Bom dia, muito bom dia a todos. Pessoal, está dormindo ainda, gente? Bom dia! Aí sim. Muito feliz nessa sexta-feira. A gente está abrindo essa audiência pública na Semana do Meio Ambiente, inclusive, para tratar de um tema que é fundamental, caríssimo para todos nós e que já vem tendo muita relevância e que ganhou muito maior importância a partir dos eventos que nosso país tem sofrido, em especial no Rio Grande do Sul, nos últimos tempos. Então, sob a proteção de Deus e agradecendo a presença de todos, declaro aberta a quarta audiência pública da Comissão de Defesa do Meio Ambiente para tratar a pauta. Emergência Climática, Projetos e Programas em Execução. Nessa senda, eu convido para fazer parte da mesa os senhores Ricardo Marcelo da Silva, gerente de Emergências Ambientais do INEA. Uma salva de palmas, por gentileza. doutor Luiz Cláudio Almeida Magalhães, presidente do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro, DRM. Uma salva de palmas. Coronel Sérgio Simões, da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Coronel Simões, salva de palmas. doutor Rogério Roux, superintendente do IBAMA. Coordenadora de tutela coletiva da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, a defensora doutora Rafaela Jarrara. O senhor Manuel Vieira Gomes Júnior, presidente do Instituto Municipal de Urbanismo, Pereira Passo e IPP. Doutor Flávio Vilela Armédio, presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB-RJ, meu companheiro calzídico. Cadê? O lugar está reservado. Pelo CREA, a engenheira civil Micaela Pachão, aqui presente. Uma salva de palmas. Senhora Gabriela Gomes, vice-presidente do CRB02. E a doutora Marcela Abla, presidente do IAB-RJ, arquiteta. Antes de fazer as minhas considerações, eu gostaria que quem queira fazer uso da palavra, que se inscreva junto aos membros da comissão, para que a gente possa organizar o tempo depois dos expositores da mesa, de três minutos para cada convidado. Pode ser? Combinado? Sim. Então, maravilha. E começando aqui a nossa audiência pública, passar a palavra ao... Cadê o representante do INEA? Bom, então vamos passar primeiro a exposição da Secretaria de Saúde do Estado do Rio. E depois a gente aguarda a resposta do INEA. Afinal, o ponto focal aqui da audiência pública é justamente a preparação que o Estado do Rio de Janeiro e seus órgãos públicos, portanto, devem fazer. Face a essas emergências climáticas, se faz imperiosa a presença do INEA e também da Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade. Mas, dando seguimento à audiência pública, vamos começar, então, pela Secretaria de Estado de Saúde. O deputado, o senhor disse três minutos de apresentação? Para os convidados que querem fazer uso da palavra, os questionamentos, opiniões, críticas e afins. Para a vossa excelência ter um tempo que achar razoável e necessário. Tá bom. Muitíssimo obrigado. Bom dia a todos. Eu trago aqui uma saudação da nossa Secretária de Saúde, doutora Cláudia Mello, que está cumprindo agendas fora aqui da cidade do Rio de Janeiro, agendas de visita à unidade de saúde. Eu estou aqui acompanhado pelas pessoas por ela designadas para cuidar desse tema, no âmbito da Secretaria. Aqui está a doutora Silvia, da área da vigilância, que é uma área preponderante nesse tema, a doutora Cristina e meu colega do Corpo de Bombeiros, Coronel Reis, que está ali pilotando a mídia. Reis, a gente pode fazer a projeção para facilitar? Deputado, em relação à saúde, tem um aspecto, uma medida estruturante, que eu julgo relevante trazer aqui. Aquela tela não, né, Reis? Mas, tá, que é o seguinte, de dois anos para cá, a Secretaria de Saúde experimentou um avanço muito significativo com a mudança da sua sede ali para o Rio Cumprido, para uma estrutura composta por quatro prédios, quatro blocos, que foi capaz de receber todos os segmentos da Secretaria de Saúde. E aí, dentro desse modelo, desse espaço que foi criado, foi implantado um centro, o que a gente chama de centro de inteligência em saúde. Então, a gente tem 24 horas, nas 24 horas do dia, um acompanhamento para e passo de todos os eventos que ocorrem no Estado. Então, a gente vai desde a central estadual de regulação, que tem um papel muito relevante, porque é esse segmento que cuida da disponibilidade de leitos nos hospitais. Então, se a gente pensar em um evento climático severo, e isso já ocorreu por algumas vezes, a necessidade desse centro de regulação identificar para onde pode ser levado os pacientes internados em unidades de saúde nos municípios diversos, que ficam, de alguma maneira, com a sua atividade comprometida. Então, o centro estadual de regulação é uma estrutura muito importante. O centro de informações estratégicas de vigilância em saúde, que é um local onde a gente faz o monitoramento a tempo e a hora. A Defesa Civil Estadual, a Secretaria de Defesa Civil, dispõe de um centro de monitoramento e alerta para desastres naturais. Isso é um conjunto de equipamentos e de estruturas que interagem, que nos permitem prever a chegada de chuvas e a quantidade de chuvas. Os sistemas, estou falando de alertas, instalados aqui pelo governo do Estado em Guaratiba e em Macaé, que fazem uma cobertura de todo o território. Os radares aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro, recentemente, foram modernizados e também dão uma cobertura ampla, segura. Petrópolis está avançando também para um modelo de equipamento que dá uma previsão mais segura, pela característica das formações dos eventos naquela região serrana. Então, esse centro de informações estratégicas dispõe de uma capacidade tecnológica grande, instalada, e nós acompanhamos, junto com a Defesa Civil, todas as previsões dos eventos climáticos. Isso nos possibilita colocar em prática o nosso plano macro, um plano de contingências que integra o plano da Defesa Civil Estadual, o plano de contingências da Secretaria de Saúde, ele é um plano complementar para as ações diversas que a Defesa Civil do Estado aponta como necessárias. Além disso, dessa capacidade tecnológica instalada, houve um avanço também muito significativo na Secretaria de Saúde, que foi a assunção do Serviço de Atendimento Móvel Médico de Urgência, o SAMU, é hoje operado pela Secretaria de Saúde, e com uma capacidade muito grande. Nós estamos hoje com 70 ambulâncias e 30 motocicletas. E quantas bases foram ampliadas nos últimos tempos? Porque o SAMU se descentralizou bastante, fez várias bases avançadas. Eu trago um número não preciso, mas estimado, da ordem de 40 bases, que realmente foram ao encontro das necessidades. porque, anteriormente, esse serviço era operado pelo Corpo de Bombeiros, nas suas unidades tradicionais. E quando, com essa possibilidade de ser operado pela saúde, foi feito um mapeamento visando atender o menor tempo de resposta. o número estimado é dessa ordem, de 40 bases descentralizadas em toda a cidade. O SAMU, e aí, deputado, tem uma peculiaridade, porque o SAMU é um programa do governo federal cuja competência para a operação é dos municípios. Por uma circunstância, aqui na cidade do Rio de Janeiro, o município nunca assumiu essa responsabilidade. Sempre foi uma competência do Estado. E aí, qual é a característica, qual foi o tratamento que nós demos? Embora a área de atuação dos SAMUs se restrinja ao território do município onde ele atende, aqui na capital nós definimos que nós vamos atender nos eventos extremos, nas emergências, nós vamos apoiar no que for necessário outros municípios. Já fizemos isso no ano de 2022, no município de Petrópolis, foi o evento de maior significação nesses últimos tempos. com o SAMU e descobrimos uma coisa interessante, que é o seguinte. Havia muitos pontos dentro das comunidades em que o socorro médico não conseguia chegar com as ambulâncias tradicionais. Então, o serviço de motocicletas conseguiu acessar nesses pontos mais remotos e fazer o atendimento e entender quais eram as necessidades. E foi um serviço de grande relevância que confirmou o que a gente imaginava na teoria da importância desse atendimento. Além disso, houve um avanço muito significativo no serviço de transporte inter-hospitalar. Esse era um serviço muito restrito, com uma estrutura de recursos humanos e de equipamentos muito pequena, que foi grandemente aumentado. Hoje, a Secretaria dispõe de 70 ambulâncias para transporte inter-hospitalar. E isso também tem uma importância muito grande no atendimento às emergências climáticas. Porque, imaginem, não é raro que as unidades de saúde locais, as unidades de saúde municipais, sejam afetadas de tal forma que percam a sua capacidade de operação ou indiquem a necessidade de remoção de pacientes internados naquelas unidades para outras unidades. Então, aí eu volto a falar sobre a Central Estadual de Regulação, que tem um papel preponderante para definir quais são os leitos disponíveis, quais as especialidades necessárias para cuidar desses pacientes, mas também a importância desse serviço com essas ambulâncias tripuladas por médicos, que serão capazes de se deslocar para qualquer ponto do território do Estado e fazer esse transporte inter-hospitalar. Talvez dois anos, Silvia, que nós tivemos problema no Hospital Ricardo Cruz, lá em Nova Iguaçu. houve um evento atípico fora de época e um vento muito forte, um corredor de vento, destelhou grande parte do hospital e nós tivemos uma pronta resposta, justo porque nós fomos capazes de mobilizar, em tempo real, 15 ambulâncias para esse serviço de retirada dos pacientes. Além disso, a saúde colocou em funcionamento um serviço de transporte aeromédico. No primeiro momento, é uma aeronave da Secretaria de Saúde e ela opera fazendo duas coisas distintas, a captação de órgãos e o transporte neonatal, que também é um serviço muito relevante em situações extremas. Agora, no segundo semestre, nós estamos recebendo uma segunda aeronave que vai ser tripulada para fazer o serviço aeromédico de atendimento em vias públicas, inclusive. Então, nesse primeiro ponto, deputados e senhoras e senhores, eu chamo a atenção para essas medidas estruturais que deram uma capacidade de resposta à Secretaria de Saúde, diferenciada dos últimos anos. Depois disso, nós temos uma, como eu disse e repito, um plano abrangente que atende às diretrizes que nos foram passadas pela Secretaria de Estado de Defesa Civil, que é o nosso plano complementar de resposta aos desastres. E ali, nós mapeamos todos os segmentos, todos os setores da Secretaria de Saúde com as suas atribuições específicas. Esse plano está disponível, disponível, Silvia, na internet, na página da Secretaria Estadual de Saúde, para quem quiser, para quem tiver interesse. Esse é o plano macro das atribuições todas que nos competem. Além disso, nós, a partir desse plano macro, nós elaboramos um plano objetivo, um plano específico de ações de resposta. E, para isso, nós definimos três cenários pontuais. O primeiro cenário que nós previmos é aquele de colapso físico ou assistencial da unidade de saúde municipal. Então, nesse caso, nós somos capazes de, num espaço de duas horas, ter, para pronto emprego, para pronto deslocamento, um médico e um enfermeiro. E já fizemos isso recentemente, na última chuva que houve, ainda esse ano, abril, março, abril, março para abril, nós mandamos dez equipes compostas por médicos e enfermeiros para os diferentes municípios que foram afetados pelas chuvas, com o objetivo de atuar na coordenação das ações de saúde. Parte dos municípios ainda tem alguma dificuldade nesse aspecto e essa presença desses grupos que nós temos feito cursos... Esse seria um questionamento, coronel, desculpe interromper, mas que eu entenderia como fundamental não só a participação dos municípios na elaboração desse plano de resposta, a Secretaria de Estado de Saúde vetorizando isso para os outros entes, mas mais do que isso, eles estão cientes desse plano de resposta, eles estão cientes do papel deles dentro dessa engrenagem, dessa engenharia de resposta? Esse é um trabalho que a gente vem fazendo ao longo do tempo, mas, assim, eu posso lhe assegurar que todos os municípios têm uma interlocução permanente. Silvia, por favor. Tem um segmento da Secretaria, deputado, que é a área de vigilância, é uma subsecretaria de vigilância com as suas superintendências, que tem uma interlocução permanente com os municípios, porque, nesses eventos extremos, é esse segmento que é o primeiro a ser acionado e dar início a esses procedimentos que precisam ser levados a efeito. Eu vou passar a palavra para a doutora Silvia, mas, antes, Silvia, só para já deixar a bola redonda para você, eu quero falar... Eu vou fornecer um microfone para a doutora Silvia para estar maravilhoso, para poder gravar a banhata e também para a TV transmitida. Quero só concluir aqui os outros cenários que nós previmos. Então, um é esse, a possibilidade de colapso físico em Petrópolis. Vivemos uma situação dessa, em 2022, Doutor Luiz Cláudio, uma grande pedra que se movimentou e ameaçava atingir uma UPA, ela teve que ser desocupada, desativada. Além disso, é muito... não é raro, eu ia dizer muito comum, mas não é verdade, mas também não é raro, situações que impliquem na perda de insumos, medicamentos e imunobiológicos, e a Secretaria tem uma pronta resposta para essa reposição. E um outro aspecto que agora o Rio Grande do Sul deixou muito visível para todos nós, que é a questão que envolve a montagem dos abrigos temporários e a dificuldade que é fazer adequadamente a gestão dos abrigos temporários. Então, a saúde também tem um protagonismo grande nesse aspecto, nas questões todas que envolvem as áreas da vigilância, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância ambiental, o atendimento psicossocial. E, além disso, voltando ao Rio Grande do Sul, nós vimos dessa feita o cuidado necessário que precisa ser estendido para os animais domésticos. Então, nós vimos lá a montagem de abrigos temporários, a Secretaria de Saúde tem na sua estrutura uma subsecretaria de proteção dos animais, e eu lhe confesso que nós, nesse ponto, nós ainda estamos trabalhando como vamos estruturar esse tipo de atendimento, entendendo que o animal doméstico faz parte das famílias, não há como desconsiderar isso. Silvia, por favor. O nosso deputado estava interessado nessa interrupção com os municípios. Doutora Silvia, também, coronel, a nível de ação mitigatória e, portanto, reativa, está muito claro que existe um protocolo, existe um planejamento e existe, obviamente, a própria empírica da Secretaria que, por si só, já estaria preparada para um cenário extremo e, vamos colocar assim, de guerra nesse aspecto, porque já é o trabalho médico, o ofício médico, a natureza dele. Mas, a nível de mudança climática tem também algo que nos preocupa, que é o efeito do calor sob a questão da saúde. Quer dizer, a gente tem maior quantidade de vetores, maior quantidade de surgimento de novas doenças, de reprodução de bactérias, de vírus, o ressurgimento, inclusive, de várias doenças até então extintas ou dormentes, digamos assim. A Secretaria tem acesso a esses estudos, dessa correlação com a AMS para fazer esse tipo de preparativo para um eventual e futuro aumento de determinadas doenças, qual a tendência dessas doenças? Já existe esse estudo? Assessoria. Alô, alô? Ali embaixo. Bom dia, bom dia a todos. Falando um pouco sobre a questão do plano de contingência, porque eu estava sem o microfone, a Secretaria tem um trabalho junto aos municípios com pontos focais das vigilâncias municipais. Então, já há alguns anos, a gente faz a orientação para que o município prepare o seu plano de contingência a partir de uma matriz básica com pontos mínimos que a gente entende que são necessários para compor um plano de contingência municipal. esse plano é enviado para a Secretaria, a nossa equipe técnica faz uma avaliação se ele está contemplando aquilo que a gente solicitou e é dado um retorno ao secretário municipal informando se o plano contemplou e, caso não tenha contemplado, quais são os itens que precisam ser revisados. Então, esse é um processo contínuo que nós temos. No site da Secretaria tem toda a parte de entrega dos planos, quais foram os municípios que entregaram e que versão do plano que foi entregue. Porque, como a gente faz essa avaliação, muitas vezes o município entrega duas, três versões a partir do que a equipe técnica sinalizou. Então, isso é possível estar público, tanto a entrega quanto a avaliação qualitativa desses planos. Com relação ao monitoramento, em relação aos eventos, como o Coronel falou, hoje a nossa capacidade operacional e tecnológica nos permite também fazer todo esse monitoramento com as ferramentas que a Defesa Civil já utiliza e alertar as vigilâncias municipais, o nosso ponto focal no município. Então, diariamente, a gente emite um alerta caso haja risco para algum município ou região, independente da tipologia. Se é uma onda de calor, a gente vai emitir um alerta com orientações para aquele local do que ele deve alertar dentro do município, para as unidades de saúde, para a organização dos seus serviços. Então, isso é feito diariamente. Para além disso, se o evento realmente acontecer, a gente faz o monitoramento das doenças através dos sistemas de notificação oficiais. se for algo relacionado à inundação, alagamento, a gente faz toda a parte de monitoramento das doenças de veiculação hídrica. Se for a questão do aumento, a possibilidade de aumento da temperatura, e aí há uma proliferação de vetores, a Secretaria também tem um plano de contingência de arboviroses. E aí a gente faz todo, contempla todas as ações que estão previstas nesse plano de contingência. Então, a gente monitora, sim, através dos sites oficiais e dos sistemas de informação oficiais, que no nosso caso é o Sistema de Informação de Agravo de Notificação Compulsória, o SINAM. Desculpe, pode explicar melhor só essa parte do SINAM? Só para deixar claro aqui para todo mundo como funciona esse processo. Quer dizer, são todos os órgãos públicos que têm que fazer, os privados também? O SINAM, o Ministério da Saúde, ele publica uma lista de doenças que são de notificação obrigatória a qualquer pessoa. Não precisa ser um serviço de saúde oficial público a ser utilizado para fazer essa notificação. O médico em seu consultório, o enfermeiro que faça um atendimento, qualquer profissional pode estar fazendo essa notificação. e aí o município introduz essa notificação no sistema. Ele coloca e aí, a partir disso, tanto a Secretaria de Estado quanto o Ministério conseguem ver aquela notificação e aquelas informações. Então, a gente consegue ter o levantamento das doenças e relacionar algum evento que teve anteriormente. Então, por exemplo, quando a gente tem um município com problemas de chuvas intensas, a gente monitora logo depois porque pode ocorrer doenças de veiculação hídrica. E a gente faz a correlação se houve um aumento em relação à série histórica passada dele. Maravilha. É um pouco isso. Não sei se ficou claro. Obrigado, doutora Silvia. Eu agradeço muito a exposição de vossa senhoria e também do coronel Simões no sentido de colocar não só prestigiar essa audiência que eu acho que é um tema que tem que ter um plano integrado entre vários órgãos, mas também de colocar essa preocupação permanente da Secretaria de Saúde, a qual eu admiro muito. Meu abraço à secretária Cláudia, uma grande guerreira, uma grande servidora desse Estado, sobretudo. E é muito importante essa minha pergunta. Para mim, é muito cara porque eu já fui secretário aqui da capital de meio ambiente de conservação e quando a gente tinha, e mesmo no Estado, várias visitas, vários problemas e desastres que a gente já teve, de Petrópolis, de Cambucia, enfim, Itaperuna, a maior dificuldade inicial não é num desastre desse fazer chegar o recurso ou fazer chegar a força de trabalho, mas é porque a cadeia de comando se perde. E quando a cadeia de comando se perde, ou você tem vários esforços sobrepostos ou você perde a noção do quente e frio desse teatro, você não sabe muito bem como funcionar. A gente vê que essa grande dificuldade é muito maior dos municípios. O Estado, quando entra num cenário desse, de fato, com a preocupação primeira de chamar-se a responsabilidade para essa cadeia de comando funcionar. E, para isso acontecer, os municípios têm que estar avisados, os agentes políticos e públicos têm que estar avisados de que a cadeia de comando vai funcionar assim e assado, o protocolo é assim. Então, é fundamental essa passagem de vocês para que a gente tenha um futuro do Rio de Janeiro mitigando esse tipo de intempéria, de desastre e aumentando a capacidade de resiliência do nosso Estado. Coronel, o senhor quer encerrar? Deputado, só para finalizar, eu deveria ter entregue para o senhor no início, desculpe, mas quero deixar com o senhor a apresentação. Então, finalizando, objetivamente, quais são as nossas ações efetivas de resposta? Monitorar em tempo real os alertas meteorológicos emitidos pelo SEMADEM em Rio de Janeiro, apoiar a coordenação das ações de saúde em nível local, o senhor pontuou com clareza no primeiro momento, o doutor Luiz Cláudio está aqui e certamente pode falar do que ele viu lá no Rio Grande do Sul, a falta de coordenação na resposta. nessas equipes que a gente manda para os locais, para os municípios, a avaliação em loco dos danos materiais e as necessidades de recursos, a pronta reposição de insumos, medicamentos e imunobiológicos e o apoio às ações de vigilância em saúde nos abrigos temporários, seja para pessoas ou para animais. Muitíssimo obrigado, deputado. Obrigado, coronel. Antes de passar a palavra ao doutor Luiz, eu quero convidar para fazer parte da mesa aqui o superintendente do Ibama, por gentileza, o senhor Rogério Rouco, uma salva de palmas. Também, desculpe, o senhor Eudes Mendes Silva do CEPAM, patente, querido. Major Eudes Mendes Silva, patente é importante, tenho que colocar aqui. Obrigado. Tudo bem? Por favor, para fazer parte da mesa do CEPAM, que é tão fundamental nas ações de fiscalização desse Estado, tem um papel preponderante, o Ibama também, que é o nosso zenit, vamos colocar assim, da política ambiental ali, que tem que ser verticalizado para os Estados e para os municípios, as políticas de orientação a nível nacional para o local, então é fundamental a presença também aqui do Ibama, a gente agradece muito, a Assembleia se honra em vaidece de estar recebendo vossas excelências. agora, para fazer uso da palavra, presidente do DRM, doutor Luz Cláudio Almeida Magalhães, que teve uma passagem bonita, e tenho certeza que o governador Cláudio Castro, que é um homem com sensibilidade, tenho certeza que deu orientação de fazer todos os esforços lá no Rio Grande do Sul, o doutor Luiz, com a sua expertise, com a expertise do DRM aqui do Estado do Rio de Janeiro, com certeza contribuiu e aprendeu muito com essa trágica, mas também uma experiência. Então, por favor, doutor Luiz. Excelentíssimo, senhor deputado Jorge Felipe Neto, presidente da Comissão de Meio Ambiente da MED, o governador Simões, amigos da mesa, público presente, público que está assistindo. Eu vou falar rapidamente do DRM, deputado, se eu me permitir, e falar das ações e vou passar também para o tema do Rio Grande do Sul, porque eu acho que a gente que está há um tempo já no órgão e viu a tragédia de Petrópolis, viu a tragédia da Costa Verde, Angra, porque não foi no ano de Petrópolis, somente Petrópolis. Um mês depois teve a Ilha Grande, Mangaracheva, Paraty, esse ano, Bracuí. Então, a gente vive numa... no período de contingência nossa, sempre acontecendo isso. Eu até comentei no Sul, invertendo um pouco só o comentário, que eu, por exemplo, não tiro férias no final do ano. Eu só tiro férias quando não chove, porque não tem condição de você sair do nosso Estado no período de contingência. e a importância do período de contingência que o nosso governador, junto com a LERJ aqui, com os órgãos que estão subordinados, a Defesa Civil, a Colônia Leandro, a Casa Civil com o Nicola, com todo mundo, a Bel, isso é uma referência que a gente não vê em outros Estados. Bom, o DRM, ele vai fazer 50 anos no ano que vem. Ele é um órgão de referência geológica no Brasil. Ele é mineral, Departamento de Recursos Minerais, tem um serviço geológico dentro dele, que, a partir de 2011, quando teve, 10-11, teve aquele terrível desastre do Morro do Bumba, foi criado um núcleo específico dentro do DRM para desastre, chamado NAD. O NAD, ele cuida o núcleo de análise e diagnóstico de escorregamento. Ele cuida especificamente de desastre e de escorregamento. o desastre e de escorregamento, ele tem duas faces. Ele tem o remanescente, que é o que, geralmente, a gente está trabalhando muito. Puxou, viu, caiu, você faz um diagnóstico de remanescência ou residual. Até o pessoal do Rio Grande do Sul, eles não trabalham muito com essa forma de remanescente, trabalham como residual. E você tem o sistema de mapeamento geológico, que, depois de 12 anos, e, graças a isso, eu faço aqui, deputado, as devidas venhas e os salves ao nosso governador e à equipe dele, colocando a LERJ junto. Nós estamos fazendo, terminando agora, em julho, o mapeamento de risco geológico de Petrópolis. Para quem não sabe, Petrópolis é a cidade mais perigosa do Brasil. Ela foi colocada como a cidade no topo da lista como a mais perigosa para ter problemas geológicos. Então, Petrópolis, se fosse ter que fazer alguma coisa, teria que tirar Petrópolis todo mundo de lá e levar para outro lugar. Como? Não tem como você ter que conviver com o risco. Então, a gente conseguiu um esforço grande. O deputado, como ninguém sabe disso, o Rio de Janeiro passa por um período de saneamento financeiro, de rescalonamento financeiro. Nós conseguimos recursos, fizemos uma grande licitação pesada e a gente termina agora final de julho entregando o mapeamento da cidade. E esse mapeamento, deputado, é um mapeamento preventivo onde ele abrange várias áreas. Ele ajuda a saúde, ajuda a habitação, mobilidade urbana, reurbanização, plano diretor da cidade. Porque foi como o Coronel Simões diz, numa situação de catástrofe, aconteceu, as pessoas têm que sair de um lugar e ir para outro. De repente, você vai para um outro lugar que, se não foi mapeado, aquele lugar pode ser um lugar que vai cair também. Então, esse trabalho de mapeamento, ele diz, inclusive, as rotas de fugas, e isso que a gente está trabalhando nesse mapeamento. O mapeamento de petróleo, a gente já tem um estudo, como eu sempre digo, eu fiquei fora esses 20 dias, voltei quarta-feira agora e conversando com o secretário da Casa Civil, a gente vai estar colocando no ano que vem dentro do financeiro para trabalhar o mapeamento das outras cidades mais suscetíveis. Você pega Petrópolis, você pega Teresópolis, Nova Friburgo, e você vai pegando o entorno todo. O Rio de Janeiro é uma área geológica muito sensível, muito sensível. A gente tem um solo muito complicado aqui. Ilha Grande, quem vê aquela exuberância, Ilha Grande, Itaguaçu, acho que é Itaguaçu mesmo, que morreram três caissaras, ninguém tinha mexido na floresta, na mata que estava atrás da casa deles. A mata desceu, matou as três famílias, porque o solo é muito fraco. É pedra, sedimento e árvore. Com 20, 30 anos, a água tirando o solo, a mata vai cair. E rocha cristalina, seccionada embaixo. Exatamente. Não tem... É aquela pedra linda, a gente olha, a Ilha Grande é maravilhosa, a Ilha Grande é uma... Eles convivem com o risco. Quem mora na Ilha Grande convive com o risco. E aí o Estado do Rio de Janeiro, eu falei no Rio Grande do Sul agora, o Estado do Rio de Janeiro é referência. Com todos os problemas que tem que ainda ajustar, nós somos referências. Então, as pessoas, eu falo sempre, conversando, eu conversei com o governador do Rio Grande do Sul, nós atendemos, deputado, oito cidades do Rio Grande do Sul. Nós fomos o órgão, o órgão da federação que mais atuou fisicamente no Rio Grande do Sul, geologicamente, foi o nosso departamento, foi o Estado do Rio de Janeiro. A gente tinha lá empresas particulares, a Vale do Rio Doce e tal, mas aí, a particular, ela foi lá fazer o trabalho dela, mas agora, institucionalmente, nós atendemos oito cidades no Rio Grande do Sul. E continuamos a receber demanda, já recebi demanda também de órgãos particulares que estão pedindo ao governador. Então, o DRM, a gente atua muito em conjunto com a Defesa Civil, com a Secretaria de Saúde, o Simões, a gente está sempre falando com a Secretária, com a Casa Civil, são demandas recorrentes o ano todo. Não é só no período de chuva, eu recebo toda semana, eu recebo ofício de algum município, porque eu, eu não tinha essa impressão, eu estou no órgão há três anos e meio, eu não sou geólogo, eu tenho um órgão de geologia e geografia, que são os meus servidores, eu sou advogado e com especialização em gestão pública. Então, eu estou lá para fazer o órgão andar. Nós temos problemas geológicos um ano inteiro, um ano inteiro e tem deslizamento no Rio de Janeiro. Na época da chuva e depois da chuva. O sol é muito fraco, deputado. Então, isso vai, o solo seca, o solo expande, o solo cai, o solo causa algum tipo de consequência, seja em vias, seja em situações de casas, e a gente está sempre atuando, sempre fazendo um auge. Então, a gente tem que agradecer muito ao governador e à equipe dele por estar dando condições de a gente atuar. Vi isso no Rio Grande do Sul. Vou entrar agora aqui, rapidamente, eu mostrei para o deputado aqui, e, deputado, a gente vai estar terminando um trabalho que, inclusive, vai ser entregue na alerje aqui para o presidente Rodrigo Bacelar, e eu vou fazer chegar um especial em suas mãos desse trabalho que nós fizemos no Rio Grande do Sul. Com toda a experiência, nós tivemos 236 mortes em Petrópolis em 15 de fevereiro de 2022, 10h30 da noite. O governador estava em Barra Mansa, a gente estava em uma agenda em Barra Mansa quando teve a chuva. O governador se deslocou de helicóptero, que não é de bom tom, mas se deslocou para a região de Duque de Caxias. No dia seguinte, o nosso departamento subiu para Petrópolis, eram 5 horas da manhã, a gente conseguiu passar pela serra e chegar em Petrópolis. Foi uma situação terrível, quem vivenciou, quem viu de perto o que aconteceu no Morro da Oficina, numa coisa localizada. E o Estado conseguiu atuar. Defesa Civil, o secretário de Defesa Civil, o comandante de Corro do Bombeiro, o coronel Leandro, a Defesa Civil chegou de imediato, todos os órgãos do Estado se basearam lá em cima, e se não fosse essa ação, nós teríamos problemas seríssimos de mobilidade urbana, de atendimento, a saúde chegou junto com todas as suas situações, e eu vou pegar o gancho do coronel Simões. Eu vou fazer sempre um paralelo, porque foi isso que eu fiz no Rio Grande do Sul. As pessoas me levavam, deputado, para ir nas comunidades, explicar para a comunidade o que estava acontecendo, porque eles não queriam mais ouvir o agente público da cidade falar. Eu fui em um local chamado Galópolis, que eu tenho, não sei se alguém conhece, depois de Caxias, é um distrito que a comunidade era formada por alemães e italianos. Parte dela é italiana, as pessoas com situação financeira boa, e eles não estavam mais acreditando no que a Prefeitura de Caxias do Sul informava, que estava informando corretamente. Vocês não podem voltar para casa, vocês têm que ficar fora, porque tem um local, continua chovendo. me chamaram, o prefeito me pediu, eu fui na igreja, porque quem conhece o sul, o padre fala, às vezes, eles ouvem o padre e não ouvem o prefeito, ouvem o padre e não ouvem o deputado, ouvem o padre e não ouvem o governador. Ainda bem, não é? E aí foi feito dentro da igreja, porque o pessoal já estava mais calmo com o padre falando. Eu falei por uma hora, e eles entenderam o que a Prefeitura já estava falando, só que eles não tinham o conhecimento, e eu fiz o paralelo com o Petrópolis, porque eles nunca vivenciaram o que a gente vivencia aqui. Nunca teve uma situação dessa no Rio Grande do Sul. A gente vive todo ano. Todo ano vai chover no Rio de Janeiro. Então, o que a gente faz aqui é mitigação, a palavra até que o deputado usou bem pontuada, a gente trabalha com mitigação de risco. Eles nem essa percepção existem lá. E não é culpa deles, eles não passaram por isso. Eu fiz um paralelo colocando, é mesmo que hoje caiu um meteoro no meio da cidade aqui, eles vão falar assim, prefeito, resolve, prefeito, mas nunca caiu um meteoro, como é que eu vou fazer? Mas a população vai atrás do seu, de quem eles elegeram. Funciona desse jeito. Então, a gente fez um trabalho lá, eu fui em Nova Petrópolis, fez a mesma coisa, mas a gente fez um trabalho, inclusive, institucional. Eu lembro, deputado, que o dia que o governador me ligou, eu estava subindo para a minha esposa para passar um final de semana em Petrópolis, e o governador me ligou e o prefeito Bento Gonçalves ia me acionar. O prefeito Bento Gonçalves montou uma situação de guerra. Você chegava numa área lá, tinha corpo de bombeiro do Brasil inteiro, saia uma equipe do Alagoas, chegava do AAC, saia do AAC, chegava de Brasília com a equipe de cães, e o único órgão geológico, eu queria frisar bem aqui, o único órgão especialista com expertise em geologia e escorregamento do Brasil que estava lá, era o Departamento do Rio de Janeiro. Todas as outras pessoas que estavam com geologia eram de empresas, que fizeram excelente trabalho e continuam fazendo, mas o governador do Estado do Rio com a sensibilidade dele, ele deu a missão e a gente cumpre. Então, nós fomos com uma equipe, nós chegamos lá com 13 geólogos que chegou, a equipe chegou ontem, finalizou ontem a chegada deles, com perspectiva de retorno. Então, eu gosto de deixar isso bem claro, porque, além dos problemas que nós temos aqui, hoje nós trabalhamos, deputado, com referência no Brasil, nós fomos acionados pelo governador de Alagoas, nós fomos tratados aqui em casa da Braskem. Eles procuram o Rio de Janeiro, eu fiquei dez dias lá dando apoio técnico, dentro daquela situação, que é uma situação muito complicada, município, com Estado, a gente foi fazer isso e agora no Rio Grande do Sul. Então, o que eu vi lá, e a gente pode botar um paralelo, é a nossa preparação, e não falo que é por culpa deles, a gente tem que tomar, eu tomo muito cuidado com isso, mas o Estado do Rio de Janeiro, com todos os problemas, é o Estado que melhor se prepara para as crises geológicas que acabam caminhando junto com a climática. Nós temos uma defesa civil altamente especializada, o que não tem no Rio Grande do Sul, estava conversando com o Simões ali, logo que a gente chegou, eles trabalham muito lá, eles vão rever isso, eles trabalham muito lá com defesa civil e não bombeiro militar, com bombeiro civil. Então, em cada cidade existe um grupamento de bombeiros civis que fazem um trabalho maravilhoso, mas não é da mesma expertise que um bombeiro militar que a gente vê aqui no Rio de Janeiro, preparado, equipe treinada, equipe que a defesa civil manda fazer cursos, que se capacita, que tem equipamento, isso deve ao governo do Estado que coloca o dinheiro e apresenta. Eles não têm um plano de contingência. Eu fui fazer parte, a pedido do prefeito de Caxias, para fazer parte do gabinete de crise. Eu falei, gente, vocês têm que montar um gabinete de crise. Aqui no Rio de Janeiro, para quem não sabe, existe um plano de contingência, que ele vai de 1º de dezembro a 31 de março, isso já está alinhado. Quando chega, a partir de julho, agosto, a gente já se reúne, já coloca quais são as situações que podem acontecer lá na frente, já nos preparamos, é estartado o que cada órgão precisa para ficar preparado. Isso vai dar certeza? Não dá certeza de nada. Quando a meteorologia, o IMEP, diz que vai chover 50 milímetros, vai chover 80. Falei com o Simões ali, a gente não tem a precisão de 100% do que vai acontecer de chuva. Mas nós, no Estado do Rio, não estamos preparados. Quando chega de 1º de dezembro, a gente sempre se prepara antes. quem estarta o grupo é o governador. Se você não tem ciência disso, alguém não tem, é o governador que coloca no grupo e já convoca todo mundo para a primeira reunião. Então, o Estado do Rio de Janeiro, e eu fui passando isso para o Rio Grande do Sul, eles me perguntando como é que funcionava aqui. Falei, quem comanda o grupo é o governador. Entendeu, deputado? O governador, ele manda, duas horas da manhã que seja, ele manda mensagem convocando todo mundo para encontrar no CICC, seis horas da manhã, sete horas da manhã, para resolver as situações do Estado. No Rio Grande do Sul não aconteceu isso. E eu vi coisas lá que eu não vi aqui. Eu vi cidades que a água subiu seis metros acima do nível do rio e dois metros e meio dentro da cidade. Então, você subiu seis metros acima do leito, eu mostrei uma foto para o deputado, e dois metros e meio na cidade de Três Coroas. Um barro inteiro do lado do rio, a água entrou naquela parede, arrancou tudo e saiu na outra parede. Mas, assim, não foi uma casa, não. Foram dezenas de casas. Problema de logística de saúde. Quando a gente vê a nossa saúde aqui com a secretária Cláudia, com a equipe que tem, lá foi um problema seríssimo, porque eles ficavam no meio de um turbilhão, não vivenciaram isso, eles não tinham, como o deputado falou, não tinham uma cabeça que pudesse fazer a coordenação até do recebimento de doações. Teve uma reunião lá que eles estavam com o problema de fazer a distribuição de medicamentos, porque tinham medicamentos que eram controlados, que as pessoas estavam pegando e quem estava distribuindo não estava conseguindo controlar. Tiveram que parar essa logística, rearrumar a logística no meio do caos. A pior situação que tem é você arrumar a logística ou no meio do caos. O caos instalado, você tem que... Todo mundo sai correndo para tudo quanto é lugar. Eu, como fui militar das Forças Armadas, a gente falava muito o seguinte, deu um problema, você tem que parar, sentar, organizar e definir a situação. Você tem que definir. Lá, como eles não estavam acostumados e não estão acostumados e vão ter que começar a se acostumar, você tem que parar, montar um gabinete e distribuir as missões. É o que acontece no nosso Estado aqui. Então, geologicamente, acontece isso, os órgãos se falam, a gente fala muito aqui, a vantagem do Rio de Janeiro, eu vou falar no nosso caso, todos os órgãos se falam. A Defesa Civil fala com a Saúde, que fala com a CD, que é onde o meu departamento está vinculado, mas hoje eu acabo falando mais com a Casa Civil, que a gente tem uma proximidade maior, porque as demandas chegam lá e repassam para mim, os órgãos se falam. No Rio Grande do Sul, que eu estou colocando como parâmetro aqui, eles tiveram um problema seríssimo, mas que já estão se ajustando quanto a isso. Não tem órgão geológico lá, o governador, inclusive, deve fazer um contato com o governador nosso do Rio de Janeiro, ele tem a intenção de montar algo parecido com o que a autarquia do Rio de Janeiro tem, que é um serviço especializado geologicamente. Porque, quando você atua geologicamente, aí eu vou entrar na área, deputado aqui, um pouquinho da saúde e do meio ambiente. Quando acontece uma situação dessa, o psicológico da pessoa fica totalmente avalado, você vê pessoas que ficam arrasadas. E eu falei muito com eles sobre a memória afetiva da pessoa, no Rio Grande do Sul, eles têm aquelas senhoras que chamam de nono e nona, são bisavós, avós, que estão há 130 anos, a família morando na determinada área, que cultiva ali a sua uva, vinícolas pequenas. Como é que você tira aquela pessoa de lá? A pessoa não sai. A pessoa não sai. Não, eu vou ficar, porque eu moro aqui, meu bisavô morava, meu avô morava, eu estou morando, meu filho vai morar, a casa está caindo, vai acontecer um desastre e ninguém consegue tirar a pessoa. Eles vão ter que conviver com isso. O emocional deles está profundamente abalado. E agora, para finalizar, deputado, o senhor fica à vontade se quiser mais alguma informação. Esse período que está chegando agora, a chuva está parando no ano sul, porque o período de chuva começa em setembro para eles. Não está no período de chuva. o que aconteceu agora foi uma mudança climática, que aí entra na seara aqui de meio ambiente, do clima que o deputado é o presidente, dos ventos que vieram da região norte, do vento que soprou do mar para dentro do Rio Grande do Sul, não deixando a água do Guaíba escoar, a água estava voltando. Então, por que a água não estava abaixando? Parou de chover, mas a água não abaixa, porque a água não conseguia escoar. só tem uma saída no Rio Grande do Sul. A água desce no Guaíba, cai na Lagoa dos Pátios e só tem uma boca de saída no Rio Grande do Sul, tem 73, 733 quilômetros. A gente acha que é muito, mas é pouco. Todos os rios, eles desembocam num lugar. O vento soprando do mar para a terra, ele não deixa a água ir. A água está, em vez de ela, ela está voltando para dentro da cidade. voltando para dentro da cidade, vai continuar anagada a situação toda ali. Então, a gente fez esse trabalho lá. É um trabalho que a gente foi demandado e ontem o secretário de governo, de Bento Gonçal, fez contato comigo, que vai precisar do retorno da gente, porque com a água que abaixou, parou de chover, o solo vai secar, o sol lá, vai ter a previsão ontem, vai ter 5 graus acima da temperatura normal para aquela região, o solo vai secar, o solo de lá é um solo ruim, como é o nosso aqui, a tendência é o solo de enlatar, quem é mais especialista sabe aí o que eu estou falando, o solo vai de enlatar, vai ficar fragmentado e o solo vai cair, vai colapsar, vai começar a ter muito mais problemas geológicos agora do que teve com a chuva que caiu. Quando a chuva caiu, você tem pontual, caiu, você tem que ir lá e atender. Agora você tem outros problemas que vão surgir. Então a gente ficou, foi uma honra para mim ter ido, eu falando com o Simões, é uma situação que a gente não esquece, de ver o que aconteceu ali, ver escorregamentos enormes de um quilômetro que desci do alto de uma montanha, arrancou pedaço da pista, desceu vales enormes de vinícolas e parou do outro lado. Rios mudaram de cursos, vários rios, o curso era do lado esquerdo, passou para o lado direito, a água mudou totalmente o curso do rio, a tromba d'água, a quantidade de chuva e a gente pôde ajudar um pouquinho, a gente pôde ajudar com essa expertise, a gente, existe um ditado, você aprende ou na dor ou no amor. E eles vão ter que aprender um pouco na dor lá embaixo, porque eles não estavam preparados e, como disse o prefeito de Caxias do Sul, vai ser o novo normal, vai ser o novo normal para eles. Então, eu não sei se eu, eu não quis falar muito do DRM, eu quis fazer mais esse paralelo, falei do mapeamento, tá, deputado, desse mapeamento geológico que é importante para a Petrópolis e que, se não fosse a sensibilidade do Estado de entender da LERJ aqui, que eu vim na LERJ conversar também dessa liberação, da gente poder hoje ser, com muito orgulho, ser um órgão de referência geológico no Brasil. O meu secretário, meu diretor de mineração chegou aqui fora também para poder acompanhar e a gente está, deputado, à disposição, à disposição de qualquer ente, que seja, qualquer órgão que não seja governamental para que quiser conhecer o DRM, quiser solicitar alguma coisa, a gente está sempre atendendo a melhor forma possível. Obrigado, doutor Luiz. Primeiro, me cabe aqui fazer, não só lhe parabenizar pela fala, pelo seu esforço pessoal de mais de três anos à frente do DRM, mas principalmente por reavivar um órgão que, cá para nós aqui, e a verdade tem que ser dita, estava morto. Estava morto. Não se produzia política pública, nem pensamento, ali no DRM, antes da vossa chegada, o que é muito feliz a gente estar voltando à normalidade institucional no Rio de Janeiro, porque não foi o que aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Tem uma frase que, se você está tendo muito esforço para sobreviver, provavelmente você não está tendo tempo para viver. Então, é mais ou menos o que acontece com os estados que efetivamente arrecado e sustento, arrecado ICMS e sustentam a União Federal e grande parte dos estados brasileiros, todos eles, Suíço 10, 100% endividados, com dificuldade de manipular o seu déficit fiscal, e com isso, obviamente, a política de Estado fica muito prejudicada, seja na sua execução momentânea e impedindo qualquer tipo de prevenção. Então, a gente fica muito feliz do DRM não só estar voltando, mas voltou já a produzir resultados para o estado do Rio de Janeiro, para outros estados, essa grande colaboração aos nossos conterrâneos do Rio Grande do Sul, os gaúchos, mas tenho três perguntas só para a gente poder passar. E, olha, super elogio, tá, cara? Porque, de fato, acho que ninguém esperava nessa casa ver o DRM com tamanha capacidade, de fato, andando para frente como está acontecendo. mas essa demanda com relação às cidades, fazer esse plano geológico, fazer essa avaliação geológica, primeiro, tem prazo para as cidades da região serrana, qual a expectativa temporal em que isso aconteça, e se esses laudos, sejam quais forem, são divididos, compartilhados, com as academias, com as entidades de geologia, o CREA, por exemplo. Enfim, como é que é feita a disseminação dessa informação que eu acho que é importante a gente... É, olha só, deputado, então, a gente tem duas situações. O risco remanescente é quando tem um problema e você vai atuar no problema. A gente é demandado pelo município. O município nos demanda, o município, hoje em dia, demanda mais a gente do Ministério Público. Eu recebo o tempo todo, toda semana, demanda do Ministério Público que a gente verifica. O coronel Simões colocou dessa pedra que estava rolando em Petrópolis, a doutora Zilda demandou que a gente pudesse fazer um laudo da perigosidade dessa pedra rolar, que é uma pedra, assim, de duas toneladas, mas se ela descesse, com a velocidade que é descendo, ela chega lá embaixo numa... Conheço bem essas ações de serviços públicos. Dona Zilda, promoveu mais 40 contra o Estado do Rio. Pessoal, eu até falei com... Vou pegar isso só para dar uma desanuviada aqui. O promotor estava sentado, eu estava sentado ao lado do promotor na... lá no gabinete de crise em Caxias, o promotor falou assim, eu posso passar o seu telefone para o núcleo de promotor do Rio Grande do Sul? Eu falei, não. Eu falei, não. Eu falei, não. Ele falou, não, mas se você puder... Aí eu falei assim, eu falei, promotor, deixa eu falar uma coisa com o senhor, olha só, eu vou passar o telefone da doutora Zilda, lá de Petrópolis, que eu queria só passar o meu diretor de mineração, o Rodrigo Putini, que é geólogo, chegou ali para... para estar apoiando aqui também. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrija aí, porque eu não sou geólogo, mas eu aprendo todo dia com ele. Eu falei, não, você não pode passar. Não, é porque os prefeitos têm que entender. Eu falei, doutor, eu falo o seguinte, é que eu vou operar amanhã, esse era domingo. Domingo, lá era full time. Eu saí às sete horas da manhã do hotel, não tinha hora para chegar. O pessoal falou, você tomou muito vinho? Eu falei, tomei um dia que eu saí para tomar vinho, Bento Gonçalo. A cidade do vinho. Um dia à noite, hoje eu vou tomar um vinho. Não tinha como fazer. Eu falei, o seguinte, só falo com os seus colegas, eles vão no município, o município institucionalmente aciona o governo do estado, o governo do estado vai passar para ele e fala, você tem condição de atender esse estado? Porque não tem condição, porque o Ministério Público é um órgão fiscalizador e aqui a gente trabalha com a misura muito grande e eu falo sempre o seguinte, é a ordem, é a determinação do nosso governador. Tudo que eu faço um DRM, eu envio para o Ministério Público. Então, a doutora Zilda, a gente tem uma relação institucional muito boa, ela é, se eu errar aqui, eu acredito que eu não vou errar, ela é a pessoa ligada ao Ministério Público que mais entende de geologia hoje no Brasil, mesmo de Ministério Público. Ela aprendeu, ela diz mesmo que ela aprendeu isso tudo, passou a estudar com a crise de Petrópolis de 1922. Então, mas a gente tem uma relação institucional muito boa, muito boa, mas é institucional, é Ministério Público, é um órgão de executivo. Então, a gente tem que estar sempre trabalhando para e para. Então, a gente faz esse trabalho de atuação com os municípios no nosso demanda e o Ministério Público. Isso é toda semana, a gente continua enviando geógrafo para fazer laudo, o tempo todo, porque parou de chover que não tem problema. A outra é o mapeamento de risco geológico. Esse é o preventivo. A grande palavra no Brasil hoje é prevenção. Eu bati isso, isso é falado direto, porque se você previne, você diminui os problemas que possam vir. Nós conseguimos, igual eu falei, o último mapeamento que foi feito em todo o Estado, ele foi feito, demora três anos, demorou três anos de 2011 para 2013. Nós assumimos, eu assumi o DRM dia 8 de dezembro de 2020, ficamos ainda o Estado fechado. As pessoas têm que entender isso, porque o governador ficou com a mão amarrada a todos os órgãos, a LERJ ficou também, nós ficamos ainda oito a nove meses fechados cada pandemia. Nós tivemos 2021 inteirinho ainda de pandemia. Então, era todo mundo em home office, você não conseguia, o Estado, ele ficava só sobrevivendo para não deixar, igual foi feito, não atrasar. E aí, o papel da LERJ é fundamental, onde eles conseguiram que o Estado não ficasse sem dinheiro para pagar, pelo menos, o salário das pessoas. Mas nada se funcionava. 2022, no final do ano de 2021, começou a chover e não parava mais. Começou a chover, se o senhor lá, se o Mois lembra, começou a chover no noroeste do Estado. E o deputado aqui falou de Itaperuna. Itaperuna, uma situação que é na região lá de cima, é uma região complicada. porque, quando chove em Minas e não chove no Rio, Itaperuna sofre, porque o Rio Muriá enche, Itaperuna é mais baixo, enche tudo em Itaperuna, dá problema. Itaperuna, Cardoso, Moreira, e tal, e vai para a cidade do noroeste. Pegamos muita chuva. Quando chegou em fevereiro, Petrópolis. Deu uma diminuída em Petrópolis, continuamos os problemas todos, e dá grande. E foi o ano inteiro, e de lá para cá não parou de chover. Nós tivemos esse ano agora a região metropolitana do Rio de Janeiro, que foi um desastre, não é, deputado? E aqui aconteceu o que aconteceu no sul, não que a gente não tenha escoamento de água, mas a água estava voltando para dentro da Baixada Fluminense. Então, o mapeamento de risco geológico, nós conseguimos o recurso, e aí eu faço sempre as venhas do entendimento, e aí as palavras dos deputados, sempre pontuais, a gente já tem algumas oportunidades de conversar na recepção do INEA, batendo papo. O DRM, o Putini daqui que é de carreira, o DRM estava fadado a ser fechado. O DRM não existia. Quando se falava em DRM, o pessoal perguntava o que é isso. E aí, um fato curioso, eu cheguei com uma viatura, uma hora que eu assumi a presidência, que eu cheguei no órgão, eu olhei, eu tinha sido diretor de planejamento do Inmetro, e aí eu, depois estava como secretário em Volta Redonda, que é a minha família, minha esposa e meus filhos ficam em Barra Mansa, e eu fico durante a semana inteira aqui. Então, a única coisa que me cabe é trabalhar, porque já que eu fico longe da família, eu trabalho, moro em hotel e trabalho, fico a noite inteira perturbando a cabeça do diretor, mandando material para ele de madrugada. Mas é assim que funciona. Eu cheguei no DRM, eu falei assim, meu Deus do céu, o que é isso aqui? O órgão, não é, Rodrigo? Totalmente, assim, acabado. E a gente foi fazendo um trabalho, hoje eu sou figura carimbada dos meninos do carimbado da recepção, todo mundo conversa comigo, eu vou no Palácio Direto, e foi engraçado que eu cheguei com um carro, essa foi assim, foi o top 10, foi o top 10, eu cheguei com um carro todo adesivado do DRM, deputado, disse que o DRM, Departamento de Recursos Minerais, Putini lembra disso, chapa branca, parece a cor do DRM e a laranja, parece que a laranja mecânica mais berrante que aquilo não existia, eu fui barrado na porta dentro do Palácio, pois não, você é de onde? Aí o ponto de vista, não, presidente do DRM, presidente de onde? O que é isso? Aí eu tive que se educar, meu amigo, você não está vendo que é um órgão do Estado? Lê aí, chapa branca, é o nível que chegou e o deputado colocou pontualmente, o DRM, ninguém falava no DRM, ninguém sabia o que era o DRM mais, então a gente fez um trabalho de reposicionamento do DRM dentro de uma estrutura de governo, de você chegar aí, conversando com cada secretário, hoje, graças a Deus, eu consigo, eu consigo falar com todos os secretários, vou toda semana, duas vezes por semana no Palácio, venho a Lerja aqui conversar com todo mundo e a gente tem a satisfação de ver, e aí, deputado, eu me coloco à disposição, se o senhor quiser colocar a gente na sua comissão permanente, eu, toda vez que for convidado, eu, como presidente, virei, vai me é uma honra ser convidado, possa ser nessa para estar aqui, para poder estar falando, porque a gente veste a camisa e veste a camisa de um governo que apoia as nossas demandas. Então, nós fizemos, conseguimos o recurso do mapeamento, foi uma licitação pesada, aqui, com certeza, tem pessoas que entendem de licitação aqui, fora o nosso deputado, o Simões, também tem, outros aqui da mesa entendem, mas fizemos uma licitação muito pesada, que é a licitação de técnica e preço, é uma licitação complicada, é uma licitação que tem vários parâmetros, demorou 10 meses para a licitação terminar. Recurso volta, vai, volta, empugna, bota edital de novo, abre prazo para edital, prazo de recurso, depois de 10 meses, a gente terminou a licitação e fez, está fazendo Petrópolis. E qual é a proposta? Eu estive quarta-feira com o Nicol, mas eu estou preparando para onde que nós vamos colocar dentro do orçamento para que nós possamos fazer o mapeamento e aí vai ter um estudo, que eu já estou fazendo esse estudo, das prioridades, não prioridades, porque uma cidade é mais importante que a outra. A prioridade geológica, quais são as de altíssimo risco, alto risco, médio risco e baixo risco. Região serrana, é altíssimo risco. Teresópolis, é uma bomba-relógio. Nova Friburgo, complicadíssima. Cidades do entorno, muito complicadas. Então, o projeto, para o ano que vem, a gente estar fazendo, a gente vai ter que colocar no orçamento, já está vendo isso, para a gente fazer o mapeamento de risco geológico de todas as cidades do Rio de Janeiro, menos do município do Rio, que o Rio de Janeiro tem a GeoRio, órgão próprio, eles cuidam do quintal aqui deles, a gente cuida do nosso. Então, aí Petrópolis já não entra, porque nós já estamos fazendo pontualmente Petrópolis, porque, como eu consegui um recurso mínimo, eu tive que atacar a cidade mais perigosa do Brasil. Infelizmente, nós temos esse título, Rio de Janeiro, o primeiro colocado, a cidade mais perigosa do Brasil, a gente queria ser a última, mas nós somos a primeira, que é Petrópolis. Então, isso está dentro do planejamento, deputado, de fazer o mapeamento de risco geológico, já conversei com o Luan também, com o Douglas Ruas, eles sabem da necessidade, porque, quando você faz o mapeamento, você diminui muito obras, porque você direciona vários caminhos que você tem que tomar. Mobilidade humana, isso ajuda o ITERG, na hora do ITERG, fazer a construção de casas populares em determinada área, não pode. Então, o mapeamento é muito importante, o governo está sensível, o Nicola, quarta-feira já, tanto é que o Nicola falou assim, você vai, falou, Magal, vá você, eu já tinha me comprometido a via, não precisa falar não que eu já estou indo, o deputado convocou, a gente está lá. Então, o mapeamento de risco geológico já está na pauta, está, deputado, só que não sai de um dia para o outro, tem que ter um processo licitatório, entendeu? Então, as pessoas têm que entender que, às vezes, o nosso tempo, não é o tempo da administração, se a gente faz também de qualquer forma, a improbidade administrativa fica andando do meu lado, aí o Ministério Público é parceiro meu, passa a ser o que vai me dar uma ceifada na cabeça. Muito obrigado, doutor Luiz. Enfim, meu mandato é muito marcado pela defesa da cidade do Rio de Janeiro, onde eu tenho, por três vezes, tive a grande maioria dos meus votos, mas justamente eu não perguntei do Rio de Janeiro justamente por essa deferência própria de ao Rio, enfim, é uma estrutura que eu conheço, já sei que tem esse mapeamento geológico aqui na capital, mas eu queria só aproveitar essa fala diante, eu gravei um vídeo ontem falando dele, mas vou fazer isso de público aqui nessa audiência pública, graças ao trabalho do hoje vereador e então prefeito César Maia, três vezes prefeito dessa cidade, que as pessoas, a gente teve algumas marcas de alguns governantes, do Marcelo Lencar, quanto prefeito foi o saneamento básico, sobretudo na Zona Oeste, grandes obras de infraestrutura, e do César, com certeza a grande marca foi o Favela Bairro, que muita gente acha que se trata da estruturação urbana só a meima, não, o trabalho mais bonito do Favela Bairro, com certeza, foi a estabilização dos terrenos, a contenção de encostas na cidade do Rio de Janeiro, lembro que eu pequeno, cara, toda vez que chovia, caía algum lugar da Tijuca, era o turano de um lado, formiga do outro, toda vez chovia, não importasse o quanto, até a entrada do César Maia. Então, vou ficar aqui minha homenagem a esse grande homem, pública, do jeito que deve ser, ao vereador César Maia, que é merecedor de todos os nossos elogios e nossas congratulações pelo seu serviço à cidade e a esse país. Mas, parabéns, doutor Luiz, passando agora a palavra ao nobre superintendente aqui do IBAMA, doutor Rogério, que muito nos alegra aqui a presença, obrigado pela vossa presença. A avisar que falei com o presidente do INEA, tá, Guerra? O representante do INEA está chegando em cerca de 20 minutos. E, doutor Rogério, é sabido que o IBAMA, tal qual o Estado é para os municípios, esse Zenit, essa ponta de pirâmide para a veiculação das políticas públicas, para a orientação, para o planejamento e para, eventualmente, suprir essa cadeia de comando, o IBAMA é com relação aos Estados. Portanto, é esse grande motor pensante que a gente tem da área ambiental do país. Eu gostaria que vossa excelência falasse um pouco dos protocolos, dos planos que o IBAMA tem, como é que isso é difundido aos Estados e aos municípios, o que a gente pode esperar dos próximos tempos para o Estado do Rio de Janeiro a nível de mudança climática, quais as preparações que o Rio de Janeiro já fez ou deveria ter feito até o momento e pode fazer em um futuro próximo. Por favor. Obrigado. deputado Jorge Felipe Neto, uma satisfação estar aqui nessa audiência pública, cumprimento vossa excelência, todos os membros da mesa, os membros desse plenário e parabenizo essa iniciativa. Antes de começar a falar também, gostaria de cumprimentar alguns amigos de longa data e de atuação nas pautas ambientais, seu assessor, Guerra Sardo, Jorge Antônio, Verônica da Mata, Adriana Bocaiúva, presidente do comitê da Baía de Guanabara, enfim, e demais colegas presentes aqui. Bom, o IBAMA completou esse ano 35 anos de existência. É um órgão criado na conjuntura de uma das emergências ambientais que a gente tem enfrentado aí também todo ano, além das enchentes, que são as grandes queimadas. o ano de 1988 foi marcado pela ocorrência de incêndios florestais por todos os biomas brasileiros, afetando gravemente um grande patrimônio brasileiro, que é a sua diversidade biológica, e a instituição existente à época, que era o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, o IBDF, expressamente não estava preparado para lidar com esse tipo de ocorrência. Então, acabou que, a partir dessa emergência, foi tomada a iniciativa que redundou, resultou na criação em 1989 do IBAMA. Pouco antes, também foi criado um dos principais serviços do órgão. Eu estava, cheguei um pouco depois do início aqui da audiência, que eu estava dando posse à nossa nova equipe do Previo Fogo, que todo mês de junho a gente contrata uma equipe que trabalha por seis meses, especialmente na prevenção e no combate a incêndios, mas hoje é uma equipe que tem que atuar também em outras modalidades de emergências ambientais, como as tragédias que a gente tem vivenciado, como bem falado aqui pelo Dr. Luiz, várias ocorridas no Rio de Janeiro e a que a gente tem presenciado no Rio Grande do Sul. Então, o Previo Fogo, apesar do nome, tem contribuído muito nessas ações do IBAMA também e completou 36 anos, um ano a mais de existência que o IBAMA. Bom, no nosso sistema nacional do meio ambiente, nosso sistema federativo também, é evidente, os entes federados têm autonomia administrativa e financeira, portanto, a ação do IBAMA, ela não é uma ação que possua nenhum tipo de hierarquia sobre órgãos estaduais e municipais de meio ambiente. A atuação, ela tem que ser no espírito da cooperação e o sistema nacional do meio ambiente, portanto, estabelece esses processos e, em 2011, tivemos a aprovação de uma lei importante, que foi a Lei Complementar 140, que definiu um conjunto de modalidades e meios de cooperação entre os entes federados para o cumprimento das suas obrigações. Então, o IBAMA, com sua expertise, é evidente que ele tem grande capacidade de cooperar, de colaborar com órgãos estaduais e municipais, mas cada um tem seu campo de atribuições definido pelas legislações dos estados e dos municípios que instituíram essas organizações. Mas, recentemente, com a posse do presidente Lula e a escolha, novamente, para a condução do Ministério do Meio Ambiente pela ministra Marina Silva, estão sendo retomados alguns processos que apareceram dentro da estrutura da Lei Complementar 140 para fortalecer a cooperação entre os entes federados e, então, está em curso o processo de restituição das comissões tripartite estaduais. Nós temos uma comissão tripartite nacional coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente, composta pela ABEMA, que é a Associação Brasileira de Estados e Meio Ambiente, que representa os secretários estaduais do Meio Ambiente, a ANAMA, que representa os secretários municipais do Meio Ambiente, a CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, que representa os prefeitos de todo o país, e essa comissão tripartite busca, então, auxiliada também pelo CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e que abriga grande representação governamental e não governamental para as políticas ambientais, mas agora o Ministério tem orientado para a composição das comissões tripartites estaduais, para que, portanto, no âmbito dos estados, IBAMA, ICMBio, secretarias estaduais, órgãos estaduais de meio ambiente e as representações municipais criem um processo contínuo de diálogo para a cooperação, e está em curso também a retomada da Organização das Conferências Nacionais de Meio Ambiente, e que a quinta conferência nacional, prevista para o mês de fevereiro de 2025, já está em curso, convocando as conferências municipais, as conferências temáticas e as estaduais em 2024, para que, em 2025, a gente tenha novamente uma conferência nacional que terá como tema central a questão climática, das emergências climáticas. Então, a ação do IBAMA, ela entra no bojo desse processo de cooperação. E a gente espera que a gente consiga, de fato, avançar na cooperação com o Estado do Rio, com os municípios do Estado do Rio, para a construção dessas políticas. Porque o tema das emergências climáticas, ele tem mobilizado bastante, mas eu penso que a gente precisa avançar em algumas áreas. Eu acho que as exposições aqui do Dr. Luiz, do Coronel Simões, deixaram claro que há uma necessidade emergente que a gente tenha capacidade de resposta para essas ocorrências. e eu acho que o Dr. Simões, trazendo a experiência que ele vivenciou no caso do Rio Grande do Sul, a gente, a distância, percebe que há falhas nos processos, que há dificuldade de comunicação, mas o relato dele confirma essa situação. portanto, a gente precisa estruturar planos de contingência que sejam constantemente treinados para que esteja preparado para ocorrências. A gente espera sempre que os treinamentos sejam meramente treinamentos, que a gente nunca precise acionar, mas, como o próprio Dr. Simões falou, o Rio de Janeiro é um Estado que tem vulnerabilidades muito grandes, então a gente sabe que aqui todo treinamento será necessário, cada vez mais. A gente está vivendo uma nova era que é a era das emergências climáticas. Não estamos mais, como algumas décadas atrás, prevendo cenários catastróficos. Nós estamos vivendo cenários catastróficos nos quais as pessoas têm perdido vidas próprias, seus familiares, seus animais domésticos, seus patrimônios, seus locais de existência e toda a representação que o território tem na vida das pessoas e que, depois dessas grandes tragédias, o território se transforma e, muitas vezes, ele não tem condições de voltar ao que era antes, portanto, isso tem um simbolismo muito forte no desmonte da vida dessas pessoas. E a gente vai recebendo não só esses sinais, mas as informações que os cientistas vêm apontando através de vários institutos e órgãos como o IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. E esses sinais são, de fato, muito preocupantes. Nós tivemos o maio, o mês de maio mais quente da história no planeta. Foi esse mês passado. E esse registro não é isolado, porque todos os meses anteriores registraram também recordes de temperatura em todo o planeta. Então, nós tivemos, no último ano, repetidas vezes, recordes de temperatura, de aquecimento da temperatura no planeta. então, isso só tende a agravar. E me preocupa muito, deputado, demais membros, e essa audiência pública nos traz a oportunidade de debater essas questões, que a gente tem que, não só se preparar para as respostas, com bons planos de contingência, com boas políticas e planos de transparência, porque não adianta também a gente ter bons planos no papel, estabelecidos e bem conhecidos pelas autoridades, sem que a sociedade tenha conhecimento deles, sem que a sociedade tenha se apropriado dos instrumentos e dos métodos para a reação a essas ocorrências, como nós vivenciamos aqui recentemente no caso do tolueno, que vazamento de tolueno na região da Baía de Guanabara, na região responsável pelo abastecimento de mais de 2 milhões de pessoas, e passados quase 60 dias, a gente não tem absolutamente nenhuma resposta objetiva sobre a origem desse contaminante. Portanto, num cenário desse, a gente constata que o risco da repetição de uma ocorrência dessa é gigante. ou é impreciso. Portanto, nós, como governantes, não temos a capacidade, ou não tivemos até agora, de responder e esclarecer para a sociedade qual foi a origem desse contaminante para poder indicar que medidas estão sendo adotadas para evitar que nova ocorrência dessa natureza venha a se dar, comprometendo o abastecimento de água da população. Nós não temos essa resposta. Nós não temos transparência sobre os resultados das amostras coletadas ao longo das últimas semanas, desde a ocorrência desse incidente que, pela primeira vez em 70 anos, impôs a suspensão do abastecimento de água no sistema imunano laranjal. Nós não tivemos uma resposta adequada dos órgãos responsáveis nem pelo sistema de abastecimento de meio ambiente, ou sistema de abastecimento de água, nem pelo controle ambiental, nem pelo controle da qualidade do pescado. No dia da ocorrência, se perdeu ali algumas toneladas de pescado que a gente não sabe quantas foram, nem quais foram as causas da mortandade. Os peixes foram recolhidos e foram jogados no lixo sem nenhum recolhimento de uma única amostra para indicar qual foi a causa da morte dos peixes, se foi por contaminação pelo tolueno ou se foi pela lavagem de pastos que aquelas chuvas que antecederam essa ocorrência promoveram, conduzindo agrotóxicos e elementos orgânicos da pecuária, e consumindo oxigênio da água. Nós não tivemos. O que isso expressa? Despreparo absoluto para lidar com um tipo de ocorrência dessa. Portanto, se a gente não está preparado para ter, para lidar com uma situação dessa, nós estamos expostos ao risco mesmo depois da ocorrência da experiência negativa. E aí me preocupa, e isso é uma crítica e uma autocrítica, porque o IBAMA também não está devidamente preparado para lidar com essa pauta fora dos planos de contingência. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nos licenciamentos ambientais, nos processos que envolvam a elaboração de estudos de impacto ambiental, a questão climática passa ao largo. O IBAMA compõe a SECA, Comissão Estadual de Controle Ambiental, que é o órgão responsável pela aprovação de licenças ambientais. Eu registro aqui a minha surpresa com a falta de preocupação de muitos membros da SECA com a gravidade de projetos que passam e são aprovados acriticamente no licenciamento, sem a observância de alguns critérios, dentre eles a questão climática, os efeitos sinérgicos e cumulativos de determinados tipos de atividades econômicas que, evidentemente, vão representar, como já representam, problemas na condução dos processos ambientais. me preocupa... Isso é um ponto central e eu gostaria que a Vossa Excelência... Enfim, é uma ponderação e uma dúvida. A gente já acompanha vários estudos que, na verdade, de estudo ou de metodologia são bastante questionáveis. Muitas vezes são estudos, são teses travestidas de estudo para ganhar like com posições apocalípticas, que, às vezes, de fato, tiram a seriedade de um tema que é premente. Então, a minha pergunta seria se o Ibama chancela ou se tem um estudo referencial, por exemplo, de zona costeira, qual a afetação na zona costeira do estado do Rio de Janeiro, das áreas potencialmente e futuramente alagadas, qual o estudo referência disso do Ibama? Porque, até para fazer o EIR disso, a gente precisaria justamente de um estudo bastante preciso com relação a isso. E não é o que eu vejo, já vi estudo de 1,20m, já vi estudo de 2,40m. Quer dizer, é uma discrepância muito grande e com a mesma validade temporal até 2050. O senhor lhe fala, cara, quem é que testou, qual a metodologia correta, qual o crédito que a gente pode levar isso? Evidentemente que é um tema que existe, é real, é premente, mas que a gente não tem exatamente o parâmetro para lidar com ele. Deputado, é excelente a colocação. Eu penso que esse é um desafio nosso. Nós não temos um mapa que a gente possa dizer que seja um mapa oficial das projeções de cenários futuros, de aumento do nível do mar ou mesmo de eventos climáticos extremos que possam afetar o nosso litoral. Mas é importante que a gente absorva todas essas projeções no planejamento urbano, no planejamento dos processos de ocupação e de desenvolvimento da cidade. A gente tem alguns casos. Em Maricá, por exemplo, tanto o município de Maricá, quanto o próprio INEA, tem pressionado pela ocupação dos entornos do complexo lagunar de Maricá. Nós temos lá, ali, alguns grandes projetos, como um novo terminal portuário, que tem uma necessidade questionável, já que a gente tem uma composição de portos pelo litoral do Estado que já atende suficientemente às atividades de desenvolvimento do petróleo. Nós temos os processos de ocupação desordenada, que muitas vezes proliferam por essas áreas que deveriam estar controladas e protegidas, porque são áreas nas quais as variações de maré vão influenciar. Por mais que a gente tenha lá cenários de que, nos últimos 10 anos, a Lagoa não extrapolou determinadas medidas, mas nós teremos, ao longo de cenários mais distantes, algumas situações que as lagoas podem extrapolar ainda mais. Então, a gente precisa que as faixas marginais de proteção, as áreas de preservação permanente dos corpos hídricos, sejam efetivamente garantidas. E o que a gente tem visto por parte do Parlamento Federal, muitas vezes, e respaldadas muitas vezes pelas posturas de estados e municípios, são ações de diminuição dessas faixas marginais. Então, hoje o Ministério tem ações contra o Estado e o município de Maricá, por exemplo, no Complexo Lagunar de Maricá, porque estão diminuindo essas faixas marginais de proteção, e isso vai trazer consequências. Muitas vezes, o discurso que sustenta essas posturas, ele é socialmente admitido, porque, muitas vezes, é para atender necessidades de moradia das pessoas que estão desprovidas dessas condições. Mas não é ocupando margem de rio e de lagoa que a gente vai resolver ou mitigar o problema de moradias. A gente precisa de políticas de habitação que ofereçam moradias em condições adequadas e que não respaldem processos de ocupação irregular que acabam se conduzindo para áreas de risco em razão de que as áreas regulares estão ocupadas pelo mercado imobiliário. E aí acaba que o poder público vai a reboque dos processos sociais naturais que se contrapõem ao grande capital de ocupação de áreas que deveriam estar protegidas. E são essas as pessoas que acabam entrando em maior vulnerabilidade em todas as ocorrências que se derem em razão das emergências climáticas. Então, a gente precisa ter responsabilidade para enfrentar esse desafio sem o populismo, que muitas vezes acaba ocupando esse tipo de política. Eu cito aqui um caso. Recentemente, o IBAMA, com o ICMBio, com a Polícia Rodoviária Federal, com o Comando de Policiamento Ambiental do Estado, fizemos uma operação no distrito de Suruí, em Magé, para paralisar um processo de ocupação clandestina, de um loteamento clandestino, legitimado pela Prefeitura de Magé. Eu não aponto o dedo para a Prefeitura de Magé. Isso é uma política que ocorre em absolutamente todos os municípios. Muita gente se elege com bandeiras de defender supostamente o interesse e a necessidade da sociedade de construir suas moradias, mas estimulando esse tipo de ocupação que só expõe essas pessoas que já são vulnerabilizadas a uma vulnerabilidade ainda maior. então ali no bairro de Suruí a comunidade vinha ali ocupando, aterrando, porque é uma área de brejo, é uma área de fundo de Baía de Guanabara, é Baixada Fluminense, o nome já aponta, Baixada Fluminense. A gente teve a ação do poder público equivocada há décadas atrás através do antigo DNOS, de uma política de retificação de rios em toda a Baixada Fluminense, com exceção, a única área que não sofreu essas intervenções foi a APA de Guapimirim, Unidade de Conservação Federal que protege os manguezais da Baía de Guanabara, mas toda a região sofreu as ações de intervenção para garantia da ocupação urbana de retificação de rios. E esse processo só agravou ainda mais o quadro de alagamento de uma região que funciona exatamente para amparar toda a água que desce da região serrana. Então, o doutor Luiz falou aqui da gravidade que é a região serrana, mas todo o efeito dessa gravidade, ele depois, a gravidade aqui até em dois sentidos, do gravame e da gravidade mesmo, a água depois vai descer, trazendo tudo que ela arrastou, ela vai levar para a área da Baixada Fluminense. E aí aquela população que já é vulnerável por várias situações, se torna mais vulnerável. Então, ali a gente, citando esse caso, a Prefeitura acaba acolhendo e protegendo esses processos de ocupação regular, lançando IPTU para regularizar essas situações, dando uma aparência de irregularidade com uma irresponsabilidade que a gente precisa combater. Esse tipo de ação a gente precisa combater. Vossa Excelência coloca a questão das projeções. Eu vi recentemente uma projeção que dizia que aquela região de Guaratiba, Sepitiba... Vargem, Recreio... É, que aquela região vai ser toda alagada daqui a algumas décadas. Pedra, ilha... Exatamente. E para lá está previsto, novamente, a gente vai voltar a essa polêmica, porque eu acho fundamental, deputado, que a gente tenha... um parêntese aqui. Quer dizer, ali já é uma área de charque. Já é. Já é uma área abaixo do nível do mar. Já é, exatamente. Ela é completamente imprópria à preocupação. Ali seria uma área para se resguardar, exatamente para ter a função de filtro do processo de... do processo hídrico da região. Mas não, ali é a área que hoje se aponta para o município como a área de expansão urbana. Aí volta um projeto polêmico... Acabou de ser aprovado no plano diretor justamente uma mudança que eu nunca vi num plano decenal, como é o plano diretor, de tamanho a gravidade. Quer dizer, você está aumentando a volumetria das construções e a possibilidade, a capacidade de ocupação, por exemplo, da Barra da Tijuca, que originalmente era prevista para 700 mil pessoas para quase 3 milhões. Guaratiba é prevista para 800 mil pessoas. Pois é. Então, e aí volta o projeto do novo autódromo previsto agora para aquela região. Acho que a cidade será positivo para a cidade se a gente tiver novamente um autódromo, se a gente conseguir trazer de volta o grande prêmio de Fórmula 1 para o Rio de Janeiro. Acho que é uma atividade que tem a cara do Rio muito mais do que São Paulo, mas já não era correto para onde estava previsto e parece que a nova localização novamente traz um desafio que é entender a adequação dessa situação. Mas, assim, a gente pode falar também de Niterói. Niterói acabou de aprovar a nova lei de uso e ocupação do solo que, atendendo a pressão do mercado imobiliário, pressiona para a ocupação dos entornos da Lagoa de Itaipu. Ali, deputado, por mais que a gente possa desconfiar de qualquer tipo de projeção, ali não tem dúvida. Aquela área vai sofrer os processos de agravamento, qualquer que seja, com o mínimo aumento do nível do mar, como as áreas que já são de baixada e que já sofrem essas consequências. Então, assim, a gente precisa parar um pouco a ganância do capital para determinadas direções, porque isso só vai trazer prejuízos, já não é num prazo longo, é num curto prazo, e o parlamento é fundamental para isso, é fundamental que a gente tenha a atuação de parlamentares comprometidos com essas pautas que tragam essa discussão, que chamem os órgãos públicos e que cobre medidas nesse sentido. Então, para caminhar aqui para a conclusão, eu penso que a gente precisa discutir também uma matriz de responsabilidade civil pelos danos causados pelas emergências climáticas, porque isso é um grande desafio. O nosso sistema jurídico, ele garante a qualquer um que sofra um dano a reparação desse dano. Então, quando a gente fala do dano ambiental, a responsabilidade civil é objetiva, ela independe da comprovação de culpa, basta que haja um nexo de causalidade entre uma ação ou omissão e o resultado lesivo para que aquele que agiu ou se omitiu seja obrigado a arcar com os custos da reparação. Agora, quando a gente olha para esses cenários, como no Rio Grande do Sul, o que a gente tem visto lá? As pessoas perderam, perderam vidas, perderam patrimônio, perderam seus territórios de moradia e hoje a gente vai ter lá um esforço, já está tendo, um esforço muito grande do poder público, muitos que são vinculados a uma visão liberal que defende o Estado mínimo, nesse momento abriu mão do liberalismo, está pedindo o Estado máximo. Por quê? Porque a gente precisa do Estado, não tem como, a gente precisa que o Estado intervenha e garanta minimamente o retorno a uma condição de dignidade para essas pessoas. Porém, como esses casos vão se multiplicar, porque eu fico pensando o seguinte, deputado, nós temos problema de moradia no Brasil inteiro, precisamos de uma política habitacional, nós temos problema de desemprego no país inteiro, a gente precisa de investimento para gerar emprego, para que as pessoas tenham trabalho. Mas, nesse momento, a nação, na União, ela para, é evidente que não é uma coisa assim, automática, mas meio que ela para de investir em novas moradias, em novos empregos, porque agora ela tem que se dedicar emergencialmente para devolver moradia para quem já tinha, para garantir o emprego de quem já tinha no Rio Grande do Sul. Então, se a gente não se prepara bem para essas questões, a gente vai ter o Estado tendo que atuar, não mais para gerar novas moradias e novos empregos, mas para garantir as moradias de quem perdeu, para garantir salário para quem já tinha emprego, porque essas pessoas são vulnerabilizadas por essas grandes ocorrências. E aí, de quem é a responsabilidade? O Estado vai arcar, ou seja, a sociedade está pagando por esses danos. As emergências climáticas, os grandes eventos pluviométricos, a gente não tem mais como evitar, eles estão já em curso e acontecendo, é inevitável. Mas, alguns erros políticos, e lá no Rio Grande do Sul se aponta, alguns deles, como o desmonte da legislação ambiental, foi o Estado que mais desmontou a legislação ambiental nesse país. Desmonte absoluto, uma depenação absoluta da legislação. A Prefeitura de Porto Alegre parou de investir na manutenção de um sistema que foi construído por causa da tragédia de quase 100 anos atrás, porque são investimentos que a sociedade não vê. Eles estão lá no subsolo, sistemas que, se a gente gastar lá, são caros, não são baratos, não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Mas, muitas vezes, preferem investir naquilo que tem uma aparência maior e se deixa de lado a manutenção de um sistema desse. Então, há erros políticos de governantes, mas, evidentemente, esses erros agravam o resultado do evento, eles não criam o evento. O evento aconteceu, iria acontecer de qualquer jeito. Mas, esses erros agravam. E esses gravames geram mais mortes, mais perdas. E como é que a gente responsabiliza? Quem é que vai pagar por isso? Porque temos essas questões das tragédias, mas temos um caso também no Rio de Janeiro que deveria servir como parâmetro para a gente estudar que tipo de medida que o Estado, o Estado Lato Senso, pensando, pode trabalhar para dar respostas, como no caso de Atafona, em São João da Barra. Atafona é um distrito que vem sendo engolido pelo mar há décadas, não é uma coisa nova. Ali não é apenas o efeito do nível do mar. Ali tem um conjunto de consequências de mau uso dos recursos hídricos. O desvio dos cursos d'água do Rio Paraíba do Sul para alimentar atividades econômicas das mais variadas, que acabaram diminuindo o fluxo do rio e, na sua foz, hoje o mar exerce uma força maior do que era a descida do rio. Com isso, alterou a composição daquela região e, em razão disso, o mar já engoliu mais de 2 mil imóveis, residências, comércios, hotéis, clubes, foram engolidos pelo mar, foram levados pelo mar. E continua. São 20 quarteirões, 20 quarteirões, mais de 2 mil afetados. E hoje, então, nós temos uma nova, vou concluir, meu amigo, estou vendo agora a plaquinha lá atrás. Vou concluir. Nós temos agora uma nova configuração que é dos refugiados climáticos. Atafonas são refugiados climáticos. As pessoas tiveram que abandonar suas residências, suas moradias, porque o mar tomou Rio Grande do Sul refugiados climáticos. Já tem lá muitas famílias que já saíram do Estado, estão retornando para outros lugares de origem ou estão partindo para outros lugares porque perceberam que perderam tudo. Então, nós teremos cada vez mais legiões de refugiados climáticos e qual é a política que nós temos para lidar com essa questão. Portanto, peço desculpa, deputado, pela extensão do tempo, mas, de fato, nós precisamos levar essas discussões para as rotinas de outros fóruns. aprovação de planos diretores, aprovação de leis de uso e ocupação do solo, aprovação de licenciamentos ambientais, atuação no controle das atividades econômicas de uma forma geral. Nós precisamos, de fato, que a questão das emergências climáticas esteja na pauta não só de órgãos como a defesa civil, como a área de saúde, que são fundamentais para dar o atendimento e a resposta a essas ocorrências, mas, especialmente, daqueles que fazem o planejamento futuro das políticas públicas no nosso território. Obrigado, doutor Rogério Roco. Uma salva de palmas, parabéns pela sua explanação. Primeiro, nos colocar à disposição, essa casa sempre teve uma posição vanguardista, sobretudo em relação à defesa do meio ambiente, para ser um desses veículos que a vossa excelência tanto falou aqui no sentido de compor essa grande rede de agentes públicos, políticos, privados, academia, terceiro setor, etc., para estender essas prevenções a todos esses órgãos. Quer dizer, a vossa excelência teve uma fala bastante, não só sensível, precisa, mas é especialmente importante quando a gente fala justamente nos futuros empreendimentos, na própria infraestrutura das cidades, na própria capacidade de drenagem, tantos fatores que a gente tem que começar a partir de já a readaptar a nossa realidade para esses futuros índices pluviométricos, aquela coisa. Pode ser até mais caro no agora, mas com certeza esse planejamento vai ser mais barato no futuro do que fazer duas, três, quatro, cinco, dez vezes e ficar remediando esse tipo de situação no futuro. Inclusive, essa visão, principalmente de todas as cidades que, por milênios, cresceram no entorno de corpos hídricos, tem que ser justamente reavaliada. A gente tem aqui cidades no Rio de Janeiro que especialmente são bastante suscetíveis a esse tipo de emergência climática. Posso citar aqui Três Rios, enfim, tem ali cidades do entorno do Paraíba do Sul, Paraibuna, esqueci o nome terceiro, Piabanha, as margens do Guandu, enfim, tantos corpos hídricos que com certeza vão ter, o seu volume é metade, vai ter essa afetação. Então, primeiro contar com a gente e nos colocar também à disposição, em particular, nosso mandato, tenho certeza que todos os mandatos têm essa casa no sentido de aprimorar o regramento ambiental para que essas previsões que a Vossa Excelência bem colocou sejam política de Estado. Muito obrigado. Deputado... Agora, antes, vou chamar aqui só o... Só me permite um curto comentário. Não, claro, só compor a mesa aqui, o coronel. Chamar o Felipe Mandarino, coordenador do IPP, uma salva de palmas, o representante do INEA, Gabriel Freitas para fazer aqui para compor a mesa. O coronel Simões. Eu queria me reportar ao doutor Rogério. Eu já lhe conhecia pela sua trajetória de carreira no meio ambiente e, assim, eu passei uma vida inteira no Corpo de Bombeiros lidando com as consequências dos eventos climáticos. E a sua fala foi muito incisiva, muito forte, da importância de uma política de ordenamento urbano adequada para não aumentar ainda mais a vulnerabilidade que já existe. Parabéns. O Gabriel Freitas, representante do INEA, por gentileza. Ah, está vendo? Ah, beleza, beleza. Então, vou passar a palavra agora à coordenadora de tutela coletiva da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, doutora Rafaela Jarrara, muito... Ah, tá, o senhor é o Felipe Mandarino. Sou eu aqui. Então, peraí, tem dois Filipes. Calma aí. Felipe de Oliveira Pinto. Era eu. Tá, maravilha. É porque ele estava conversando, eu ia substituir ele nesse interino. Olha, se quiser, pede mais uma cadeira e os dois tomou assento aqui, sem problema nenhum. Obrigado pela presença. Vocês são os astros aqui hoje, cara. Estava ansioso. Vai passar aqui a palavra à Defensora Pública, a doutora Rafaela Jarrara. Por gentileza, uma palavra. Olá, bom dia a todas e todos que estão aqui presentes nessa audiência pública. Cumprimento aqui todos os integrantes da mesa, na presença do deputado Jorge Felipe Neto. Agradeço muito o convite em nome da Defensoria Pública para a participação dessa audiência. Inicialmente, eu gostaria de falar que eu vou tentar ser breve, porque sei que nós já estamos nos aproximando aqui do horário do almoço. E trazer um pouco do trabalho da Defensoria Pública ao longo desses anos nas situações de emergências e desastres climáticos. Acho que três eventos marcaram muito a nossa atuação. Foi o deslizamento do Morro do Bumba, em 2010, em abril de 2010. As enchentes da região serrana de janeiro de 2011, que à época foi considerada a maior tragédia climática do Brasil, entre as oito maiores tragédias climáticas do mundo naquele período. E a enchente de Petrópolis em fevereiro de 2022. Acho que foram os eventos que mais impactaram internamente a atuação da Defensoria. E, diante dessas atuações, a Defensoria Civil viu a necessidade de criar a sua atuação em base de três eixos. E vou falar, assim, bem brevemente dos três eixos. E o primeiro eixo, na verdade, é a nossa atuação interna enquanto política pública, porque acho que a gente não pode atuar na rede de controle cobrando dos outros entes uma atuação e um plano de contingência sem pensar a nossa atuação interna enquanto política pública. A Defensoria, desde 2021, se organizou e tem um plano interno de contingência com manual de atuação para situações de grandes enchentes e desastres climáticos que ficam no guarda-chuva da Coordenadoria de Tutela Coletiva com o objetivo, na verdade, de se preparar para estar presente nos eventos e atender os nossos usuários e a população que é impactada pelos eventos climáticos. Então, nós temos uma rede já montada de atendimento com caminhões, vans e uma série de defensoras, defensores e equipes que já ficam... Nós já temos a nossa atuação coordenada para, quando acontece o evento climático, nós possamos estar o mais rápido possível no local com alguns parceiros. Nós já temos a articulação com o DETRAN, com os cartórios de registro civil. Nós temos um convênio que se chama CRC-JUD, que nós conseguimos acessar os cartórios de todo o país para conseguir emissão de segunda via de certidões. TRE, Secretaria do Trabalho, para a emissão de segunda via de carteira de trabalho, Receita Federal. Então, já são vários parceiros que atuam com a gente nessas ações. Na verdade, é uma ação muito mais de acolhimento da população do que atendimento jurídico em si, porque, naquele momento que as pessoas perdem tudo e, normalmente, elas ainda estão nos abrigos, nos acolhimentos provisórios, elas não têm muitas demandas jurídicas ali pontuais, mas, sim, precisam de um acolhimento. E a Defensoria Pública, enquanto Estado, também precisa chegar e estar ali para trazer esse acolhimento, essas pessoas, e verificar quais são as demandas delas para que a gente consiga atuar posteriormente. Então, a gente tem um exemplo, foi falado da enchente lá do Bracuí, em Angra, foi uma enchente num sábado, na terça-feira a gente estava lá para atender. Agora, recentemente, na Baixada, Japeri, Mendes, Paracambi, a gente conseguiu também estar presente, muito em parceria com os municípios também, que cedem os locais, Petrópolis, nessa que teve agora, esse ano também, recentemente, a gente conseguiu. Então, hoje, a gente consegue ter uma estrutura montada e organizada, já com um cronograma interno, para que a gente já esteja à disposição, para que tão logo aconteça o evento, e que a gente possa entrar nos locais, porque nem sempre a gente consegue estar presente em razão dos alagamentos, da questão da lama, nem sempre a gente... Mas, tão logo o local esteja minimamente acessível, a Defensoria Pública já está presente no território para poder fazer esse atendimento e esse acolhimento da população. E, verificado que são necessários outros atendimentos posteriores, a gente marca outros mutirões de atendimento de acordo com as demandas que vão acontecendo. Esse é um dos eixos da nossa atuação. A gente tem feito capacitações internas para as nossas equipes para atuar nessas situações de emergência. A gente tem fornecido agora apoio à Defensoria Pública do Rio Grande do Sul nesse momento também. Ainda não podemos estar lá presentes, porque acho que o momento agora não é de estar lá a gente. Existem outros órgãos que têm que estar lá primeiro nesse momento, mas a gente tem feito capacitações e vamos ceder sete defensoras e defensores para o Rio Grande do Sul, tão logo seja possível chegar lá para fazer esse atendimento, tanto individual como coletivo à população. Os outros dois eixos são, na verdade, a nossa atuação preventiva e a nossa atuação após, de maneira coletiva. Em que consiste a nossa atuação preventiva? A gente hoje possui oito núcleos regionais de tutela coletiva que são divididos entre o Estado e que atuam junto com a coordenadoria para trabalhar junto com os 92 municípios. Então, a gente, desde o ano passado, a gente tem elaborado um relatório solicitando diversas informações aos municípios referentes à elaboração dos seus planos de contingência, referentes à implementação, porque, como já foi falado aqui, não adianta que os municípios façam os seus planos, mas não implementem. Então, hoje, a gente tem a relação dos municípios que possuem os planos e daqueles que não possuem, muitos ainda não possuem, infelizmente. Pode enviar depois a comissão? Posso, posso sim. Já tivemos o pedido de um deputado que fez esse pedido, nós enviamos, mas a gente encaminha. O nosso objetivo é fazer um relatório de todo o panorama do Estado do Rio de Janeiro em relação aos planos municipais de contingência, aos municípios que já têm, implementaram, aos municípios que aderiram ao Sistema Nacional de Defesa Civil, ao Programa de Cidades Resilientes também. A gente tem feito reuniões com gestores municipais, porque a gente sabe que muitos municípios sequer conhecem o Sistema Nacional de Defesa Civil, sequer conhecem o Programa de Cidades Resilientes, sequer sabem que podem receber repassos federais para esse fim. Então, a gente tem feito muito uma atuação não com viés punitivista em relação aos municípios, mas muito mais uma atuação colaborativa de gestão. A gente faz reuniões regionalizadas, como a gente já tem feito em outras políticas públicas, para fazer o fomento à adesão e para até explicar a esses municípios que existe o Sistema, porque, principalmente os municípios menores, a gente vê que a gestão é muito deficiente e esses municípios simplesmente desconhecem em todo o sistema. Então, a gente tem feito todo esse trabalho. Em relação a esse nosso relatório, também a gente tem pedido informações desde o início do ano passado. Se esses municípios, eles têm mapeamento de áreas com risco geológico, áreas com risco de inundação, sistemas de drenagem, e a gente verifica que esse panorama é bem assustador, porque os municípios não têm, muitos municípios, principalmente, não têm essa realidade, contam sempre muito com o suporte do Estado. O que a gente verifica é que, muitas vezes, eles não aderem à política pública, mas, quando ocorre a emergência climática, eles se socorrem do Estado para se salvar, literalmente, se salvar. Então, a gente tem oficiado e pedido essas informações exatamente para conseguir verificar quais são os gargalos e quais são as deficiências no âmbito do município. E, além dessa questão dos planos de contingência, também, como a assistência social se prepara, como os equipamentos. Porque, em relação à saúde, a gente verifica que a SES é muito articulada com os municípios, e a SES também é muito parceira da Defensoria, com a coordenação de saúde. Então, a doutora Thais e a doutora Alessandra minhas colegas praticamente trabalham na SES e estão sempre articuladas lá. Então, em relação à saúde, a gente sempre sabe que a SES está ali, junto, dando esse apoio. Em relação à assistência social, a gente verifica muito que os municípios não têm, por exemplo, provisão de acolhimentos provisórios, de equipamentos para atender, que já estejam de sobreaviso para o caso da emergência. Porque, quando acontece a emergência, as pessoas que vivem nessas áreas passíveis de deslizamento e grandes inundações, elas têm que sair dali e ir para algum acolhimento. Então, a gente oficia os municípios pedindo que eles informem para a gente ou que os municípios que tenham equipamentos públicos vazios, que já deixem esses equipamentos de certa forma disponibilizados para conseguir fazer esse abrigamento, esse acolhimento provisório. Uma outra questão também, que os equipamentos da assistência social pode ser. E que a população tenha um sobreaviso efetivamente clareza como agir no caso deles. Não, exatamente. Uma das nossas perguntas é exatamente isso. Se os municípios têm transparência nas informações, então, como a gente verifica que hoje existe em Petrópolis, e em outros municípios também, Petrópolis, eu acho que é porque é o exemplo mais gritante, exatamente porque, como o doutor falou, é a área de maior risco geológico do Brasil. E a gente atuou muito lá na enchente de Petrópolis em 2022, agora também, nessa recente, a gente fez parte do gabinete de crise, nós atuamos muito junto também com a população do Morro da Oficina, conseguimos celebrar um termo de ajustamento de conduta com o município de Petrópolis para pagar a indenização das famílias que perderam as casas no Morro da Oficina e que tiveram as casas interditadas pela Defesa Civil. Isso é um outro eixo que eu vou falar, eu já vou concluir, mas como os municípios se preparam exatamente para avisar a população e para acolher a população, porque não adianta também essas pessoas serem avisadas, mas não terem para onde ir. Porque a gente vê que muitas pessoas, eu, pessoalmente, já atendi várias pessoas que estão morando em áreas interditadas pela Defesa Civil, mas não têm para onde ir, e falam, olha, doutora, eu continuo morando lá, porque eu não tenho outro lugar para morar. Então, a Defesa Civil foi lá, interditou a minha casa, eu fiquei na casa de um amigo, esperei duas semanas, voltei, tirei tudo, o lacre, e voltei para morar porque eu preciso morar na minha casa, ou porque eu tenho medo de abandonar a minha casa e as pessoas roubarem tudo. Isso foi um relato dos moradores do Morro da Oficina, por exemplo, que saíram muito traumatizados, porque foi um deslizamento muito traumático para as pessoas ali daquela região. Eu, inclusive, tenho família de Petrópolis, a minha mãe é petropolitana, tenho tias, avós, passei a minha infância lá, então, acho que eu vivi muitas enchentes de Petrópolis a minha vida toda, e, no dia dessa enchente, eu tive parentes que ficaram presos ali no centro da cidade, só conseguiram voltar de madrugada. Então, eu acho que vivi um pouco também essa história de Petrópolis, mas as pessoas que a gente atendeu no Morro da Oficina muito traumatizadas e que não conseguiam voltar para as suas casas em razão do trauma que foi aquele deslizamento ali no Alto da Serra, mas que muitas não tinham para onde morar. Então, é uma das coisas também que a gente diligencia junto aos municípios. E a existência também de benefícios assistenciais e habitacionais, como o aluguel social, porque muitos municípios financeiramente não têm previsão orçamentária e as pessoas acabam se valendo também do aluguel social fornecido pelo Estado. Uma outra coisa que a gente solicita e conversa muito com os municípios é a importância de previsão orçamentária quando for votada a LOA, exatamente de uma verba para atuações e emergências climáticas, porque o que acontece é que não existe dotação orçamentária, os municípios não pensam em uma dotação orçamentária para atuação em situações de emergências climáticas, de grandes desastres, e, quando acontece, não tem nenhuma previsão. E aí é o que a gente vê. Eles ficam tentando puxar da assistência social, que também não tem mínimo constitucional, então, também é uma pasta que é muito precarizada no âmbito dos municípios. A gente tem feito esse trabalho nas câmaras de vereadores municipais também, na época da aprovação da LOA, para que façam. A gente não conseguiu ainda com nenhum município, mas a gente faz um trabalho meio que de educação e direitos para conscientizar da importância de que se... As emergências climáticas, na verdade, elas não são mais emergências. Eu acho que elas vão ser cada vez mais cotidianas, infelizmente. Acho que a gente vive... O que aconteceu no Rio Grande do Sul demonstra o impacto de quando você não está preparado. Felizmente, aqui no Rio, a gente é um estado que, como o doutor falou, a gente já está tão atingido há tantos anos pelas enchentes da região serrana, pelas enchentes daqui, lá do Noroeste Fluminense, que a gente... Para a gente, isso faz parte da nossa vida e o poder público vai se preparando, apesar de todas as limitações que a gente sabe que existem. Mas, quando você... A gente, recentemente, também, o município de São Francisco e de Itapapuana foi superimpactado, foi superdevastado. A gente foi lá, fez atendimento, exatamente porque eles não conseguem se preparar minimamente. Então, é muito importante que eles tenham essa consciência do que compete ao município, do que compete ao Estado. E, para concluir, esse é o nosso eixo de atuação preventiva na tentativa de atuação colaborativa com os municípios para que os efeitos da tragédia sejam minimizados, de que é minimizar os efeitos, porque a gente não vai conseguir impedir, mas, pelo menos, a gente consiga que menos pessoas sejam impactadas e atingidas e que menos... E que a tragédia seja menor, até que seja menos custosa para o Estado depois, porque, se a gente consegue minimizar os efeitos, o próprio Estado depois vai ser menos impactado com menos pessoas para que ele possa pagar benefícios assistenciais. E, posteriormente, essa atuação de verificar as pessoas que ficaram sem casa, de tentar, junto aos municípios, fazer termos de ajustamento de conduta. A gente conseguiu fazer dois termos de ajustamento de conduta em áreas impactadas. Um foi o Morro da Oficina em Petrópolis e um foi em Duque de Caxias também. Propomos isso a outros municípios, mas é muito difícil a gente conseguir, mas a gente tem tentado fazer esses temas de ajustamento de conduta. Eventualmente, uma vez ou outra, quando a gente não consegue, são situações muito gritantes, a gente acaba tendo que ajuizar uma ação civil pública, como a gente teve que fazer recentemente em Itaguaí, numa área que é recorrentemente afetada por grandes alagamentos, uma comunidade inteira que procurou gente e a gente levou a nossa engenharia, a nossa equipe de engenharia legal lá e realmente constatou-se que ali é uma área de recorrentes inundações, aquela população ali é muito impactada e a gente tentou diversas vezes dialogar com o gestor municipal e não conseguiu, mas a gente evita ao máximo porque a gente preza sempre por essa atuação colaborativa. Para finalizar, também dar a palavra para os outros colegas, mas eu coloco aqui a defensoria pública à disposição da comissão, deputado e dos demais participantes para se precisarem de alguma atuação colaborativa ou dos dados que a defensoria pública tem. A gente continua aqui à disposição e o objetivo, na verdade, é reduzir os impactos para a população mais vulnerável aqui do estado do Rio de Janeiro. acho que a gente tem conseguido minimizar, não como deveria ou como a gente gostaria, mas eu acho que, por exemplo, nessas últimas chuvas da Baixada, apesar de muito impactadas, eu acho que as pessoas conseguiram minimamente ali se organizar. A gente também, com esse nosso plano interno de contingência, conseguiu construir uma rede com as defesas civis municipais. A gente ficou direto em contato com o estado, com a Secretaria de Direitos Humanos, com a Secretaria de Saúde. Então, eu acho que esse diálogo entre os órgãos, ele facilita muito mais do que se a gente ficar enviando um monte de ofício e cobrando, até porque, nesse momento de tragédia, vocês não têm nem tempo de sentar para responder um ofício. Acho que, às vezes, uma conversa é muito melhor. Muito obrigada, boa tarde, boa sexta-feira a todos. Obrigado. Obrigado, doutora Rafaela. Acho que foi uma exposição perfeita por parte da Defensoria. Aliás, muito me alegra ver a consolidação da Defensoria Pública, não só no sistema jurídico nacional, como também, e principalmente na tutela de direitos coletivos e até difusos. Enfim, cada vez mais vem se aprimorando esse papel da Defensoria, consolidando ali instrumentos como os temas de ajustamento de conduta por parte da Defensoria. Eu tenho uma belíssima relação com o pessoal do Núcleo de Terras, do Núcleo de Terras, e acompanho o trabalho de vocês com muita esperança e com muita alegria. Muito obrigado pela presença. A comissão também está 100% à disposição de Vossa Excelência. Eu quero também fazer aqui uma saudação e anunciar a presença do deputado Flávio Serafini, membro dessa comissão, também lhe ofertar aqui a palavra. Passo o microfone para o deputado. Olá, boa tarde, deputado Jorge Felipe Neto, quem cumprimentando eu cumprimento toda a mesa, essa mesa bastante representativa, para um debate que é fundamental hoje, não só para o Estado do Rio de Janeiro, mas para o mundo inteiro. O deputado sabe que eu tenho me dedicado também aqui na casa a tentar construir uma agenda de enfrentamento às mudanças climáticas. A gente sabe que é um desafio difícil, tem sido difícil no mundo inteiro, mas o Estado do Rio de Janeiro em especial é um Estado que reúne uma série de contradições que vão desde da desigualdade social que a gente tem com uma parte da população na pobreza, na miséria e, às vezes, quando a gente pauta o debate do clima, as pessoas falam mas vocês estão trazendo um debate do clima mas a gente ainda está passando fome, mas, infelizmente, é quem está passando fome que, muitas vezes, é a primeira vítima quando acontece um desastre porque o clima está aumentando a gravidade de toda a situação. climática e porque a gente não consegue fazer uma adaptação das nossas estruturas, mitigar os riscos e essa população é quem sofre com as injustiças climáticas. Por outro lado, também é um dos Estados, do Estado do Rio de Janeiro, que mais contribui com a produção de energia suja, produtor de petróleo e, ainda por cima, tem lutado para trazer mais termoelétrica, ou seja, tem uma dificuldade para enfrentar a sua mudança de matriz energética. e o Rio de Janeiro também traz a contradição de ser pioneiro em termos de legislação climática no nosso país, tem uma legislação do clima já em vigor há mais de dez anos e que não coloca em prática essa legislação. A gente fez um levantamento, deputado, e, inclusive, realizou uma audiência pública junto com a Comissão do Cumpras, cobrando do Estado que cumprisse a legislação climática. hoje a gente tem de dez pontos previstos na lei, oito não estão sendo cumpridos. A gente não tem uma atualização sobre dados e informações. O inventário de emissões, por exemplo, está atrasado e o que o governo está contratando simplesmente não inclui as siderúrgicas que são as maiores emissoras do Estado do Rio de Janeiro. Como que a gente vai falar de emissão no Estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, sem falar de ThyssenKrupp, sem falar das siderúrgicas? Como que vamos falar no Sul Fluminense sem falar do CSN? Isso é central para a gente ter as informações e pensar as estratégias a serem seguidas. O inventário já está atrasado há mais de cinco anos e o que está se caminhando ainda é incompleto. A gente também tem um déficit de participação social. Aproveitar que eu vi que chegou um representante do INEA e reforçar a cobrança que a gente tem feito. Não ter o Fórum do Clima Rio funcionando é um absurdo. No mínimo, a gente tem que estar reunindo as instâncias governamentais e a sociedade civil para avaliar o quadro, planejar ações, monitorar. O debate é o primeiro passo para que, junto com as informações, a gente possa ter um planejamento efetivo e estar, de fato, enfrentando a questão das mudanças climáticas. O compromisso que a Secretaria fechou com a gente é de que até o mês de maio ia instalar o Fórum Rio. A gente já está em junho, deputado, e até agora nada. Então, a gente reitera mais uma vez o compromisso fechado na última audiência, que a gente já estava cobrando o que está um atraso de anos. E, por fim, a gente precisa caminhar, porque a gente tem um plano 2018, que, na verdade, não chega a ser um plano, é um relatório técnico que precisa se transformar num plano de verdade, robusto, com participação da sociedade civil, com diálogo governamental, mas, mesmo que com esse relatório, os principais apontamentos, nada tem sido executado. Então, a gente tem muito trabalho a fazer, vou falar pouco, porque tem muita gente aqui nessa mesa que eu acho que tem responsabilidades que a gente precisa atualizar e colocar em dia, mas, principalmente, fica essa nossa cobrança ao governo do Estado. A gente precisa trabalhar com urgência para enfrentar as mudanças climáticas, porque elas são um problema mais que urgente, não são do futuro, são do presente, as consequências já estão colocadas e a gente precisa enfrentá-las imediatamente. Então, mais uma vez, deputado, parabéns pela iniciativa e conte com a gente para tocar essa agenda tão fundamental aqui no Estado do Rio de Janeiro. Com certeza, deputado, é uma agenda de todos nós. Obrigado pela vossa presença. Eu quero, antes de passar a palavra ao representante do INEA, o Gabriel e o Felipe, os dois representantes do INEA. Aí, vossas senhorias, dividem aí, combinam o tempo de vocês. Falar para o deputado Serafim, que de fato também fez essa cobrança recentemente ao secretário Bernardo Rossi. Por mais que a gestão seja teoricamente una, é claro que cada gestor que assume uma secretaria com esse volume de trabalho, que é uma secretaria pesada, secretaria de meio ambiente do Estado do Rio de Janeiro, pesada no sentido, em todos eles, planejamento é robusto, as áreas técnicas são robustas, cada secretário tem o seu tempo e sua maneira de manejar a gestão para ficar ao seu caráter, mas tem que lembrar que tem os compromissos com essa casa. Então, faço cor a vossa excelência e vamos juntos constituir esse fórum para que o Estado do Rio de Janeiro seja ainda mais bem preparado para se adaptar às mudanças climáticas. Agora, por gentileza, o senhor doutor... Gabriel. Por gentileza, representando o INEA, por favor, só fazer a exposição do seu cargo e função. Bom dia a todos. Me chamo Gabriel Lardosa. Hoje eu estou como gerente de gestão do território em formações geospaciais do Instituto Estadual do Ambiente. Cumprimento aqui o deputado Jorge Felipe, também deputado Serafine e todos os colegas aqui da mesa e também quem nos acompanha. Eu vou falar um pouco da minha área. como eu falei, eu trabalho na área de geotecnologia e é sempre o nosso papel dentro do INEA é trabalhar subsidiando as tomadas de decisões por meio de geotecnologias. E as mudanças climáticas, sem dúvida, elas são... é um tema muito sensível, principalmente por todos os acontecimentos recentes. E aí eu vou falar da minha área que é exatamente assim o que eu domino. Dentro da minha gerência a gente tem um serviço que é o Serviço de Gestão Ecossistêmica. E quando a gente fala de mudanças climáticas, sem dúvida, a gente está falando de ecossistemas de maneira geral. Há pouco tempo, em 2018, numa primeira versão, nós lançamos o Atlas dos Mananciais de Abastecimento Público no Estado do Rio de Janeiro. Foi um trabalho feito, um projeto, em cima dos pontos de captações que tem das concessionárias, dos municípios e dos distritos, cujo produto final era elaborar as áreas prioritárias para a restauração florestal. Esse produto está disponível no portal do INEE atualmente, cujo a primeira versão em 2018 e, em 2022, após as concessões, as novas concessões de abastecimento, nós atualizamos essas informações e geramos uma nova atualização para o Atlas dos Mananciais de Abastecimento Público para o ano de 2022. Por que eu estou falando de mananciais de abastecimento? Como eu falei, o produto visa identificar as áreas, os níveis de prioridade para a restauração florestal no Estado do Rio de Janeiro. E, quando a gente fala de restauração florestal, a gente está falando de ecossistema. E, dentro do serviço de gestão ecossistêmica da minha gerência, a gente trabalha com modelagens de serviços ecossistêmicos. O que significa, basicamente, isso aqui, de uma forma bem resumida? Eu tenho uma porção territorial com vegetação nativa, com floresta, cujo ela tem, ela consegue produzir e tratar aquela água de maneira natural. se eu não tenho aquela floresta, eu tenho uma quantidade maior de água correndo no menor espaço de tempo, e, consequentemente, eu tenho uma corrida de sedimentos, que a gente pode, infelizmente, perceber com esses desastres. A gente tem, enfim, permeabilização de solo, algumas coisas que fazem com que você tenha um carregamento maior de sedimentos, e, obviamente, trazendo consequências que não são tão legais. Na verdade, faz parte da natureza, mas as consequências não são boas. E a gente tem trabalhado, começou agora há pouco tempo, a modelar os serviços de água, ou seja, onde eu tenho floresta, como que a água, como que o escoamento se comporta, e a gente vai, o objetivo é a gente fazer cenários alternativos. Onde eu tenho floresta, como que a água se comporta quando eu tenho uma precipitação elevada, e, quando eu não tenho floresta, ou seja, num cenário alternativo, como que se comportaria. E, entre isso, entre a questão da água, a gente também consegue fazer sedimentos, e estamos querendo expandir para a parte de estoque de carbono também. Então, quer dizer, eu falei um pouquinho aqui, bem brevemente, não dá para detalhar, porque são muitas coisas a se falarem, mas a gente tem trabalhado no que compete à minha gerência, exatamente para subsidiar todas essas variáveis relacionadas às mudanças climáticas que são tão importantes nesse momento que a gente está vivendo, em face até da tragédia do Rio Grande do Sul. Eu acho que, se a gente pode falar alguma coisa, talvez, positiva, é que a gente tem uma resiliência um pouco maior quando a gente, em função dos desastres que já aconteceram. Então, o objetivo final desse trabalho de modelagem de serviços ecossistêmicos é a gente conseguir ter um panorama para o Estado do Rio de Janeiro da quantificação desses serviços relacionados a águas e sedimentos. Obrigado. Obrigado. Justifico que assumi a presidência interinamente, porque o deputado Jorge Felipe precisou resolver um problema, mas já vai retornar. Então, quem falou agora foi o Gabriel Freitas. Vai complementar, não? Eu, Linéia. Boa tarde, Felipe. Eu sou chefe de serviço de controle da poluição veicular do Estado do Rio de Janeiro. Estou aqui representando a gerência de qualidade do ar. E, assim, é um tema que é muito caro para a gente, lá da gerência de qualidade do ar. A gente, ano passado, nós, ano passado, conseguimos normatizar através da resolução CONEMA o relato, a obrigatoriedade do relato de emissões de gases e efeito estufa. E estamos avançando para a questão também de planos de mitigação para essas empresas, para as empresas de grande impacto na sociedade. na área de qualidade do ar, que tem uma sinergia também com essa parte de gases e efeito estufa, a rede de monitoramento de qualidade do ar do Rio de Janeiro atualmente é a maior do Brasil, ou seja, a gente tem conseguido avançar na parte de monitoramento de qualidade do ar. Na parte de controle de emissões, nós também temos trabalhado nisso. tem um programa de monitoramento de fonte fixa que tem crescido e a gente tem desenvolvido sistemas automatizados para nos auxiliar e poder deixar a parte burocrática mais alinhada com o sistema e podemos atuar mais na fiscalização. Na parte que cabe a mim, mais de controle de poluição veicular, também terminamos agora o plano de controle de poluição veicular para o próximo triênio. Vai entrar em pauta no Conema brevemente. A gente está pensando em diversas ações para mitigar as emissões veiculares, inclusive em relação à fraude do sistema Arla 32, eu não sei se vocês conhecem, mas o Arla 32 é um equipamento, na verdade é um composto líquido. De ônibus e caminhões. Só que muitos fraudam esse composto. Então, também nós iniciaremos um programa esse ano ainda de fiscalização nas estradas, junto com a Polícia Rodoviária, junto com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, para combater esse perfil de fraude. também temos programas que estimulam a manutenção veicular. Então, basicamente, é isso. E também atuamos na parte de educação ambiental, que eu acho que é muito importante também essa área de educação ambiental, porque as crianças acabam, às vezes, educando os pais. Então, também a gente atua levando essa informação em colégios, tem projeto em colégios públicos e a gente faz também essa atuação. Está certo? Obrigado. Obrigado, Felipe e Gabriel. Acho que o INEA, além, obviamente, da sua função precípua no sistema ambiental do Estado do Rio de Janeiro, acho que a grande curiosidade de todos nós, e gostaria que vocês discorressem um pouco sobre isso, é que confiança existe quando a palavra é seguida de atitude e ação. e a gente, o plano de adaptação climática do Estado do Rio de Janeiro é datado do ano de 2015 ou de 2018, dezembro de 2018. E aqui a gente tem uma série de projeções dessas mudanças climáticas, a nível de saúde, a nível de infraestrutura e drenagem urbanas, a nível de risco geológico, que aqui foi colocado pelo IRM, o impacto sobre o sistema rodoviário nas cidades, e a gente confia muito no sistema de controle ambiental que tanto o INEA e o CEPAM colaborativamente atuam, mas gostaria de saber mais sobre a atuação do INEA na consecução do que aqui está planejado, efetivamente. A gente tem o entorno da Lagoa de Araruama, da Lagoa de Itaipu, uma série de locais que, de fato, vivem com problemas ambientais e esses serão evidentemente agravados. Então, gostaria que vocês escorressem um pouco acerca disso, principalmente sobre também zona costeira, que eu acho que a maior preocupação de todos nós seria o aumento do nível do mar e a gente no estado do Rio de Janeiro, num bom chute, tem pelo menos 3 milhões de pessoas vivendo nessa zona costeira. A gente está falando do entorno da Baía de Guanabara, a gente está falando da região oceânica do estado, a gente está falando da orla da zona sul, da zona oeste da capital e de tantos outros lugares da Costa Verde também, pelo menos 3 milhões de pessoas que eu consigo contabilizar aqui sem sombra de dúvidas. Então, é uma preocupação nossa essa atuação do INEE, essa atuação seja instrutiva para os municípios, para a questão do gerenciamento do solo por parte dos municípios, como também da parte de controle e prevenção ambientais. Bom, boa pergunta, eu acho que é muito pertinente, a questão do plano de mudanças de adaptação a mudanças climáticas, ele é tocado pela secretaria, pela subsecretaria de conservação biodiversidade e mudanças climáticas. Eu não atuo diretamente com o plano, como eu expliquei anteriormente, eu trabalho em uma gerência que fornece alguns subsídios dentro de cada projeto. e aí eu falei um pouquinho aqui do que a gente contribui para a temática em si. Quanto à questão do zoneamento costeiro, um dos nossos eixos também são algumas análises voltadas para a parte costeira, mais especificamente para processos de aforamento e etc. E a gente tem acompanhado, participado de algumas reuniões, em cima de projetos que vão trabalhar com a parte costeira do Estado, que a gente tem um planejamento espacial marinho que está sendo tocado pelo governo federal, a gente tem alguns planos de orla municipais que estão sendo elaborados, a gente não atua de fato definindo alguma coisa relacionada à parte costeira, mas a gente presta esse apoio, participa das reuniões, acompanha os documentos que são gerados através de operações, enfim, com outras instituições. E o que eu sei do plano de adaptação a mudanças climáticas é que ele já está na UFRJ, para ser assinado. Isso é até onde eu sei, porque, como eu falei para o senhor, quem toca o projeto em si é a subsecretaria. Mas o INEA é o braço executor da política pública, digamos assim. Quer dizer, é óbvio que a secretaria tem toda a autonomia de licitar e executar o que quer, que entenda na política ambiental aquela história do diretor administrativo. Quem pode o mais, pode o menos também. mas, de fato, o INEA é o órgão consolidado tecnicamente, instrumentalizado para combater e prevenir essas mudanças. Então, acho que é importante a gente ter um panorama dentro do FECAM, do FUNDRI, do Fundo da Mata Atlântica, quais ações estão voltadas, de fato, à prevenção, ao combate dessas mudanças climáticas ocorrendo, ou, enfim, que vocês estejam lutando, planejando para que ocorra, para que essa casa também possa ajudar e, enfim, essa mesa toda, consolidando uma série de órgãos de Estado possa colaborar com esse tema. Como eu falei, deputado, eu fui convocado aqui de última hora para representar a instituição, até procurei rapidamente me informar em que pé estava o plano. O INEA realmente é o executor em relação à secretaria e eu creio que eu não tenho conhecimento do documento, propriamente dito, porque não trabalho diretamente com o plano, mas eu creio que, enfim, com a assinatura a gente consiga, pelo menos na minha área, eu tenho um conhecimento um pouco maior. Eu acho que qualquer questionamento que houver eu anoto aqui e levo até a presidência, até o... Para que depois... Se puder responder por escrito para que a gente consolide essa audiência pública, enfim, que seja publicizado a todos aqueles que se interessarem por esse tema. Eu agradeço a deferência de vocês, eu entendi a enrolação que aconteceu, a confusão e tal, mas agradeço a presença do INEA em participar dessa comissão, porque, de fato, o INEA é fantástico, tem uma equipe técnica fantástica, é um dos órgãos que eu mais me orgulho da nível da administração pública estadual e tenho certeza que essa colaboração de vocês é central para a gente possa planejar, executar, discutir o futuro do Estado do Rio. Eu queria só aproveitar aqui, já que a gente está na Assembleia, para falar do plano de controle de poluição veicular, que vai ser debatido no âmbito do Conema. A gente está ainda no trâmite ali passando, caminhando para o jurídico do INEA, avaliar se tem alguma coisa ou não, e depois encaminhar para o Conema. é importante, aliás, sempre participou do Conema, então é importante também participar nesse debate do plano de controle de poluição veicular. Eu sei que não tem tanto a ver com o tema da audiência, mas eu acho que é importante esse plano, é que é voltado mais para mitigar a emissão de gases poluentes, mas é importante o auxílio e também a Assembleia ver quais são as nossas dificuldades em relação à legislação, mais na parte de legislação. E aí seria importante vocês participarem, óbvio, quando for debatido na Câmara Técnica e na plenária do Conema, vocês vão ser convidados, então gostaria de reforçar o convite a vocês participarem lá também e contribuir. Perfeito. Obrigado, querido. Uma salva de palmas para os representantes do INE. Próximo orador, doutor Flávio Villela Armed, representando, presidente da Comissão de Direito Ambiental, representando a OAB RJ. Você faz presente? Lápis, o meu, então. Presidente, só justificar que hoje, infelizmente, estava com um conjunto de agendas conflitantes, inclusive uma audiência pública que estava em paralelo aqui da Comissão de Ciência e Tecnologia. Estive lá e corri um pouco para cá, só justificar que eu vou ter que sair, não interromper mais nenhuma fala. Está bom? Mais uma vez, parabéns pela audiência e conte comigo nessa pauta. Obrigado, deputado Serafine. Vossa presença, vossa luta, vossa verve é sempre muito bem-vinda. Colabora muito. Obrigado, deputado. Então, a doutora Micala Paixão, por gentileza, do CRRJ, Engenheira Civil. Bom, boa tarde a todos presentes na mesa, boa tarde a todos presentes aqui. Primeiro, vou falar rápido, até por conta do horário. eu queria falar primeiro o que é o CREA, que é o Conselho não só de Engenharia e Agronomia, mas no Conselho também estão inclusos os geógrafos, os geólogos, os meteorologistas. Então, o Conselho tem uma capacidade técnica muito forte para estar discutindo todos os temas. Eu anotei muitas das coisas que vocês falaram aqui, porque o Conselho está envolvido diretamente com muito do que foi abordado. esse ano, na verdade, essa semana, dia 5 de junho, o Conselho de Engenharia e Agronomia completou 90 anos aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, foi um dos primeiros estados a ter o Conselho de Engenharia. Foi dia 5 de junho a nossa comemoração. E agora, falando sobre a importância do CREA estar aqui presente nesse debate, porque os nossos profissionais, geossiências, os geólogos, os geógrafos, como o senhor Luiz Cláudio comentou, da importância do departamento dele lá no Rio Grande do Sul. Então, são profissionais que estão diretamente envolvidos nas mudanças climáticas, nos desastres. Então, os meteorologistas, como foi abordado pela Secretaria de Saúde, dos desastres que aconteceram. o sistema de monitoramento, tudo isso envolve o Conselho de Engenharia. Então, é muito importante nós estarmos presentes em todos os debates e discussões, até mesmo para as elaborações dos planos, dos programas que vocês estão elaborando, porque o olhar técnico da engenharia, da agronomia, das geossiências, ele é fundamental para a boa elaboração dos planos e para a boa execução depois, monitoramento, para garantir que esses planos possam ser duradores eficazes para a sociedade. Até porque o Conselho, ele está aqui exatamente para garantir a segurança da sociedade. E acho que é o grande motivo de estarmos aqui hoje, falando sobre esses temas, para garantir a segurança. Um outro tema que eu coloquei aqui também para falarmos, que o senhor muito bem falou, sobre a prevenção e a remediação. E a engenharia, ela vai estar ali, claro, envolvida tanto na prevenção como na remediação, mas é muito válido você prevenir, os custos são menores, a segurança vai ser garantida, você vai evitar diversos desastres, mortes, quando você previne, quando você planeja. E a engenharia, ela precisa estar nesse âmbito também, porque muitas vezes a gente está acionado quando já acontece o desastre. E aí a gente acaba fazendo tudo de uma forma muito rápida, no meio de uma crise, e que não é o melhor cenário para a gente trabalhar. Então, a gente precisa estar envolvido nesses debates, na criação dos planos, na criação dos projetos e, claro, no monitoramento para garantir que eles possam ser executados. E isso entra na minha última parte aqui de fala, que é da valorização desses profissionais. Então, os nossos profissionais estão em todos os... No INEA, no Departamento de Recursos Minerais, enfim, em todas as secretarias a gente tem engenheiros, geólogos, geógrafos, meteorologistas, que também foi muito comentado aqui. O oceanógrafo. Exato. Então, assim, todos eles estão no CREA, no Conselho, e eles precisam ser valorizados pelo trabalho que eles executam brilhantemente aqui no Rio de Janeiro. E, às vezes, a gente esquece de valorizar o trabalho dos nossos profissionais, até mesmo do nosso Estado. O Rio de Janeiro foi pioneiro, ele esteve na vanguarda de diversos setores. Por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro foi a terceira cidade no mundo a ter saneamento básico, um sistema de saneamento básico. Muita gente não sabe disso, a gente não valoriza o que a gente começa. E, às vezes, a gente começa, mas não dá a continuidade que deveria dar. Então, é muito importante a gente valorizar os profissionais, valorizar o trabalho que está sendo executado, valorizar o nosso Estado, para que esses programas, essas iniciativas, elas possam ser contínuas, esse debate é contínuo, porque vai mudar, as coisas vão mudar, a tecnologia vai mudar, e a gente precisa estar sempre na vanguarda dessa discussão. E, por último, o deputado falou na última fala dele sobre a matriz energética do Estado. O CREA tem um grupo de trabalho sobre eficiência e transição energética, então, a gente discute isso lá dentro. Nossa plenária é composta pelas instituições de ensino do Estado e também pelas entidades de classe, então, temos ali grandes mentes para debater, para trabalhar todos os temas que vocês abordaram aqui e contem com o apoio do CREA para discutir, para monitorar, para auxiliar no que nós pudermos. Acho que o presidente Miguel não pôde estar presente aqui hoje, ele teve um problema de saúde, não pôde comparecer, eu não me apresentei, olha só, meu nome é Micaela Midom, eu sou assessora do presidente Miguel, infelizmente, ele não pôde estar presente, mas, como o tema e o debate é tão importante para o nosso conselho, a gente não poderia deixar de mandar um representante para estar aqui falando, debatendo, levando todas as informações que vocês trouxeram aqui, os programas, para o nosso conselho, para a nossa plenária, para as instituições de ensino e para as entidades de classe que lá compõem, para que a gente possa levar isso, discutir lá internamente com os técnicos, com as instituições de ensino, para voltar e continuar, claro, ajudando no que nós pudermos, como eu havia comentado anteriormente. Bom, não vou me alongar, já estamos ali quase uma hora da tarde, acho que vocês já estão começando a ficar com fome, eu não vou me prolongar. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Micaela. Meus cumprimentos ao presidente e à diretoria do CRE, obrigado pela presença, representando uma classe que é favorita de todos os trabalhos do Estado do Rio de Janeiro, de fato, muito obrigado pela presença. Passar agora a palavra ao major Eudes, representando o coronel André Henrique. Perdão. Coronel... Bom, o coronel Ibiapina, parabenizar também o coronel pela assunção ao comando do CEPAM, o comando de polícia ambiental, que é o comando responsável por ter sob seu guarda-chuva ali as UPANs, as Unidades de Polícia Ambiental do Estado do Rio de Janeiro, tão fundamental, o braço armado do controle ambiental do Estado do Rio de Janeiro, o controle que, de fato, funciona. Nós, aqui da Comissão de Meio Ambiente, somos muito gratos pela parceria com o CEPAM, com a Polícia Militar, porque, de fato, sem vocês, a gente teria um Estado do Rio de Janeiro completamente defasado no sentido do controle ambiental, porque a gente sabe que grande parte, inclusive, das vulnerabilidades ambientais geradas no Estado do Rio de Janeiro tem por trás o braço do crime organizado, a grelagem de terra, a retirada irregular de saibas, de recursos minerais e, enfim, tantas outras questões. Então, muito obrigado, major, pela presença de vossa excelência. Tenha a palavra. Boa tarde a todos. Meu nome é major Eudes, sou comandante da primeira unidade de polícia ambiental, que compreende toda a região metropolitana. Saudar o deputado Jorge Felipe Neto, saúdo também todos os componentes da mesa. é o CEPAM, o papel do CEPAM nesse arcabouço de controle do meio ambiente. É um papel árduo, é um papel diuturno e que tem que contar com a colaboração da sociedade. Hoje, nós sabemos que o resultado dos crimes cometidos por diversas vezes por grupos milicianos acaba por resultar em tragédias como possível. Podemos citar exemplos aí do... Continuando, os crimes cometidos por esses grupos de milicianos, grupos armados, diversas vezes acabam por resultar em tragédias. o CEPAM tem o papel de combater tanto coercitivamente como preventivamente quando nos chega antecipadamente as denúncias. Com relação ao tema aqui tratado, eu costumo falar que o resultado do crime acaba por majorar, por agravar o papel das situações climáticas. o desmatamento, a poluição, enfim, todos esses crimes capitulados aí na lei de crimes ambientais acabam por majorar, por agravar todo esse arcabouço aí do clima. O CEPAM se põe à disposição de todos, nós apoiamos as ações tanto do INEA como do IBAMA, como bem foi falado, e eu me ponho à disposição de todos para que tentemos minorar esse tão grave resultados dos fatores climáticos. Muito obrigado. Muito obrigado, major. Uma salva de palmas. Essa comissão aqui é testemunha da devoção de vocês ao trabalho e à causa ambiental. Muito obrigado pela presença. Passo agora a palavra para a arquiteta Marcela Abla, presidente do Instituto de Arquitetura... Não? Menos um. Com a palavra o doutor Felipe Mandarino, coordenador do Instituto Pereira Passos, por gentileza. Vou terminar aqui. Ah, não, desculpe. Posso fazer uma gentileza com a doutora Gabriela Gomes, vice-presidente do CRBio II, só para seguir a ordem de chegada, por gentileza. Com a palavra. Boa tarde a todos. Prometo que serei breve, até porque, quando a gente fala de mudança climática e fala de biólogo, sou vice-presidente do Conselho Regional de Biologia, vim aqui representando o presidente Gustavo Pessoa, que está preso no momento em uma outra reunião. Preso não, não é? A senhora deixou a gente meio apreensiva nesse momento. Eu já ia desejar uma soltura breve. A gente acabou outra agenda. Perdão. pela minha fala. Mas vocês entenderam, não é? Nós, como biólogos, representando o Conselho Regional de Biologia, somos uma autarquia federal que temos o objetivo principal de fiscalizar e orientar a profissão. Porém, entendemos que, socialmente, não podemos fazer só isso. Precisamos enxergar de uma outra forma o planeta que nós temos, a cidade que nós queremos e o que vai ser do futuro dela. Eu poderia ficar horas aqui porque a profissão do biólogo e a natureza pensou em biólogo, as pessoas já pensam logo em meio ambiente. Esquecem até que a gente é da área de saúde. Eu e vocês também são da área de saúde? Sim. Estamos presentes na área da saúde, no meio ambiente, na biotecnologia e na educação. E, dentro dessa pauta do meio ambiente, a gente tem profissionais qualificados para todas as áreas para auxiliar nessas prevenções das situações climáticas. Temos pessoas que fazem, são especialistas em reflorestamento, em alteração, qualificação de solo. Tudo que se pode pensar em alteração climática, nós temos biólogos presentes. Dentro da própria instituição, prefeitura do Rio de Janeiro, a gente tem biólogo no GIMAC, nós temos no IBAMA, nós temos no INEA, tem biólogo também no ICMBio. Então, todos os órgãos que foram citados aqui hoje, nós temos biólogos presentes, temos especialistas também presentes nas comissões dessa casa, tem as comissões de meio ambiente, as comissões todas voltadas para a Baía de Guanabara, eu poderia ficar aqui, Condema, Corema, CBHBG. Sempre temos biólogos do Conselho, representando o Conselho de Biologia e biólogos da categoria que também participam dessas pautas. Então, para nós, enquanto Conselho, o que a gente está fazendo nesse momento para auxiliar nessa questão temática? Além de a gente ter um foco para a educação ambiental, que a gente tem que educar desde a criança até o adulto, porque não adianta eu educar a criança, mas o avô da criança joga o lixo no chão. Então, a situação é complexa, nós precisamos nos reinventar como cidadãos, precisamos entender que o futuro depende do ontem, do hoje, do amanhã e todos os dias fazer a nossa parte. É tendo um plano de gerenciamento de resíduos, é você fazendo o reflorestamento na área correta, drenando os rios, precisamos, de fato, de obras públicas, de políticas públicas que permitam que a gente consiga fazer o que é estabelecido em lei. Eu queria até trazer aqui um artigo para vocês, que nós temos a Lei Orgânica Municipal de 1990. Os colegas da mesa citaram sobre a questão das construções ao redor dos rios, ao redor das lagoas, e no artigo 235 da Lei Orgânica, ele fala que áreas verdes, praças, parques, jardins e unidades de conservação são patrimônio público inalienável, sendo proibida sua concessão ou cessão, bem como qualquer atividade ou empreendimento público ou privado que danifique ou altere suas características originais. E aí a gente vê, em tantos lugares, as contradições dentro das próprias emendas, das leis, e a gente precisa ter o norte. E só com política pública a gente vai conseguir. Porque não adianta o biólogo ir lá, plantar, reflorestar uma área, drenar um rio, auxiliar em toda a melhoria. Se a gente não tiver política pública, faça o cumpra-se, é o que precisa no momento. E nós, enquanto conselho, temos uma comissão de meio ambiente. E se tiver biólogos aqui que queiram participar depois, podem até falar conosco, é aberta a categoria. E a gente, nessa comissão de meio ambiente, nós já estamos com um grupo de biólogos que está fazendo um levantamento para também ajudar a montar uma cartilha para essas mitigações das situações climáticas. Porque é para hoje. Como disse o deputado Serafine, não é para amanhã. A emergência climática já chegou. Vocês falaram, o deputado Felipe falou sobre a tafona. A tafona já está sendo devorada. Eu estive lá, dois anos atrás, e é assustador. Eu quase comprei um terreno lá. Míseri. Para você ter uma ideia, tem posto de gasolina soterrado. Pensa no posto de gasolina. Aí você olha da areia e fala que tem um posto de gasolina aqui embaixo. Tem um posto de gasolina afundado. A cidade está indo embora. Então, é para ontem. E Maricá também. Eu fui a Maricá há uns quatro anos. O Marro já estava pegando as casas. E a pauta ambiental existe, apesar das pessoas tentarem insistir que isso é uma questão política. Não é. Nós não tivemos verão como tínhamos antigamente. Tivemos frio no verão e calor no outono. Então, é real. E o nosso papel enquanto sociedade, enquanto órgão federal, a gente precisa ajudar todas as políticas públicas. E é assim, eu gostaria muito de agradecer a nossa presença aqui, como integrante do Serbio e como bióloga que sou, porque a sociedade precisa ouvir os especialistas, assim como falou o colega Micaela. Nós precisamos ser ouvidos para auxiliar, porque tem situações que não adianta você fazer uma construção e não ver qual vai ser o impacto na floresta, qual vai ser o impacto naquela fauna local. Então, nós estamos aqui hoje para pedir ajuda. Vamos todos socorrer à cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, doutora Gabriela. Obrigado pela sua presença também. Há disposição aqui, toda a comissão, toda essa casa, ao Serbio, que, com certeza, todos os órgãos federais, entidades de classe e os órgãos federais classistas, de forma geral, têm um conhecimento, têm uma quantidade de profissionais, é uma reunião tão grande de informações que se torna objeto de muito valor para essa discussão que a gente está trazendo hoje à pauta dessa casa. Então, muito obrigado pela presença de V. Exª. Agora, passar a palavra ao Dr. Felipe Mandarino, coordenador do IPP, que também é um órgão de muita seriedade, de muita capacidade. Eu sou muito fã do IPP, porque, resumindo em breves palavras, o IPP tem valores que não são negociáveis, seja no ordenamento urbano, seja no uso do solo, e a responsabilidade desses profissionais e o conhecimento de vocês é muito grande. Então, obrigado pela presença aqui nessa tarde de hoje. Qual a palavra? Obrigado, deputado Jorge Felipe. Salve a você, salve a mesa. Agradeço o convite feito para o IPP. Sou geógrafo, atualmente sou coordenador de formações da cidade, lá no Instituto Pereira Passos, que é uma autarquia municipal da Prefeitura do Rio. E aí tenho a responsabilidade, a oportunidade aqui de estar primeiro falando pelo IPP, na presença do nosso presidente, Manuel Vieira, que está aqui, me pediu para fazer a fala aqui. e também quanto representante de município, da Prefeitura do Rio e dos municípios do Estado. Eu acho que é a escala onde as coisas acontecem, onde tudo estoura, é a escala onde a gente opera o dia a dia das nossas cidades. Então, isso é sempre importante estar aqui nessa casa, na Alerja, fazendo essa fala em nome dos municípios. Tentar passar um balanço sempre, obviamente, uma visão positiva do que a gente vem fazendo na cidade do Rio, mas também deixando muito claro que são os primeiros passos de uma estrada muito longa que a gente sabe que ainda tem que cumprir. Então, queria também mencionar, acho que teve que sair, mas a Tatiana Cachalo Branco, que é coordenadora de Clima da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima, estava aqui com a gente até agora há pouco, parceira também nessa condição da Prefeitura. Então, acho que a gente... A cidade do Rio é pioneira em muitas áreas. A gente, por exemplo, no Instituto Pereira Passos, em 2007, fez um primeiro seminário sobre os efeitos das mudanças climáticas na cidade. A gente ainda falava aquecimento global na época, depois começamos a falar mudança climática, crise climática, emergência climática. E, na época, presidido pelo Sérgio Bessama, acho que todo mundo deve conhecer aqui, que trabalha com o clima, conhece o Sérgio Bessama. E foi um estudo pioneiro. A gente foi uma das primeiras cidades, se não a primeira, a ter inventário de emissões de gases de efeito estufa. Hoje em dia, esses inventários da cidade do Rio, o próprio PP faz, uma bióloga que trabalha lá com a gente. E o geógrafo aqui, também representado pelo CREA, agradeço os conselhos estando aqui com a gente nessa mesa. A gente tem uma parceria com a NASA na área de prevenção de desastres e mudança climática. A gente tem trabalhado com assuntos como o nível do mar e sempre fazendo isso com uma palavra-chave de integração. O município do Rio tem órgãos como Centro de Operações, que faz todo um trabalho em resiliência da cidade. Eu ouvi aqui a fala do DRM, então, como é raro um Estado ter um órgão como DRM, é raríssimo um município ter um órgão como a Fundação Geo Rio, que esteve lá em Bento Gonçalves, inclusive, atuando junto da nossa Defesa Civil Municipal no desastre. E a gente, pelo IPP, pôde conectar, através dessa parceria que a gente tem na área de desastres com a NASA, um mapeamento de quase 4 mil cicatrizes de deslizamento que ocorreram na Serra Gaúcha, que a NASA fez com imagens satélites, e a gente pôde levar isso ao Rio Grande do Sul através dos nossos geólogos, engenheiros, da Defesa Civil Municipal e da Fundação Geo Rio. Então, esse trabalho de integração é permanente. A gente tem um núcleo gestor da Governança Climática Municipal, estabelecido por decreto, o IPP faz parte. A gente tem um comitê, a gente tem fórum, e isso é um trabalho que demanda muito, mas que é, enfim, essencial para acontecer. A gente tem planejamento, o planejamento está em andamento, ele é lançado em 2021, e a gente tem a previsão de revê-lo com metas até 2030, e a gente, de qualquer forma, irá revê-lo agora, em 2025, porque, enfim, quando você faz um plano de 10 anos, você ali no meio é bom ter um momento de fazer monitoramento, avaliação e revisão para continuar o caminho. Você sabe que 10 anos, muitas vezes, é difícil você garantir que você vai seguir aquele mesmo caminho. E peço que enviem essas informações para a gente, presidente, para que a comissão também veja atualizada diante desse trabalho que é exemplar de vocês. Claro. Muito orgulho dos servidores da Prefeitura do Rio, e o IPP, a GeoRio, são fantásticos, de fato. Legal, agradeço. A gente tem muito documento online, até aproveito para falar que fiquei com o crachá, a gente tem o Data.Rio, que é o portal de informações da cidade, é gerenciado por nós, lá no IPP, e lá, inclusive, muitos desses documentos estão disponíveis lá, mas depois a gente passa os links, geralmente, para facilitar o acesso. Então, tem esse trabalho também da transparência. O Rio já foi quatro vezes reconhecido como uma cidade da lista A do CDP, o CDP é uma ONG internacional, o CDP é Carbon Disclosure Project, ou seja, seria um projeto para a transparência do carbono. E as cidades, quase mil cidades do mundo fazem esse reporte, e o Rio já foi lá, algumas vezes, premiado como parte da lista A global, reconhecendo tanto as ações que a cidade faz, quanto a transparência climática, a transparência que a gente tem em relação com o que a gente faz. Tudo que a gente reporta lá é dado aberto, e é o IPP também que faz esse reporte anual em nome da Prefeitura do Rio. Então, a gente está trabalhando agora, a gente tem avançado em questões, por exemplo, como o calor extremo, onde a gente fala muito de desastre. No estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio, a gente pensa em inundação, a gente pensa em deslizamento, a gente pensa muito no nível do mar, mas ainda se pensa muito nele como uma ameaça futura. Sabemos que não é, falamos na mesa hoje como não é. e a gente se acha muito... Qual a perspectiva de aumento do nível do mar? Porque a gente estava falando no início da audiência justamente que tem cenários apocalípticos, que é tese travestida de estudo, e tem cenários reais que ainda assim são bastante duvidosos, são bastante em si só conflitantes. As próprias metodologias de medição e tal. O que o IPP espera para a cidade do Rio de Janeiro? Que aí a gente tendo uma noção que vocês estão esperando para a cidade do Rio, a gente pode transportar-se para o Estado? A gente tem um desafio muito grande nessa área que é comunicar incerteza. Existe muita incerteza dos modelos quanto mais longe você modela. E parte dessa incerteza, eu costumo falar, somos nós. Por quê? Quando você vai olhar as projeções de nível do mar futuro, elas variam de acordo com os cenários de emissões. Então, eu tenho no cenário de emissão mais otimista, que é o 2.5, se não me engano, e eu tenho emissões no cenário médio e eu tenho emissões no cenário pessimista. E o nível do mar futuro vai variar, se eu continuar emitindo mais, se eu reduzir um pouco ou se eu reduzir muito. Então, tem as incertezas dos modelos climáticos e tem as incertezas, a incerteza que somos nós. Vamos lá, os dois extremos. Vamos para os dois extremos. Deus ajudando e o diabo empurrando. A gente fala da ordem de até o fim do século meio metro ou a gente fala da ordem de um metro e meio até o fim do século nessa faixa. Existem previsões apocalípticas, como o senhor falou, que aí vão dependendo... Outro dia estava na imprensa geleira do juízo final, mas, de fato, tem possíveis tipping points, como tem o termo em inglês, pontos de não retorno, seria o termo em português, que podem nos levar a uma situação futura muito crítica. Por isso que a gente tem falado muito aqui na mesa de desastres, mas a área de redução de emissões é essencial, porque, senão, essa situação dos desastres e as necessidades de adaptação só vão incrementar a ponto de, em alguns casos, ficarem inviáveis. A gente vai ter que falar em reassentamento em muitos casos. E a gente sabe que é um tema muito sensível, inclusive politicamente, socialmente, em qualquer lugar. Então, a gente tem trabalhado muito com isso. Eu quero fechar falando desse assunto, inclusive. A gente tem trabalhado com, como eu estava falando, a gente acha que o Rio de Janeiro é muito acostumado a calor. O Carioca é calor, não quer dizer que calor extremo não nos afeta. Inclusive, no plano de ação climática da cidade, foi feita uma avaliação de exposição da população. Qual é o perigo que tem mais população exposta? É o calor. É o calor. E a gente está agora, junto do Centro de Operações da Secretaria Municipal de Saúde, definindo um protocolo que vai ser usado na cidade quando chegarmos em níveis de calor extremo, como tivemos ano passado na fatídica dia da época da turnê da Taylor Swift, que tivemos, inclusive, uma fatalidade que foi associada ao calor extremo. Então, isso é uma coisa que a prefeitura tem avançado muito também. E a gente precisa olhar para esses perigos com mais atenção. A gente, enfim, tem muitas parcerias também na escala nacional. já fizemos trabalhos com o INPE, tentando trazer o que a gente faz para o município na escala da região metropolitana. Isso foi em 2011. Foi um esforço bastante interessante. A gente acredita que é necessário reforçar esses laços, não só entre municípios, que muitas vezes é difícil, você não acha a mesma capacidade. Acho que, com a sessão de Niterói, com a bela e a sessão de Niterói, você não encontra muita interlocução em outros municípios do Estado. Então, tem que reforçar a equipe técnica, talvez fazer concurso, botar os profissionais que a gente está fazendo aqui para dentro desses municípios, como servidores de carreira para que esse legado fique, para que esse conteúdo continue. Mas também com o Estado, com o Estado e com o governo federal. A gente, às vezes, fica muito distante nessa distância federativa, mas estamos aqui hoje, por exemplo, muito próximos fisicamente e precisamos nos aproximar mais. Aí eu vou ter dois para fechar. A gente acaba falando para fechar, eu vou deixar claro que é para fechar um. Para fechar um, eu quero tratar um tema aqui que vi artigo que a gente já vinha discutindo na cidade. Inclusive, eu propus um artigo que está no nosso plano diretor recém-revisado que trata disso, mas está perdido lá entre mais de 400 artigos do plano diretor. e que eu vi um artigo recente da UERJ, da nossa Universidade Estadual, da professora Josefa, com Breila, uma orientada dela, do Departamento de Oceanografia, que trata de um tema que a gente acha que está muito estável. Temos a Baía de Guanabara, temos a Baía de Sepetiba, temos a Frente Oceânica, mas e a Restinga da Marabaia? Como ela é? E aí a gente está falando de uma parte da Restinga que não é nem município do Rio, por isso que eu acho interessante falar isso aqui na LERJ, e também isso é no estudo da UERJ. A Restinga da Marabaia não apresenta uma estabilidade que nos garanta que ela vai estar ali para sempre. Ela pode ser rompida, e o estudo prevê, inclusive, essa possibilidade de rompimento para as próximas décadas por ação de onda e um nível do mar mais alto. Se eu tenho um nível do mar mais alto e ação de onda, ressaca, maré meteorológica, essa Restinga pode ser rompida e isso pode ser um rompimento temporário ou até ser um rompimento permanente e mudar toda a dinâmica costeira do que hoje é a Baía de Sepetiba, municípios ali de Itaguaí, Mangaratiba e, obviamente, a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, esse é um tema que eu acho que a gente precisa tratar. Então, eu queria fechar, talvez, com isso, mas também fechar aqui, saudando e agradecendo o CREA e o vereador, Jorge Felipe, que, essa semana, tivemos uma audiência pública como essa na Câmara Municipal do Rio de Janeiro para tratar da valorização do profissional, geógrafo, arquiteto, biólogo, engenheiro na carreira do município. Então, o CREA esteve lá com a gente, o vereador Jorge Felipe presidiu, chamou e presidiu a audiência. Então, não podia deixar de comentar isso aqui e agradecer também a vocês. Está bom? Obrigado. Obrigado, querido. Obrigado, aliás, pelo carinho com o meu avô querido. Vamos em frente. Obrigado pela tua consideração IPP sempre valiosíssimo órgão, merecida e justa valorização que vocês vão ter, porque determinados são. Então, perseverança é a chave do negócio. Gente, antes de passar a plateia, evidentemente, uma plateia para parar a sua sexta-feira de manhã até esse horário, a gente tem que fazer um, prestigiar, porque é uma plateia que quer participar desse debate, eu queria fazer aqui um encaminhamento que cada um que falasse, direcionasse a sua fala a determinado órgão ou a mais de um órgão que o valha, mas para que a gente tivesse um encaminhamento claro, direcionado à pergunta, enfim, à consideração que for feita. Ok? Então, primeiro, vou pedir para passar o microfone para o senhor Gonzalo Pérez, Conselho Comunitário da região Oceânica, vai por ordem de chegada aqui, por ordem de inscrição. Microfone sem fio ali, por gentileza, gente. Direciona a fala, o senhor conta com três minutos, tá? Direciona a fala, o senhor conta com três minutos, tá, senhor Gonzalo? Obrigado. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Está ouvindo bem? Está sem problema? Boa tarde a todos, então. Meu nome é Gonzalo Pérez Cuevas, e eu estou aqui representando o Conselho Comunitário da região oceânica, que estamos há 36 anos na luta na região oceânica de Niterói. eu fiz recentemente, mês passado, 70 anos de região oceânica. Eu fui criado na região oceânica. E o que eu vi na região oceânica é uma agressão ao meio ambiente. Ou seja, aterro das lagoas, abertura do canal de Itaipu, que gerou um grande problema, ou seja, secou as lagoas, e diz assim, não, mas agora já há uma consciência ambiental e nada mais acontece. Alguém aqui já falou do problema que nós tivemos e a luta que continua do plano diretor que vai permitir ocupações onde não deveria haver. Inclusive, a ocupação de edifícios à margem da lagoa de Piratiniga. Há um problema sério de mobilidade e, ao longo dos anos, o agravamento dos problemas se deveu à ação humana. O desvio de rios para atender loteamentos, aterros, eu já falei disso daqui. então, há uma necessidade de uma ação mais efetiva dos órgãos da promotoria de todos nós, do CREA, inclusive, do Rio, para evitar que nós venhamos no futuro ter mais desastres. eu já vi alguns desastres e um dos grandes problemas que nós temos é a falta de história. Ou seja, a lagoa de Piratininga já subiu até 1,60m. Hoje, ela oscila entre 0 e 30 centímetros, mas já chegou a 1,60m. e significou já no passado de que a lagoa uma boa parte de onde hoje está construída. Isso não é que vai acontecer, já aconteceu e o pessoal esquece. Uma parte do morro que é chamado mirante, eu presenciei, esse pedaço do morro caiu. Ah, então, foram tomadas providências, não foram, não. hoje se constrói em cima do pedaço do morro que caiu. No mirante também caiu uma casa. Ah, em 2010 caiu uma casa. Veio tudo abaixo. Ah, então, hoje, nada está mais sendo construído. Não é verdade que não mais nada está sendo construído. Está sendo feito um edifício de três andares. Então, há uma necessidade de conscientização e uma necessidade de ação dos órgãos de fiscalização. E só dizer uma coisa, eu tenho orgulho de dizer que meu filho está no Rio Grande do Sul como voluntário. Obrigado. Obrigado, senhor Gonzalo. Próximo orador, Bruno Araújo. mandado deputado Flávio Serafini. Bom, gente, boa tarde. Obrigado, deputado. Queria trazer, na verdade, quatro coisas bem breves. Primeiro, complementando a fala do deputado Flávio, a gente, no ano passado, oficiou o Ministério Público Estadual cobrando por que o governo do Estado não cumpre a legislação 5690 e os instrumentos dessa legislação que já preveem ações de adaptação no nosso Estado. O cenário do Rio de Janeiro hoje é o seguinte, gente, existe uma legislação, mas o governo Cláudio Castro e as sucessivas gestões do passado não cumprem a legislação. Portanto, isso conforma um cenário de negligência e omissão do governo do Estado. De maneira bem categórica, os riscos que hoje a população do Rio de Janeiro sofre são riscos evitáveis que poderiam ser diminuídos caso a legislação estivesse sendo cumprida. A gente, então, nesse sentido, fez uma nova denúncia ao Ministério Público Estadual numa representação com mais de 75 organizações subassinando, cobrando e denunciando essa omissão e essa negligência do Estado. Bem como a gente produziu também esse diagnóstico das políticas climáticas do Estado do Rio de Janeiro que mostra três eixos de omissão do governo que eu queria inclusive deixar aqui com o presidente da comissão, o deputado Jorge Felipe, acho que pode ajudar a subsidiar as ações aqui dessa casa. Um outro elemento importante é em relação ao orçamento do Estado. Não se faz nada sem recurso. Em 2015 e 2016, 20% dos benefícios fiscais do governo do Estado foram para a indústria do petróleo. Em 2022 e 2023 foram cerca de 3 bilhões de reais em isenção fiscal para a siderurgia. O FECAM, que é o Fundo Estadual de Controle Ambiental e o FEIS, que é o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, não tem cumprido a sua totalidade do investimento empenhado pelo governo do Estado. Um outro aspecto é que o cronograma de construção do plano estadual de enfrentamento às mudanças climáticas do Estado é um cronograma lento. O governo do Estado anuncia que está contratando a UFRJ para a construção desse plano, mas a previsão de execução desse plano é final do ano que vem. Ou seja, a gente está falando que o próximo verão a gente está descoberto. E o outro também, porque a gente está falando que esse plano vai ser construído até o governo executar o que está previsto no plano, a gente está falando de pelo menos mais três ou quatro verões em que o Estado do Rio de Janeiro vai estar descoberto de iniciativas. Por último, apresentar três projetos de lei que a gente protocolou esse ano no bojo dessa articulação toda aqui, que eu acho que é importante que a sociedade e também o parlamento se debrucem. O primeiro é o projeto de lei 3365, que prevê, dentro do estudo de impacto ambiental, dentro do processo de licenciamento, um estudo de impacto climático, porque as empresas que vão se instalar precisam saber se aquele lugar enche, a laga, e também para a gente saber qual é a contribuição de gases de efeito estufa que essas empresas estão emitindo. O segundo, que eu considero muito importante, é o 3557 de 24, que prevê que o repasse do ISMS ecológico tenha como vinculação que as prefeituras possuam um plano de adaptação climática e mapeamento de riscos hidrogeológicos. O impacto é sobretudo no local, então a gente quer estimular que as prefeituras tenham esses planejamentos. E o último é o 3303 de 24, que prevê que as empresas que recebem incentivo fiscal do governo do Estado tenham planos de descarbonização muito no caminho, já que o companheiro do IPP trouxe. Não basta só falar em adaptação, é fundamental falar em adaptação, mas para a gente, inclusive, gastar menos dinheiro com adaptação, a gente precisa gastar mais dinheiro com descarbonização e com a transição energética tão fundamental. Então, essas são as iniciativas que a gente tem feito. o Flávio é presidente da Frente Parlamentar por Justiça Climática e a gente conta, então, com o apoio do deputado Jorge Felipe Neto também nessa batalha tão importante, batalha da nossa geração, das nossas vidas. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bruno. Próximo escrito, o senhor Reinaldo, Reinaldo Tiago, da prefeitura, não sei qual prefeitura. Do Rio? Ah, está. É porque tem outras 91, não é? É verdade. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, deputado. Então, a minha colocação aqui é que eu já estou preparado para o que vem a acontecer no município do Rio de Janeiro, o que aconteceu em Porto Alegre, porque lá foi avisado, mas ninguém levou em conta. Aqui no Rio, eu estou falando com vocês aqui, porque lá dentro da prefeitura, eu tento conversar com eles isso que está acontecendo. Por exemplo, o nosso município, ele está todo desconstruído. E o Estado está fazendo dentro do possível, nos municípios fora, nos municípios fora, dentro do nosso município aqui na capital. Então, vamos lá. Muitos anos atrás, a nossa praia, a ressaca dela, ia da praia até a nossa aeróbica de Copacabana, cansei de ver. No Arpo Adonis, tem aquele paredão lá no canto, porque tem um hotel, cansei de ver a ressaca atravessar do outro lado para Francisco Otaviano. E aí eu fico comentando com o pessoal da forma que o clima, as mudanças climáticas estão acontecendo no nosso país, no mundo. E poucas pessoas estão levando em conta as nossas falas referentes. Mas só que lá dentro da prefeitura é muita coisa que a gente conversa, mas que fica interno, que vocês não sabem. Então, a gente está trazendo para cá, por quê? Eu faço parte da comissão local aqui no centro, segmento, população em situação de vulnerabilidade. O município do Rio de Janeiro, ele não tem construído moradinhas populares há muitos anos. Juntamente com ele, vem o Estado, que também não constrói. E também o governo federal. Então, você vai em uma comunidade. Eu sou voluntário da Secretaria do Meio Ambiente, a minha é a Secretaria de Atenção Social. Nós vamos nas comunidades, conversa sobre o clima e tudo, dá orientação, até ajuda as pessoas a plantarem novas mudas de planta, porque é a sombra de amanhã dessas pessoas. E a gente vê determinadas localidades, como, por exemplo, Acari, Fazenda Botafogo, Pavona, São João. o alagamento que teve há algum tempo atrás, a gente estava lá ajudando aquelas pessoas. E foi bem no final do ano para o início do ano de famílias comprarem a crediária nas casas de Bahia e depois perderem tudo, nem conseguir usufruir o Natal e o Ano Novo. Então, a minha colocação aqui é que essa mesa extraordinária, maravilhosa, que, na teoria, está tudo bacana, mas a gente precisa tirar tudo isso que está acontecendo aqui e trazer para a plástica, para a nossa cidade. Porque a comunidade do Bumba, com a juíza Patrícia Scioli, eu estava lá com ela e eu vi algumas famílias conversar com ela com todo o carinho. Doutora, bem que a gente gostaria de sair daqui, mas a gente vai para onde? E a mesma coisa acontece hoje. Então, eu queria também comentar com os senhores que essa PEC 3-2024 de quererem privatizar a nossa praia. Gente, eu quase morri afogado na praia. Eu ouvi voz para me ter calma e sair da praia. Naquele período que tinha aquelas coisas que aconteciam na praia. Vamos olhar o que está acontecendo. Está todo mundo se preocupando com a praia e as pessoas sem moradia. As pessoas estão desempregadas. As pessoas estão andando nas ruas feito zumbi. Muito obrigado. Obrigado, doutor Reinaldo. Obrigado pela sua participação, meu irmão. O senhor Luiz Carlos, agente social, presente? Por favor. Uma salva de palmas para o senhor Luiz Carlos. primeiro lugar. Boa tarde a todos. Eu queria falar sobre adaptação. Eu tenho em mim uma sacação sobre adaptação. Todos, se mudarem o fogão a gás para fogão de indução vai representar muito isso para... Porque o fogão a gás, ele produz carbono, consome oxigênio e de indução menos caloria e resolve... A situação vai ser... vai melhorar. E também queria dizer que o maior vilão também do aquecimento global, um dos maiores, é a frota de carros de combustão no planeta. Então, se todo mundo começar a trocar uma motinha por uma escute elétrica, com uma... um carro, uma bicicleta elétrica, vai melhorar para... muito, mas muito mesmo. Porque não dá mais para aguentar essa situação. E todos nós temos que fazer um pouquinho. às vezes, até uma própria lâmpada em uma casa, ensinar as crianças a apagarem a lâmpada. Em alguns casos, as crianças a ensinarem os pais a apagarem a lâmpada. É muito importante porque bilhões de lâmpadas vão aquecer muito mais o planeta. Então, isso também é uma alternativa. E a educação ambiental faz parte disso aí. E outra coisa que eu queria falar era sobre... agradecer o IBAMA, que está aqui na mesa, o INEA também, e pedir proteção para a nossa Baía de Guanabara em nome da nossa sustentabilidade e dos nossos recursos naturais. Eu gostaria que tivesse mais fiscalização da embarcação industrial que invade todo ano a nossa Baía de Guanabara. Então, para mim, é só isso que eu tenho a falar. Mais proteção à nossa Baía de Guanabara, porque eu, como pescador artesanal, imploro e acredito que isso um dia vai melhorar. Obrigado pela fala, Luiz Baissim. A Baía de Guanabara é um ponto central no estado do Rio de Janeiro e, aliás, acabou virando um vetor de vários problemas. Na segurança pública, você tem descarga de droga no porto, na maré, na área ambiental, virou verdadeiramente um desatino onde ninguém quer colocar a mão. Já fez uma audiência pública a respeito da Baía de Guanabara aqui. É chocante ver que a dificuldade dos órgãos até de ter embarcação para promover essa fiscalização. É um ponto central para o Rio, do ponto de vista turístico, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, rede hoteleira, enfim, tantos fatores que é bom você ter tocado nesse assunto. Fundamental. Obrigado pela tua presença. para que melhore. Vamos embora, vamos para cima. A gente tem cobrado bastante. Aliás, vou pedir depois uma outra... Meu tempo acabou, está vendo? Vou fazer depois uma outra... um outro convite para vocês para discutir de novo esse tema. à luz desse sistema de fiscalização, com a guarda portuária, com a área da Polícia Federal que cuida do tema, que é o Nupan. Enfim, que até onde eu sei só tem um agente e ele nunca sai do escritório. Quer dizer, é uma área federal onde a fiscalização de fato é bastante escassa e o poder público e todos aqueles que amam o Rio de Janeiro tem um dever moral, cívico, de cuidar da Baía de Guanabara porque é o nosso principal cartão postal e nossa principal fonte de renda também. O Rio de Janeiro vive de turismo. Só complementando, o CEPAM tem uma unidade de polícia ambiental que é chamada Marítima, é a Sexto PAM. Então, nós carecemos de recursos, claro, como todo o Estado, mas nós atuamos também no combate à pesca predatória e aos crimes ambientais que ocorrem na Baía de Guanabara. Só para esclarecer. A comissão já fez, inclusive, algumas fiscalizações com o CEPAM nesse aspecto. Uma, inclusive, foi bastante feliz que era uma marina e o cara estava avançando em aterro para a Baía de Guanabara para a construção de moradia irregular financiada pelo tráfico de drogas ali na região de São Gonçalo. Então, de fato, a gente está aqui para apontar a dedo, a gente está aqui para chegar a termo da responsabilidade de cada um e, de fato, é um sistema confuso do ponto de vista de segurança jurídica para a atuação da PM, para a atuação da Polícia Federal. Ninguém quer botar a mão naquela história. A Marinha diz que não pode fazer nada. A gente está com uma CPI das embarcações abandonadas aqui ocorrendo na casa. Eu também sou membro dessa comissão de inquérito, parlamentar de inquérito, que é bastante chocante você ver que, de fato, ninguém quer tocar na Baía de Guanabara porque se tornou um problema tão grande que os órgãos não querem chamar para ser responsabilidade porque não sabem nem como começam a resolver o problema. E a gente tem que desmistificar isso, tem que resolver. Enfim, vamos fazer com mais precisão nesse ponto mais adiante. Senhora Larissa Amorim da Casa Fluminense. Não se fazendo presente, Dinho da Pesca, UST União Sindical. Os trabalhadores do mar. Companheiro da Zona Oeste. Terror das metalúrgicas. Boa tarde a todos e todas. Eu sou o Dinho da Pesca. Eu estou diretor estadual da UST União Sindical dos Trabalhadores do Mar. Estou presidente da Associação de Pescadores do Canal do Rio São Francisco, lá em Santa Cruz. Polo industrial, onde nós temos o maior índice de episódios de poluição por arraste de material particulado das empresas mineradoras, portuárias e siderúrgicas. Sou uma pessoa resiliente já ao longo dos anos, tentando combater essas atrocidades que cometem. Nós estamos falando de emergência climática, de justiça climática. Fazer uma referência ao nosso amigo deputado Flávio Serafini. Nós já temos acompanhado na frente parlamentar por justiça climática antes de ser formada essa comissão. Deputado, eu quero agradecer publicamente ao Gerardi. em todas as situações e ofícios que a nossa UST encaminhou, fazendo denúncias, pedindo para que pudesse ser feita a fiscalização, os senhores se prontificaram. E eu vou direcionar a fala ao INEA. Eu espero que compreendam, eu não estou me referindo aos servidores, estou me referindo à instituição. Toda vez que o INEA apareceu lá no canal do Rio São Francisco ou na Baía de Septiba, porque foi intimada, assim também como outras instituições. O IBAMA eu nunca vi. E o Gerardi, através de vossa senhoria, enviou, ele me enviava, me mandava, me provando que ele tinha enviado o encaminhamento para o presidente do INEA, do IFAM. Nós temos lá, até hoje, no canal do Rio Guandomirim, lá na Avenida do Rio 23, aquela ponte que caiu, que tem mais de dois anos a gente denunciou e cobrou. Aí o INEA foi lá com o dito vereador, fez lá um videozinho de propaganda eleitoreira, disse que ia tirar e não tirou. Nós estamos aguardando isso, deputado. Sabe por quê? Porque está impedindo o direito de ir e vir dos pescadores que precisam trabalhar e sustentar as suas famílias. Enquanto que o INEA, no nosso entendimento, a instituição virou um escritório para conceder licenças ambientais, sem estudo de, ei, a rima, de impacto ambiental, digo, cito, a termoelétrica Capua Chip. Cito também uma outra que fica próxima a Tirsen Krupp, que agora recebeu a renovação da licença ambiental. Nós temos denunciado desde 2019 o descarte de rejeito químico por conta da empresa Terra no Brasil. 14, o INEA esteve presente através da DPMA solicitação da OST. O INEA esteve presente através de uma outra instituição Instituto Internacional Arayara e esteve por seu intermédio solicitação do Gerardi. Fizemos análise. Quero fazer uma observação. Com relação aos servidores do INEA, eles aparecem despreparados, porque quem teve que entrar dentro do canal lá da Língua Negra fui eu com a roupa paramentada. E aí a empresa viu isso e retrucou, contradiz, não, mas não foi o INEA, mas o INEA estava do lado, o Gerardi estava do lado. Então, o que a gente espera realmente do poder público dessa casa, das instituições aqui representadas, que dêem uma atenção aos pescadores artesanais no canal do Rio São Francisco, na Baía de Septiba, que sofrem, estão sendo jogados à beira da instituição por conta da especulação industrial e imobiliária. E a gente realmente precisa disso com emergência, porque daqui a um tempo a gente só vai ouvir falar da pesca artesanal do pescador em museus. Isso é uma cultura, uma tradição. eu sou filho e neto de pescador, eu sou a voz dos pescadores que estão clamando por socorro, nós somos trabalhadores, nós não somos bandidos. Obrigado. Parabéns, João, principalmente pelo orgulho da tua origem, pelo orgulho da tua luta. Neia, quer fazer uso da palavra? Eu pedi para vocês direcionarem a pergunta. Tem questão aqui, né, de... Eu estou entendendo que a galera só comentou. Eu falei, olha, direciona... Pode ser. Tá bom, podemos fazer. Dois minutos para cada um da mesa, quem desejar falar, só para considerações finais. Bom, como eu falei anteriormente, eu estou aqui representando, não trabalho diretamente em algumas áreas que foram citadas aqui, mas, como eu falei com o deputado, eu fiz questão de anotar aqui todos os pontos que foram falados pelos colegas aqui, para que eu possa levar até o presidente e depois ele retornar com as respostas, enfim, os encaminhamentos, os questionamentos. Inclusive, essa história da ponte, enfim, mas foi durante a troca de secretário, eu fiz essa cobrança, a gente fez essa cobrança através da comissão, eu peço só que reitere ao presidente Renato Arulho, porque, de fato, isso se tornou um esturvo até de tamponamento e ali naquela região a gente tem algumas comunidades que, ah, lá, quer dizer, pode parecer algo mas é de suma importância, porque ali tinha vala do sangue, vala da goiaba, enfim, vários corpos hídricos que não foram drenados por 30, 40 anos que hoje estão completamente assoreados e você consegue andar por cima. Então, a água foi se direcionando para algumas localidades que ainda não tem saneamento ou não tem nem possibilidade de saneamento e essa ponte acaba gerando tamponamento não só a diversidade aos pescadores. Posso citar uma delas que é João Fernandes que, assim, foi o lugar que eu vi com mais tragédia. Qualquer chuva aquilo dá 1,80m. Eu não sei como é que não morre alguém aqui. De fato, é muito triste. Com a palavra o senhor Hugo Caram, do CREA RJ. Obrigado. Obrigado. Uma boa tarde para todos. Agradecer, Felipe, pela atenção e oportunidade para a gente poder expressar as nossas crenças, nossas ideias. Eu sou engenheiro eletricista Hugo Caram de Lima. Atualmente, estou coordenando o grupo de trabalho de eficiência e transição energética. Eu não gostaria de estar falando de emergência, de preventiva de clima, porque é o nosso trabalho. O que levou a minha motivação começou com o trabalho do Estado que é a Secretaria de Energia e Economia do Mar, o CNEMAR. Eles estão com uma agenda muito de uma política estratégica que vai ser apresentada agora no Congresso do Summit Energia e Summit. E, com essa estratégia, nós nos reunimos lá na Secretaria para discutir planos de ações de demanda para mitigar os riscos no caso de energia, eficiência e transição energética. e conseguimos junto lá na época o Hugo Leal, agora o Felipe Peixoto. O que está nos trazendo aqui, Felipe? Vocês colocaram aqui na chamada quais medidas devemos tomar para enfrentar as mudanças climáticas. Economia de energia, nós sabemos fazer, reduzir consumo. só que, para fazer esse trabalho, os conselheiros são especialistas, cada um na sua área, nós fizemos um trabalho interno em que tem um colega que faz parte do grupo, ele não é engenheiro, ele é biólogo, estuda a área de sustentabilidade, inteligência e resiliência a ações climáticas extremas. junto com as diretrizes das lições, nós montamos uma, iniciamos um trabalho, por isso que a gente não, eu vou adiantar, mas eu vou pedir o excelentíssimo deputado que a gente possa ter uma outra reunião lá no CREA, se for possível, para a gente dar continuidade no que nós estamos na área de eficiência e transição energética. Só para ilustrar aqui, nós temos um, eu vou entregar o Felipe, as sugestões de uns planos de ação na área climática e temos aqui um plano de ação que começamos junto com os colegas a discutir. Um exemplo que nós temos aqui, que nós temos vários tópicos, planejamento e a transformação de cidades mais inteligentes e sustentáveis, esmagem síria. Por que colocamos isso aqui? a prefeitura do Rio de Janeiro morri. Bom, é só para encerrar, então. Pode concluir, Ali podemos colocar todos os monitoramentos de prevenção de acidentes climáticos, só que está hoje está ligado somente à energia. Então, nossa proposta hoje está ligada à energia, mas podemos estender a outros fatores biológicos, climáticos que atendam à expectativa de emergência. Muito obrigado. Vou deixar com o doutor. Obrigado, doutor Caram. Aproveitar para fazer um desafio ao senhor, no seguinte sentido, o Rio de Janeiro, apesar de cidade tropical, enfim, eu acho que tem as condições necessárias para estar melhor posicionado nesse ranking do que a gente está hoje, em qualquer parâmetro proporcional, se você pegar a população, se você pegar consumo energético, se você pegar pipercapita, qualquer critério proporcional, a gente é o estado mais atrasado na matriz de energia solar do Brasil. Sim. Apesar de ser o segundo estado econômico da federação, o terceiro em população, enfim, o senhor, como engenheiro eletricista e também fazer esse desafio ao CREA, a gente gostaria de, nessa casa, estimular as matrizes energéticas limpas, renováveis, e quais seriam essas dificuldades de implementação no estado do Rio de Janeiro, desde que virou febre, se baratiou muito essa tecnologia e, no Rio de Janeiro, a gente ainda tem muita dificuldade de implementação de energia solar. Você vê pipocando a nível Brasil, a nível mundial, diversos empreendimentos, fazendas, etc., no sistema de mercado livre de energia elétrica e que não acontece no estado do Rio de Janeiro. É, é um desafio, nossa, deputada, é que a legislação do Rio de Janeiro começou tarde, Minas tinha incentivos fiscais, que o Rio de Janeiro veio depois. E nós temos uma concessionária de distribuição de energia elétrica que é a Light, a Enio, em Gervisa, no estado do Rio. São muitas dificuldades, mas nós estamos avançando com os empréstimos, investimentos, com os juros são muito altos, então o Rio peca muito porque não tem os incentivos fiscais, falta uma legislação mais direta. Por exemplo, o Smart City ganhou, quem ganhou essa citação do Rio, uma concorrência de um bilhão de reais, foi o pessoal de São Paulo, o consórcio de São Paulo e quem está executando? O pessoal da Bahia. Então, por que isso? Porque a nossa legislação não prestigia a engenharia local. Isso é uma falha, por isso que, isso aqui não dá para a gente, o assunto é outro. A gente queria ampliar isso, uma outra discussão, como é que a nossa engenharia pode atuar junto à plenária. Eu pergunto, quantos engenheiros tem da Câmara para ajudá-los? Com todo respeito, advogado, economista, administrador, isso é uma autocrítica que eu faço, porque nós também nunca viemos para participar. Eu estou aqui, justamente, eu estou na emergência, eu não queria estar na emergência, mas eu estou aqui para auxiliar, para sair dessa situação de emergência. Onde que vamos arranjar investimento para fazer a prevenção? Nós temos dinheiro agora. O Estado, as leis municipais, as leis estaduais, elas estão em conflito. Você vê a inspeção periódica de gás, que foi feita uma lei. Agora, querem entrar arquiteto, querem entrar contador, está uma bagunça. Aí, a casa mesmo, com o colega... Eu estou nesse tema com a Genesa, aliás, pediu do presidente do CREC. Então, a Genesa joga para os dois lados. Nós temos um problema, o Rio de Janeiro, o deputado, tem que começar a discutir com todos envolvidos aqui. Agora, nós temos uma dificuldade que tem lobista, tem a light, você para pedir uma licença, se você pode levar 30 dias, 60 dias. Então, desanima, às vezes, os investidores, as pessoas trabalharem aqui. Mas isso é uma discussão... Entra nesse desafio com a gente, vamos produzir uma legislação que faça... Nós estamos aqui. ...lhes ao interesse dessa audiência pública. Então, eu convido o deputado lá no CREC, que lá é a nossa área, o nosso terreno, porque aqui a gente fica assim, constrangido a falar situações que podem impactar constrangimento. Então, nós queremos falar a verdade, como é que a gente acha a solução para o Estado do Rio. Para você dizer o seguinte, você tem, doutor, deputado, aqui é a maior engenharia do Brasil e do mundo. Por quê? Quem construiu Comperge, Reneste, Refinaria, Petrobras, Eletrobras, Nuclear, Fulnes está no Rio de Janeiro, porque aqui era o centro da inteligência. Com essa parmonhada de caçar petrolão, caçar cabeça, destruíram a nossa engenharia. Não estou dizendo que a corrupção tem que ser mantida. Mas não se podia destruir a folha de pagamento dos engenheiros. Não se conteve a pena nos apenados. Então, essa discussão é política. Então, o clima é político, o problema do dinheiro é político, mas nós temos que mostrar a engenharia antes da política, senão vai politicar as coisas. Então, nós estamos à disposição a hora que o deputado necessitar e precisar. vamos linkar aí o Guerra, por gentileza. O senhor Marcelo Hess, da Secretaria de Estado de Saúde. Não? Ah, tá. Achei que fosse. Não, presidente. Obrigado. Não se inscreveu? Alguém quer deixar a carinha aqui, não, porque a gente escreveu aqui. Enfim, tá bom. Adriana Bocaiuva, presidente do Comitê da Baía de Guanabara, por gentileza. Adriana é uma grande guerreira e colaboradora dessa comissão muito ativa. Eu vou tirar um minutinho da minha fala para fazer uma menção ao trabalho primoroso que a Casa Fluminense faz para a divulgação de dados dos instrumentos de políticas públicas postos para a defesa da população para a adaptação e mitigação de mudanças climáticas. Então, se chama painel climático. Muito interessante, quem tiver oportunidade de acesso. E que nos alerta para o fato de que, estando na região metropolitana, como é o caso da Baía de Guanabara, a gente tem, o nosso território tem 17 municípios, dos 22 que compõem a região metropolitana, desses municípios, apenas Rio de Janeiro, Niterói e Petrópolis têm planos de adaptação. Então, é para a gente ver o tamanho do problema. O plano diretor desses municípios que estão na região metropolitana, cerca de, sei lá, 90% desses municípios compõem o cadastro de municípios que estão em áreas suscetíveis a alagamento ao deslizamento e, por conta disso, obrigatoriamente, desde 2012, devem, os planos diretores devem respeitar o que está previsto nos planos de bacia e no plano estadual de recursos hídricos, sequer mencionam, aí a minha fala vai para o Felipe, mandarino. Como é que, no município do Rio de Janeiro, que a gente tem um órgão de excelência, como é o caso, do PP, que produz pesquisas e um instrumento legal, como é o plano de adaptação do Rio de Janeiro, a gente não consegue ter a tradução de todos esses dados sobre os riscos que a população corre, não só por inundação, como por deslizamentos e até as secas, as áreas de secas de grandes, de altas temperaturas, como é que a gente não tem o rebatimento disso para os nossos planos diretores, que foi o caso aqui, a gente aprovou um plano diretor, agora, recém-aprovado, que não leva em consideração todos os dados gerados que a gente sabe que vocês têm acertado, 99%, é o que vocês comunicam, de áreas de deslizamento, por exemplo, 98? 88. Eu dei aqui uma exagerada, mas está bom, ainda está em um nível bom. Então, a gente tem, pelo que está ali produzido pela Casa Fluminense, a gente tem, na nossa região metropolitana, a gente tem a cidade de, se não me engano, de Magé, como 66% dos domicílios estão suscetíveis a alagamento, Rio de Janeiro, 15%, e a gente não vê rebatimento disso nos nossos planos diretores. Felipe, como é que a gente faz? Pergunta fácil de responder, a gente sai daqui umas três horas para a gente, brincando, óbvio, com uma coisa que não é para brincar. Já me permitindo pegar o microfone e responder, deputado, por favor. Então, só dando um contexto, o número de 88% em relação, eu mencionei muito brevemente, uma parceria que a gente tem com a NASA na área de prevenção de desastres, a gente tem um modelo, enfim, uma versão... Com a NASA, cara. É. Enfim, interessante. Aí a gente sai quatro horas, se eu for falar desse assunto aqui. Mas a gente tem uma versão que a gente fez local, de um modelo global que eles desenvolveram para predizer deslizamentos em curto prazo, e esse modelo teve uma taxa de 88% de acerto nos testes que a gente fez com chuvas de 2019, aquelas duas chuvas grandes, em fevereiro e abril de 2019. E esse modelo é usado na rotina do cenário de operações, para emitir alerta, é um dos critérios, inclusive, para mudar o nível de cidade, aqueles níveis operacionais e tal. Eu acho que a gente tem um... Eu, pessoalmente, acompanhei o processo de produção do plano diretor, fiz a apresentação sobre esses assuntos, apresentei o mapa das áreas expostas, aliás, no nível do mar, redigi um artigo que fala da rexiga de Marabaia, que está lá, que está aprovado, e que pressupõe, inclusive, fala dessa interação que a gente tem que ter com o governo do Estado, outros municípios, Exército Marinha, que tem as suas atuações ali, inclusive, legais e regionais, territoriais, naquela região da rexiga de Marabaia, e por aí vai. A gente conseguiu trazer alguns elementos para o plano diretor, tem diversos elementos de proteção que estão lá preservados em relação às áreas de encosta. Eu acho que o grande desafio do Rio de Janeiro, da prefeitura, da cidade do Rio, mas não só da cidade, é traduzir para a prática o que, na verdade, a legislação prevê. Muitas vezes a gente vê a ocupação e acha que, se tem aquela ocupação ali, ela está errada, então a legislação... Não, a legislação proibiria que aquilo... Proíbe, não proibiria, proíbe que aquela ocupação estivesse ali. Porém, a ocupação está. E aí é o caso da ocupação informal, e é o caso da falta de política habitacional, foi mencionado aqui, historicamente, tanto nível municipal, estadual, federal, ou uma política habitacional limitada, que não dá conta do tamanho do déficit. Se a gente parar para pensar, e não precisa pensar muito, é esses números que a casa levantou, isso é déficit habitacional. Se tem uma casa que está em área de risco de inundação, isso faz parte do déficit habitacional. A gente está até vendo, eu conversei com o pessoal da casa, eles usaram dados do Serviço Geológico Brasileiro, do CPRM, para fazer esse estudo. A gente tem alguns mapeamentos, no caso do Rio, eles, obviamente, fazem região metropolitana ou o Estado inteiro, então a gente precisa contar com dados que não são os do município. A gente está tentando ver no município do Rio, com os dados que a gente tem, que número que sai, já considerando os dados do censo de 2022 e tal. Mas é um número muito grande, é um número muito grande que pressupõe uma necessidade muito grande de política habitacional forte, para que a gente possa trazer segurança para a população residente na cidade do Rio de Janeiro. Então, tem um elemento da legislação, e a legislação é um reflexo da sociedade, um reflexo do que sai do Executivo, do que acontece na Câmara de Vereadores. A gente está aqui na LERJ, a gente sabe que, enfim, a política é esse jogo, no melhor sentido, o jogo de lidar e defender os interesses e chegar a um produto final que, obviamente, é o resultado, reflete a sociedade, é isso que compõe aqui os deputados, lá no nosso caso os vereadores e tal. Então, o que está aprovado não é necessariamente o que o Executivo mandou, mas também não estou querendo dizer que é pior ou melhor. É o que é. A gente teve chance, sim, no processo, a gente apresentou os estudos sobre nível do mar, sobre deslizamento, sobre N coisas. Aí, não só a gente, Fundação Geo Rio, o Rio tem um comitê técnico do plano diretor que acompanha o processo, então, Rio Água, Geo Rio, Defesa Civil, enfim, os órgãos que lidam com a área de desastres estão ali dentro, opinam e propõem. Então, eu acho que o nosso desafio é, enquanto sociedade, entender o que são as prioridades, o que cada área está exercendo influência e como isso afeta o que é aprovado no final da linha. Então, a gente tem a influência, obviamente, de atores que não estão tão interessados em proteger, estão mais interessados em lucrar, sei lá. Então, a gente tentou empurrar uma legislação que concentrava mais a urbanização na área densa da cidade, infraestruturada, zona norte, centro, mas tem, obviamente, muito interesse, que é legítimo, não estou aqui para contestar, de expandir ocupações para novas áreas. Então, a gente falou aqui isso um pouco hoje da zona oeste, do autódromo, será que aquele autódromo ali é uma boa ideia? Enfim, há N questões que aí eu já estou chegando cada vez mais perto da minha promessa de três horas, então vou parar por aqui. Obrigado. Obrigado, querido. Só ampliar o comentário em cima do que o Felipe falou, que eu acho que é, de alguma forma, pertinente. As câmaras de vereadores fazem audiências públicas. Então, a Câmara do Rio é seríssima, fez audiências públicas por bairro, por região e tal, mas de alguma forma bem esquisita, esse fenômeno comunicacional de massa, de rede social, fez com que a política perdesse um tanto quanto sua capacidade de falar a verdade para as pessoas. Os políticos passaram a agir como um mero fornecedor de um serviço, de um desenvolvimentismo social e econômico que talvez não seja o mais adequado, porque a gente está sempre lidando com a necessidade de hoje e nunca com fornecimento de prevenção e de exercício futuro. Quer dizer, quando você vai discutir um plano diretor, você dificilmente consegue, numa plateia e num debate público desse, discutir a prevenção de uma emergência de um debate climático como esse, mas sim a necessidade imediata da maioria da população, que é habitação, comida e desenvolvimento social, desenvolvimento econômico nesses aspectos. Então, de fato, a gente caminhou muito para o lado do populismo e o reflexo das leis de uso do solo estão aí. A gente vê. E aqui, não estou fazendo uma crítica ao plano diretor que acabou de ser construído e revisado, não, até porque eu acho que ele ficou bastante interessante em vários aspectos, mas uma crítica que eu faço é, por exemplo, a grande covardia que se fez na Zona Oeste. A gente tem que lidar com vários problemas ao mesmo tempo. um deles é o excessivo adensamento e o outro deles é a insegurança pública, o que levou o eixo de desenvolvimento econômico e de moradia todo para a Zona Oeste. Quer dizer, a gente tem cada vez mais nos subúrbios do Rio de Janeiro um aumento na taxa de desocupação, pode citar aqui a Zona Leopoldina, Bom Cesso, Caju, Bom Cesso, Tepenha, vamos colocar assim, uma taxa de desocupação enorme, a própria Tijuca e todo mundo indo para a Barra que é onde vai ter provavelmente maior quantidade de problemas ambientais. Então, fica aqui uma crítica de um jovem político à política do seu tempo que é essa questão de caça-like, desse excessivo ponto político, essa coisa de rede social que prejudica muito o debate sério, uma discussão séria e bons resultados na alocação desses recursos. E, Adriana, parabéns pela sempre participativa interessante fala. Você não pode dizer que é um novo projeto para que possa ter a gente e aí o que está acontecendo na nossa cidade? Porque não sou deputado. Cara, se eu pudesse mandar em todos os astros, eu fazia. Mas, assim, eu acho que isso é uma participação coletiva. De novo, isso daqui que a gente está fazendo, cada mandato dessa casa, a gente segue uma lei simples de oferta e demanda por parte da população. A gente é uma grande caixa de ressonância. Por isso que começou a agir como fornecedor de um serviço que é demandado pela população. Então, se a população em sua maioria não demanda um caminho de discussão sério, um debate sério, a gente fica tendo esse tipo de dificuldade de encontrar soluções mais bem acabadas do que a gente efetivamente tem hoje. E isso se vê muito claramente nesse processo que acontece aqui. Vocês viram aqui nessa mesa acontecer, inclusive, que é essa excessiva polarização. Quer dizer, a política deixou de ser em grande parte um instrumento de pacificação social, um instrumento de colaboração para um fim, para ser um meio de destruir o outro. Entende? Isso que é o bastante preocupante. Isso que a gente tem que efetivamente combater na política e por isso também que eu fiz questão de fazer, citar essa questão que aconteceu com o vereador Cesar Maia, porque eu acho uma sandice você levar aos carnes um cara que é um pai da pátria. que é um pai dessa democracia aqui, deputado constituinte. Se hoje a gente tem o IPP, é graças ao Cesar Maia. Se hoje a gente tem a GeoRi, é graças ao Cesar Maia. Se hoje a gente tem servidor público de carreira na Prefeitura do Rio, porque ninguém queria ficar, é por causa do Cesar Maia. Então, essa coisa, se eu pudesse mudar esse nível de embate para o que seja colaborativo e não desarrasado, eu fazia. Mas, infelizmente, político que acha que é a onda está errado. Onde é o povo, cara? A gente tem que fazer o que é demandado por parte da sociedade, o máximo que a gente pode fazer é alertar e buscar esperançosamente comunicar os nossos anseios e o que a gente acha que é o correto para a parte da população poder seguir. Tem, tem, todo santo dia. Obrigado. O senhor Jorge Antônio, do Sindicato dos Engenheiros, por gentileza. Deputado, eu primeiro queria fazer, quer dizer, já está aí, já está aí, fazer referência à iniciativa da comissão. Eu sou conselheiro do Conema, já fui conselheiro do FECAM, atualmente estou como conselheiro do CBH, que a Adriana falou agora aqui, comecei de bacias. E no município, sou conselheiro do Conceia e foi, na semana passada, foi divulgado o mapa da fome no município do Rio de Janeiro. eu considero que um estudo muito importante, porque você tem um diagnóstico geral da situação no Rio para, inclusive, com o plano de sangue que foi divulgado na UERJ, você ter uma referência de que políticas você pode desenvolver vis-à-vis a dificuldade de você incluir no orçamento recursos para desenvolver determinadas políticas. Eu considero importante, em função de tudo que foi falado aqui, um mapa do meio ambiente do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que isso é fundamental em função desse conjunto de informações que as instituições têm. Eu acho que é um trabalho hercúleo, mas eu acho que, de repente, a Comissão de Meio Ambiente poderia liderar esse processo, junto com as outras frentes parlamentares que tem dentro da LERJ, e dispender um recurso para fazer essa consolidação dessa série de informações que existem e que poderiam fazer uma articulação dessas informações. E outra coisa que se considera importante também é que seja levantado qual é o perfil das instituições hoje, qual é o diagnóstico que tem de quadro técnico, de orçamentos, e como é que está realmente consolidado isso em frente, inclusive, das informações que foram apresentadas aqui. nós temos realmente quadro técnico nessas instituições todas suficientes para fazer esse enfrentamento? Então, as proposições que eu faço. Se tem, Gerra, essa condição de fazer levantamento, eu acho que não é você como assessor, mas é fazer um trabalho e ver como é que pode a LERJ fazer esse levantamento, fazer esse nós tivemos uma luta muito forte porque acredito que os conselhos, acho que nessa nova realidade tem que ser paritários, eu acho que a sociedade tem que estar presente nos conselhos igual com o poder público e não o poder público sufocar a sociedade civil, essa discussão tem que ser com a sociedade civil, então, essa é uma luta que a gente tem e acho que esse trabalho de fazer um levantamento desses estudos todos, quais são as proposições que o Conselho de Recursos Hídricos tem, que o Conema tem, que os comitês de Bacia tem, quais são os estudos que são feitos, se é possível fazer essa consolidação de informações para ter esse diagnóstico, a gente sabe quais são as dificuldades, quais são os enfrentamentos, quais são os impactos ambientais e quais são as dificuldades de você fazer alocação em frente aos impactos que foram sofritos com as populações do estado do Rio de Janeiro, a gente está vendo o Rio Grande do Sul agora, do jeito que foi, mas o Rio de Janeiro, quando teve o impacto na região serrana, o impacto foi muito maior em termos de mortes, desaparecidos, e as situações continuam lá presentes, falam que tem projetos para alocação, mas a especulação imobiliária impede essas políticas sejam realmente efetivadas. Então, as duas proposições que eu faço para a comissão. Obrigado, Sr. Jorge. Muito bom. Por mais que seja o trabalho e o orgulho, acho que o primeiro passo a gente pode dar. Não precisa fazer de estado todo de uma vez, fazer de uma região, e, né, cada... tem que dar o primeiro passo para chegar até o final do caminho. Próxima oradora escrita, amiga querida, Verônica da Mata. Oi? Claro, pode, claro. Trabalha com a gente na comissão. É uma excepcional especialista no tema de mudança climática, aliás, bate o meu gabinete todo dia para falar desse tema, para incluir esse tema nos debates dessa casa, nas emendas aos projetos de lei dos diversos companheiros. Então, Verônica, muito obrigado pela sua colaboração com o Estado do Rio de Janeiro e, em especial, com o nosso mandato com a Comissão de Meio Ambiente, tem a palavra. Eu que agradeço, deputado, sabe o quanto eu admiro pela sua força, sua disponibilidade e efetiva a ação para a nossa defesa e defesa do meio ambiente. Bom, para não demorar muito, eu queria relatar que a Agência Nacional de Águas publicou um estudo esse ano chamado Impacto das Mudanças Climáticas no Geococitos. Não vou discorrer sobre isso, apesar de ter interessante colocação e preocupante colocação do aumento de escassez hídrica no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste e o aumento de pluviosidade na região Sul, o que nos remete à ideia, já que o estudo foi publicado antes dessa tragédia no Rio Grande do Sul, de que não é uma situação pontual. Porque esse é o problema. As situações, muitos creem que as situações são pontuais e elas não são. Elas vão se repetir. É um novo estado da situação, das coisas. mas por que eu citei o estudo? Porque o estudo soma a complexidade da gestão dos recursos hídricos com a imprevisibilidade do que ocorrerá com as mudanças climáticas, as emergências climáticas, o termo que melhor convier. Faz uma colocação muito interessante de que nós vamos ter que trabalhar esses dois fatores, a complexidade e o fato de que não temos realmente certeza do que pode ocorrer, porque isso ainda depende de uma série de ações do humano, de quanto vai parar de produzir carbono, os nossos equívocos de matriz energética, etc., com o fato de que eles escolhem, então, tomarem medidas robustas com estratégias que possam, das diversas situações que possam ocorrer, desde que sejam plausíveis. eu acho que isso não se restringe a uma ação com recursos hídricos, pode ser usado em todas as áreas com essa nova situação que nos traz esse grande enfrentamento. Dito isso, eu queria citar, porque não foi citado aqui, mas mandarino, se eu não me engano, é filho da minha dileta amiga Rita Mandarino? A Mônica, outra mandarinha. Ah, outra mandarinha? Está bom. Esse nome fica bem forte com a Rita para mim, que é uma excelente arquiteta do município. Vamos falar da geleira do fim do mundo, a geleira dos rios do final? Tu eis. Saiu um artigo agora, e aí, por que te faço essa pergunta? Porque, há um pouco mais de dez anos atrás, essa casa fez uma audiência pública sobre aquele estudo do IPP sobre as áreas que seriam alargadas no Rio de Janeiro, de acordo com a diferença e o aumento de nível do mar? Você bem conhece esse trabalho. Que, aliás, sumiu do site. Não, está lá. Está lá? Outro dia procurei para passar para o deputado, não consegui encontrar. Procura nível do mar no Data Rio, o que você vai achar. Está bom, então. Eu vou procurar. Obrigada. Qualquer coisa, entre em contato com a gente por e-mail. Está bom. Depois eu passo. Está bom, obrigado. Saiu um artigo agora, dia 20, sobre a Universidade da Califórnia, de Irvine. Você viu esse artigo? Eu não li o artigo ainda, mas eu li as matérias sobre o tempo de ler o artigo ainda. Eu fui mal induzida para algumas matérias um pouco terroristas, aí eu fui direto no artigo para lê-lo. Sempre a melhor escolha. É. O artigo relata que a geleira do Twaites, tem o que falar? É o nome complicado de falar, tem que falar Twaites, mas eu não vou falar Twaites. Então, Twaites, que é conhecida como a geleira do Juízo Fenal, ela está gelando muito mais rápido do que eles haviam imaginado, porque a água quente está entrando por debaixo dela e está fazendo descolamento do sedimento da rocha e ela vai... O glaciar tem 192 mil quilômetros quadrados. E o que eles achavam que iria um gelo de cerca de 500 anos está previsto agora em poucas décadas. Isso me preocupa e muito em termos de Rio de Janeiro. O que a ação terrorista, alguma especulação, disse? Que isso significaria que em 10 anos o nível do mar ia aumentar a 3 metros. Eu achei isso uma coisa extremamente preocupante. Aí eu fui para o estudo e o estudo relata que seria, se todo o glaciar derretesse, o nível do mar aumentaria em poucas décadas 70 centímetros. O que é muito para o Rio de Janeiro? Se você pensar em... É meteorológico. Se a gente for aumentar o número de turbulências, estou falando de correntes aéreas e marítimas, que a gente deve ter mais ressacas, mais eventos dessa natureza com essas mudanças climáticas. A maré meteorológica soma-se a um metro, um metro e setenta, dá para fazer um bom estrago num estado que é cheio de baixadas. E cheio de baixadas, cujos cômodos da praia foram todos destruídos por pitorescas avenidas litorâneas. Então, não temos proteção nenhuma, o mar adentro é com muita facilidade. Falou-se da rechinha de Marambaia, mas a gente tem outras áreas de baixada, no fundo, a Baía de Guanabara, a Barra da Chuca, a Baixada Campista, etc., etc. Aí essa pergunta fica para você, porque eu acho preocupante, porque, vamos combinar, que não é só esse glaciar que está derretendo. Se esse está derretendo nessa forma, imagina, soma-se os demais, a gente tem uma preocupação real no estado que ocupa eminentemente a costa. Você tem 16 milhões e meio, mais ou menos, de habitantes no Rio de Janeiro, 12 milhões e meio no entorno da Baía de Guanabara, na região metropolitana, os outros 4 milhões e meio, quanto tem no Vale Paraíba? Nem sei, mas a maioria está na costa. Então, é uma questão. E a outra questão, aí fica uma pergunta, apesar da citação do presidente do DRM, eu acho que é para aquele que se sente mais confortável em responder, de como é que a gente coloca na prática, quando eu falo prática, é quem faz ordenamento solo, que é o município, todas essas demandas que estão se apresentando para nós. O presidente do DRM nos colocou aqui muito claramente, nós sabemos que é plausível, que a cidade de Petrópolis é... Gente, eu estou falando assim que eu estou morrendo de frio, eu estou tremendo aqui de frio, magrinha assim, do jeito que eu fiquei, eu estou com muito frio. Que a cidade de Petrópolis é a mais perigosa. E aí eu pergunto, eu passei recentemente em Correias, e dá pavor de ver a quantidade de edificações literalmente dependuradas em áreas de alta declividade. A tragédia da Serra ocorreu em 2011. Depois disso, houve todo... Oh, meu Deus, estou precisando providenciar um casaco, olha coisa boa. Obrigada. A gente já vai para Porto Alegre. Muito obrigada. É, vem esse bom astral. Mas, é... Poxa, porque é quentinho mesmo. Então, como é que a gente chega em uma cidade que já sofreu o que sofreu em 2011, sofreu o que sofreu em 2022? Temos um plano. E chega lá e tem aquelas construções. Basta falar de Correias. Não vou falar de outra cidade. Só Correias. Ali, se você fazer aquela ali de Itaipava para Petrópolis, é apavorante de ver. Então, quem se sentiu? mais confortável? Como é que, na prática, a gente chega na municipalidade para impedir esse tipo de evento? Porque ali eu fico assim, gente, vai cair tudo. E, quando cair, o que a gente vai falar? Bem feito? Eu posso fazer uma resposta não técnica? Claro. Porque acho que todo mundo vai entender. A gente pode começar a loucubrar aqui sobre a legislação aqui, a colar, o povo aprender a votar, o político fazer por onde, as questões de demagogia que a gente já falou. No fundo, no fundo, sabe qual a origem de todos os problemas do Brasil? Porque todo sistema, para funcionar, você pode ter 150 níveis de controle. Vou te dar um exemplo aqui. Eu fiz um estudo uma vez, na época do Pesão, não sei como é que está hoje, que só na Secretaria de Estado de Saúde tinham 13 níveis de controle para execução contratual. 13. Quer dizer, passa para um, passa para outro, passa para outro. Mas podia ter um, ou podia ter mil. Porque isso não importa. Todo sistema para funcionar pressupõe que as pessoas tenham duas coisas. Bom senso e vergonha na cara. Então, quando você não tem um ou outro por qualquer parte desses lados, a coisa não vai funcionar. eu duvido que qualquer prefeito tenha hoje capacidade de, seja fazer remoção ou seja fazer dinheiro para a política habitacional ou mesmo comunicar isso para a população sem um profundo temor de nunca mais ser reeleito. De verdade. De verdade. Então, assim, se eu puder dar uma resposta política, seria essa. Se eu fosse dar uma resposta técnica, aí a gente falaria de legislação, de fiscalização, de controle ambiental, de tudo isso. Então, eu vou voltar aqui ao início da proposta dentro do conceitual, dentro do estudo da Ana. Estratégias e medidas robustas. Porque a situação está aí, deputado. E é grave. E é grave. Então, por exemplo, eu tenho certeza que o estudo que eu já conhecia, o mapa de riscos do DRM, todo prefeito deve ter acesso. Devia estar lá na mesa de cabeceira dele, junto com outras publicações. Então, ele sabe quais são as áreas que estão de maior risco. Então, tem que ter estratégia, tem que ter política pública séria nesse sentido, porque as pessoas podem morrer. Tem um plano geológico da cidade de Petrópolis e o Jair vai fazer outro agora. Vai atualizar o plano, que é de 2006. Foi feito em 2013, em 2011, 2013, o Estado fez. Eu até estava falando, acho que a senhora já estava aqui, que eu assumi lá em dezembro de 2020. E aí, eu quero agradecer ao deputado aqui, porque o que ele falou é o que acontecia. O DRM estava morto. Então, eu tenho mais uma pessoa que está reverberando o que eu falo. E eu tenho a gratidão nesse governo de eu estar recebendo isso. Eu não estou fazendo política aqui, não. Estou colocando o que eu estou vivendo como presidente do DRM. Falei isso para o Luan. Falei, Luan, você está reverberando no que eu falei. O que acontece em Petrópolis diz a história, eu também fiz faculdade de História antes de fazer Direito. Então, diz a história que o Dom Pedro já tinha enchente no rio que tandinha, quando o Dom Pedro foi lá em cima, antes de fazer a cidade, construir a cidade e de virar nele dele. Que o ideal era fazer em Correias. mas o pessoal diz por que vocês são doidos de fazer a cidade aqui? Porque aqui é melhor. E o rio já enchia lá atrás. Petrópolis, hoje, o trabalho que é feito em Petrópolis, me corrija aí os mais técnicos, o meu diretor já foi embora, a população convive com o risco. Existe a convivência com o risco. Quem mora na Ilha Grande convive com o risco. Você não consegue tirar Petrópolis de lá. Por todas as situações que passaram, por todos aqueles que tiveram antes, antecederam no Executivo. Se tomaram ou não, não é o caso aqui, as providências, quem sou eu para estar colocando isso. Então, o que a gente fez foi, reitero aqui, o trabalho, inclusive, da Casa, deputado, através do presidente da Casa, dos secretários lá, que sensibilizaram dentro dessa situação econômica que a gente passa, nós estamos entregando, no final de julho, o mapeamento de risco geológico para Petrópolis, que não era feito há 12 anos. Nós estamos entregando de Petrópolis, para o recurso que nós conseguimos, nós colocamos Petrópolis por ser a cidade mais perigosa do Brasil, e a gente está trabalhando, e o nosso governador é sensível a isso, e a gente vai conseguir entregar, no período de dois, três anos, no mapeamento de risco geológico do Estado. Porque aí cada município vai ter a obrigação, do que a senhora está falando, que o deputado colocou, dele saber para onde ele vai. O mapeamento de risco geológico, ele direciona muitas ações municipais. Para onde o município pode ir, por exemplo, o morro da oficina caiu, para onde que vai se levar aquelas pessoas, o mapeamento vai dizer que determinada área, ela não pode ser construída lá, porque ela tem um risco geológico naquela área. É o que o Rio Grande do Sul vai passar agora lá. Eles vão ter um problema seríssimo nos próximos anos. A gente já está acostumado, a gente já está chicoteado todo verão, a gente toma chicotada nas costas, que todo verão acontecem as mesmas coisas, minimizando pelas ações que estão sendo tomadas. Entendeu? Então, é uma situação complicada, mas Petrópolis, vamos fazer o quê? Você olha Petrópolis, Petrópolis era trepada. E casas maravilhosas, a tragédia, quando vem, deputado, ela não atinge o de poder menor que existia, ela atinge todo mundo. Quando aconteceu em 2010, lá na região do Itaipava, aqueles aras bilionários morreram, foram fortunas que foram ali. Então, atingiu pessoas de muita posse, e pessoas de pouca posse. Quando a tragédia vem, eu vi isso no sul agora. Eu fui lá, fiquei 20 dias, na região serrana. É um troço amarmanjo, é um troço triste demais. Pessoas perderam tudo. Em cidades inteiras. Então, no nosso caso, na nossa cozinha, vamos botar Petrópolis aqui, que o deputado colocou bem, que a gente conseguiu, e está entregando o mapeamento. É um trabalho muito grande, uma licitação muito pesada. A gente, como gestor, assume o risco de todos os atos. Petrópolis, quem mora em Petrópolis, convive com o risco. De todo o ano, toda chuva convive com o risco. Em 2022, aconteceu aquela chuva, às 10h30, de 22h30, 285 milímetros, em um local só. Esse ano, não aconteceu a tragédia, graças a Deus, mas choveu outros lugares do Estado com tragédia também. Mendes morreram pessoas. Mendes, cidade pequena, quem conhece Mendes? Morreu, nós tivemos óbitos em Mendes. Entendeu? Então, é a convivência com o risco. O amigo do Instituto, do IPP, ali sabe muito bem, trabalha aqui. A GeoRi, você falou muito bem, nós, o presidente da GeoRi, me ligou, falou assim, Magal, você está descendo? Vou passar o bastão para você. Eu cheguei na quinta, ele me passou o bastão, eu nem encontrei com ele. O voo que eu cheguei, ele já tinha saído um voo antes, lá de Caxias do Sul. Infelizmente, nós vamos ter que fazer esse trabalho. É um trabalho de prevenção, de não deixar ir para áreas que são, está aqui, as pessoas, vocês que são engenheiros, sabem muito melhor do que eu, que sou gestor, advogado e gestor. mas a ideia é essa, a palavra de ordem hoje é prevenção, é a prevenção, a palavra de ordem mundial é prevenção. Então, só corroborando o que a senhora falou, o pessoal vai ter que viver com risco em Petrópolis e trabalhar para aqui normalmente. Isso vai ter que ser feito um trabalho político de convencimento desses prefeitos, que a situação é séria, para ter consciência disso. Ainda tem um negócio pior, que quando a habitação está ocupada, as prefeituras não podem fazer remoção, só com ordem judicial. Tem que entrar com demolitória. E aí entram os papéis de Ministério Público, de Defensoria e do próprio Poder Judiciário e da celeridade a isso, porque, pelo menos na época que eu era secretário, a gente tinha mais de 4 mil ações demolitórias, subjúdice, e, assim, todas com 15, 20, 30 anos. Você tem uma Rio das Pedras, todo aquele terreno de argila mole, turfa ali e tal, superalagadíssimo. Podia ter sido evitado aquelas tragédias de prédios abano, aquele dominózinho de prédio, o Morro do Bumba, o Jardim Maravilha. Eu desapropriei, já tinha tido 4, 5 desapropriações antes naquele mesmo terreno, e teve reocupação por parte da população, com milícia expandindo seus valores imobiliários ali e tal. São Gonçalo, o Estado pagou para as pessoas saírem e as pessoas receberam o dinheiro e voltaram para as casas. Foi isso que aconteceu lá, inclusive. Quer dizer, e aí a gente tem que ir para o custo-benefício e para a obviedade das coisas. O dinheiro não estica nem dá em árvore. Valia mais a pena tirar 100 pessoas, remover, desapropriar, indenizar, realocar, isso custar quanto? 10 milhões, 15 milhões? Ou fazer dique de um bi? Então... Não garante nada. Então, o Rio de Janeiro vive com essas idiosincrasias e com essas dificuldades de maneira muito forte. Mas, enfim, gente, eu vou dar a polícia errada aqui a sessão sem mais oradores inscritos. Acho que foi suficientemente proveitosa, longa, um grande panorama que a gente tem aqui de vários órgãos. Acho que o grande encaminhamento que a gente pode fazer aqui vai no sentido do que disse o assessor deputado Flávio Serafini, que é a atualização da Lei Estadual de Prevenção e Combate às Mudanças Climáticas, porque essa lei foi oriunda daquela demanda hollywoodiana de Al Gore e companhia. Hoje a gente já tem mais subsídio, mais ciência, mais estudo para efetivamente fazer essa legislação ser menos prescritiva e mais ativa, aplicável ao momento atual. Eu tenho certeza que o Brasil inteiro já está vendo que é uma necessidade premente, que o Brasil, que nunca teve problemas e desastres naturais, começa a ser objeto da sua própria grandeza continental, grande parte é fruto disso, e também das forças naturais que vêm se adensando, recrudescendo em cima do nosso Brasil, em especial o Estado do Rio de Janeiro, tem que atuar a partir de hoje, sob pena de a gente ter um futuro muito difícil para as futuras gerações. Então, fazer um convite a todos os membros da mesa, todos os membros da plateia aqui presentes, no sentido de a gente estudar essa legislação, promover as atualizações necessárias, as sugestões necessárias. Eu vou pedir que a condição enverede por esse caminho, e cada um com a sua sugestão, a gente produza uma legislação ampla, aplicável, robusta, multidisciplinar, como o assunto tem que ser tratado, e, evidentemente, de parte de toda a comissão, de todos os deputados que acompanham, porque acho que as soluções e os méritos dessas soluções não virão de um salvador da pátria, ou de um deputado, mas da coletividade de todos nós, de todos os entes, das forças que compõem a sociedade atuando em conjunto. Então, sob a proteção de Deus também, também acabo aqui por encerrar essa audiência pública. Muito obrigado pela presença de todos, uma belíssima tarde, um ótimo final de semana.